Por uma outra globalização, do pensamento único à consciência universal, de Milton Santos. Prefácio. Este livro quer ser uma reflexão independente sobre nosso tempo, um pensamento sobre seus fundamentos materiais e políticos, uma vontade de explicar os problemas e dores do mundo atual. Mas, apesar das dificuldades da era presente, quer também ser uma mensagem portadora de razões objetivas para prosseguir vivendo e lutando. O trabalho intelectual no qual ele assenta é fruto de nossa dedicação ao entendimento do que hoje é o espaço geográfico, mas é também tributário de outras realidades e disciplinas acadêmicas. Diferentemente de outros livros nossos, o leitor não encontrará aqui listagens copiosas de citações. Tais livros enfocavam questões da sociedade, verdadeiras teses, isso é, demonstrações sustentadas e ambiciosas, dirigidas sobretudo à seara acadêmica, levando por isso o autor a fazer, ao pequeno mundo dos colegas, a concessão das bibliografias copiosas. Todo mundo sabe que essa se tornou quase uma obrigação de schoolership, já que a academia gosta muito de citações quantas vezes ociosas e até mesmo ridículas. Sem dúvida, esse livro também se dirige a estudiosos, mas, sobretudo, deseja alcançar o vasto mundo, o que dispensa a obrigação cerimonial das referências, não quer isso dizer que o autor imagine haver sozinho redescoberto a roda. Sua experiência em diversos momentos do século e em diferentes países e continentes é também a experiência dos outros a quem leu ou escutou. Mas a originalidade é a interpretação, ou a ênfase própria, a forma individual de combinar o que existe e o que é vislumbrado, a própria definição do que constitui uma ideia. Este livro resulta de um longo trabalho, árduo e agradável. A grande maioria de seus capítulos é inédita em sua forma atual e é também, de algum modo, uma reescritura de aulas, conferências, artigos de jornais e revistas, entrevistas à mídia, cada qual oferecendo um nível de discurso e a respectiva dificuldade. Somos muitíssimo gratos a todos os que colaboraram para esse diálogo e até mesmo a aqueles que desconheciam estar participando de uma troca. Entre os primeiros, quero destacar os atuais companheiros do Projeto Acadêmico Ambicioso que desde 1983 venho conduzindo no Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo. Minha incansável colaboradora, doutora Maria Laura Silveira, que leu o conjunto do manuscrito, e a professora doutora Maria Ângela Faguim Pereira Leite, assim como as doutorandas Adriana Bernardes, Silene Gomes e Mônica Arroio, e os mestrandos Elisa Almeida, Fábio Contel, Flávia Grim, Lídia Antônio Giovanni, Marcos Xavier, Paula Borim e Soraya Ramos. Ao Deportamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas que me acolhe e estimula, e particularmente ao Laboratório de Geografia Política e Planejamento Territorial e Ambiental, Laboplan, coordenado por meu velho amigo, Armen Mamigonian. Vão também meus agradecimentos. Estes também incluem os colegas Maria Adélia Ades Souza, Rosa Ester Rosini e Ana Clara Torres Ribeiro, com quem colaboro há cerca de 20 anos. Aos colaboradores gratuitos encontrados em inúmeras viagens pelo país ou participantes de conferências, debates e congressos. Sou também devedor pelas intervenções e sugestões. Sou grato à Folha de São Paulo e ao Correio Brasiliense pela autorização para a republicação de artigos meus na sua forma original modificada. Ainda no capítulo dos agradecimentos, uma palavra especial vai à geógrafa Flávia Grimm, que teve a paciência de acolher os cansativos ditados de manuscrito de que resulta este livro. A assistência da geógrafa Paula Borim outra vez mostrou-se valiosa. Sou também muito sensível ao apoio recebido do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. Essas agências não contribuíram diretamente para uma obra ou pesquisa, sendo sempre um subproduto das demais. Também, como sempre, o estímulo recebido de minha mulher. Marie-Hélène foi muito precioso. Ao contrário de um autor francês, Joël Rosnay, que no prefácio ao seu livro Le Macroscope, surgiu aos seus leitores começaram a leitura por onde quiserem, devo fazer uma outra advertência. Se alguém ler inicialmente ou separadamente os primeiros capítulos, pode considerar o autor pessimista. E quem preferir os últimos poderá imaginá-lo um otimista. Na realidade, o que buscamos foi, de um lado, tratar a realidade tal como ela é. Ainda que se mostre pungente. E, de outro lado, sugerir a realidade tal como ela pode vir a ser. Ainda que, para os céticos, nosso vaticínio atual pareça risonho. A ênfase central do livro vem da convicção do papel da ideologia na produção, disseminação, reprodução e manutenção da globalização atual. Esse papel é também uma novidade do nosso tempo. Daí a necessidade de analisar seus princípios fundamentais, apontando suas linhas de fraqueza e de força. Nossa insistência sobre o papel da ideologia deriva da nossa convicção de que, diante dos mesmos materiais atualmente existentes, tanto é possível continuar a fazer do planeta o inferno, conforme no Brasil estamos assistindo, como também é viável realizar seu contrário. Daí a relevância da política, isto é, da arte de pensar as mudanças e de criar as condições para torná-las efetivas. Aliás, as transformações que a história ultimamente vem mostrando permitem entrever a emergência de situações mais promissoras podem objetar-nos que a nossa crença na mudança do homem é injustificada. E se o que estiver mudando for o mundo, estamos convencidos de que a mudança histórica em perspectiva provirá de um movimento de baixo para cima, tendo como atores principais os países subdesenvolvidos e não os países ricos, os desertados e os pobres e não os opulentos e outras classes obesas, o indivíduo liberado partícipe das novas massas e não o homem acorrentado, o pensamento livre e não o discurso único. Como acreditamos na força das ideias para o bem e para o mal, nesta fase da história, em filigrana aparecerá como constante o papel intelectual no mundo de hoje, isto é, o papel do pensamento livre. Por isso, nos primeiros projetos de redação, havia o intuito de dedicar um capítulo exclusivo à atividade intelectual genuína. Todavia, achei melhor discutir esse papel em diferentes momentos da redação, sempre que a ocasião se levantava. O livro é formado de seis partes, das quais a primeira é a introdução, a segunda inclui capítulos, cinco, e busca mostrar como se deu o processo de produção da globalização. Esse tema já havia sido tratado de alguma forma em outras publicações e livros meus. A terceira parte, formada de seis capítulos, busca explicar por que a globalização atual é perversa, fundada na tirania da informação e do dinheiro, na competitividade, na confusão dos espíritos e na violência estrutural, acarretando o desfalecimento da política feita pelo Estado e a imposição de uma política comandada pelas empresas. A quarta parte mostra as relações mantidas entre a economia contemporânea, sobretudo as finanças, e o território. Esta parte é constituída de seis capítulos, dos quais o último poderia também se incluir na parte seguinte, pois por meio da noção de esquizofrenia do território mostramos como o espaço geográfico constitui um dos limites a essa globalização perversa. É essa ideia de limite à história atual que se impõe na quinta parte em que são mostrados ao mesmo tempo os descaminhos da racionalidade dominante, a emergência de novas variáveis centrais e o papel dos pobres na produção do presente e do futuro. A sexta parte, uma espécie de conclusão, é dedicada ao que imaginamos ser, nesta passagem de século, a transição em marcha. Aqui, os temas versados realçam as manifestações pouco estudadas do país de baixo, desde a cultura até a política. Raciocínio que se aplica também à própria periferia do sistema capitalista mundial. Seja centralidade, apresentamos como um novo fator dinâmico da história. É exatamente porque esses atores eficazes, mas ainda pouco estudados, são largamente presentes que acreditamos não ser a globalização atual irreversível e estamos convencidos de que a história universal apenas começa. Capítulo 1 Introdução Geral O Mundo como fábula, como perversidade e como possibilidade. Vivemos num mundo confuso e confusamente percebido. Haveria nisso um paradoxo pedindo uma explicação? De um lado é abusivamente mencionado o extraordinário progresso das ciências e das técnicas, das quais um dos frutos são os novos materiais artificiais que autorizam a precisão e a intencionalidade. De outro lado, há também referência obrigatória à aceleração contemporânea e todas as vertigens que cria, a começar pela própria velocidade. Todos esses, porém, são dados de um mundo físico fabricado pelo homem, cuja utilização, aliás, permite que o mundo se torne esse mundo confuso e confusamente percebido. Explicações mecanicistas são, todavia, insuficientes. É a maneira como, sobre essa base material, se produz a história humana que é a verdadeira responsável pela criação da Torre de Babel em que vive a nossa era globalizada. Quando tudo permite imaginar que se tornou possível a criação de um mundo veraz, o que é imposto aos espíritos é um mundo de fábulas que se aproveita do alargamento de todos os contextos. Para consagrar um discurso único, seus fundamentos são a informação e o seu império que encontram alicerce na produção de imagens e do imaginário e se põem a serviço do império do dinheiro fundado este na economização e na monetarização da vida social e da vida pessoal. De fato, se desejamos escapar à crença de que esse mundo assim apresentado é verdadeiro e não queremos admitir a permanência de sua percepção enganosa devemos considerar a existência de pelo menos três mundos num só. O primeiro seria o mundo tal como nos fazem vê-lo, a globalização como fábula, o segundo seria um mundo tal como ele é, a globalização como perversidade, e o terceiro o mundo como ele pode ser, uma outra globalização, o mundo tal como nos fazem crer, a globalização como fábula. Este mundo globalizado, visto como fábula, erige como verdade um certo número de fantasias, cuja repetição, entretanto, acaba por se tornar uma base aparentemente sólida de sua interpretação. Maria da Conceição Tavares, Destruição Não Criadora de 1999. A máquina ideológica que sustenta as ações preponderantes da atualidade é feita de peças que se alimentam mutuamente e põem em movimento os elementos essenciais à continuidade do sistema. Damos aqui alguns exemplos. Fala-se, por exemplo, em aldeia global para fazer crer que a difusão instantânea de notícias realmente informa as pessoas. A partir desse mito e do encurtamento das distâncias para aqueles que realmente podem viajar também se difunde a noção de tempo e espaço contraídos. É como se o mundo se houvesse tornado para todos ao alcance da mão. Um mercado avassalador dito global é apresentado como capaz de homogeneizar o planeta quando, na verdade, as diferenças locais são aprofundadas. Há uma busca na uniformidade, ao serviço dos atores hegemônicos, mas o mundo se torna menos unido, tornando mais distante o sonho de uma cidadania verdadeiramente universal. Enquanto isso, o culto ao consumo é estimulado. Fala-se igualmente com a insistência na morte do Estado, mas o que estamos vendo é seu fortalecimento para atender aos reclamos da finança e de outros grandes interesses internacionais em detrimento dos cuidados com as populações cuja vida se torna mais difícil. Esses poucos exemplos recolhidos numa lista interminável permitem indagar-se, no lugar do fim da ideologia proclamado pelos que sustentam a bondade dos presentes processos de globalização, não estaríamos de fato diante da presença de uma idealização em maciça, segundo a qual a realização do mundo atual exige como condição essencial o exercício de fabulações. O mundo como é? A globalização como perversidade. De fato, para a maior parte da humanidade a globalização está se impondo como uma fábrica de perversidades. O desemprego crescente torna-se crônico, a pobreza aumenta e as classes médias perdem em qualidade de vida. O salário médio tende a baixar. A fome e o desabrigo se generalizam em todos os continentes. Novas enfermidades como a SIDA se instalam e velhas doenças supostamente extirpadas fazem seus retornos triunfais. A mortalidade infantil permanece a despeito dos progressos médicos e da informação. A educação de qualidade é cada vez mais inacessível. Alastraram-se e aprofundaram-se males espirituais e morais como os egoísmos, os cinismos, a corrupção. A perversidade sistêmica que está na raiz dessa evolução negativa da humanidade tem relação com a adesão desenfreada aos comportamentos competitivos que atualmente caracterizam as ações hegemônicas. Todas essas mazelas são direta ou indiretamente imputáveis ao presente processo de globalização. O mundo como pode ser? Uma outra globalização. Todavia, podemos pensar na construção de um novo mundo mediante uma globalização mais humana. As bases materiais do período atual são, entre outras, a unicidade da técnica, a convergência dos momentos e o conhecimento do planeta. É nessas bases técnicas que o grande capital se apoia para construir a globalização perversa de que falamos acima. Mas essas mesmas bases técnicas poderão servir a outros objetivos, se forem postas a serviço de outros fundamentos sociais e políticos. Parece que as condições históricas do fim do século XX apontavam para essa última possibilidade. Tais novas condições tanto se dão no plano empírico quanto no plano teórico. Considerando o que atualmente se verifica no plano empírico, podemos, em primeiro lugar, reconhecer um certo número de fatos novos indicativos da emergência de uma nova história. O primeiro desses fenômenos é a enorme mistura de povos, raças, culturas, gostos em todos os continentes. A isso se acrescente, graças aos progressos da informação, a mistura de filosofia em detrimento do racionalismo europeu. Um outro lado de nossa era indicativo da possibilidade de mudanças é a produção de uma população aglomerada em áreas cada vez menores, o que permite um ainda maior dinamismo àquela mistura entre pessoas e filosofias, as massas de que falava Ortega e Gasset na primeira metade do século. A Rebelión de las Massas de 1937 ganham uma nova qualidade em virtude da sua aglomeração exponencial e de sua diversificação. Trata-se da existência de uma verdadeira sociodiversidade. Junte-se a esses fatos à emergência de uma cultura popular que se serve dos meios técnicos antes exclusivos da cultura de massas permitindo-lhe exercer sobre essa última verdadeira revancha ou vingança. É sobre tais alicerces que se justifica o discurso de escassez afinal descoberta pelas massas. A população aglomerada em poucos pontos da superfície da terra constitui uma das bases da reconstrução e de sobrevivência das relações locais abrindo a possibilidade de utilização a serviço dos homens do sistema técnico atual. No plano teórico o que verificamos é a possibilidade de produção de um novo discurso de uma nova meta-narrativa um novo grande relato. Esse novo discurso ganha relevância pelo fato de que pela primeira vez na história dos homens se pode constatar a existência de uma universalidade empírica. A universalidade deixa de ser apenas uma elaboração abstrata na mente dos filósofos para resultar da experiência ordinária de cada homem. De tal modo em um mundo datado como o nosso a explicação do acontecer pode ser feita a partir de categorias de uma história concreta. É isso também que permite conhecer as possibilidades existentes e escrever uma nova história. Capítulo 2 A produção da globalização A globalização é de certa forma o ápice do progresso de internacionalização do mundo capitalista. Para entendê-la como, de resto, a qualquer fase da história há dois elementos fundamentais a levar em conta. O estado das técnicas e o estado da política. Há uma tendência a separar uma coisa da outra. Daí muitas interpretações da história a partir das técnicas. E por outro lado, houve na história humana separação entre as duas coisas. As técnicas são oferecidas como um sistema e realizadas combinadamente através do trabalho e das formas de escolha dos momentos e dos lugares de seu uso. É isso que faz a história. No fim do século XX, graças ao avanço da ciência, produziu-se um sistema de técnicas presidido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao sistema técnico uma presença planetária. Só que a globalização não é apenas a existência desse novo sistema de técnicas. Ela é também o resultado das ações que asseguram a emergência de um mercado dito global, responsável pelo essencial dos processos políticos atualmente eficazes. Os fatores que contribuem para explicar a arquitetura da globalização atual são a unicidade da técnica, a convergência dos momentos, a cognoscibilidade do planeta e a existência de um motor único na história, representado pela mais-valia globalizada. Um mercado global utilizando esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa. Isso poderia ser diferente se seu uso político fosse outro. Esse é o debate central, o único que nos permite ter a esperança de utilizar o sistema técnico contemporâneo a partir de outras formas de ação. Pretendemos aqui enfrentar essa discussão analisando rapidamente alguns de seus aspectos constitucionais mais relevantes. A unicidade técnica O desenvolvimento da história vai de par com o desenvolvimento das técnicas. Kant dizia que a história é um progresso sem fim. Acrescentemos que é também um progresso sem fim das técnicas. A cada evolução técnica, uma etapa histórica se torna possível. As técnicas se dão como famílias. Nunca na história do homem aparece uma técnica isolada. O que se instala são grupos de técnicas, verdadeiros sistemas. Um exemplo banal pode ser dado com a foice, a enxada e o ansínio, que constituem num dado momento uma família de técnicas. Essas famílias de técnicas transportam uma história. Cada sistema técnico representa uma época. em nossa época o que é representativo do sistema de técnicas atual é a chegada da técnica da informação por meio da cibernética, da informática, da eletrônica. Ela vai permitir duas grandes coisas. A primeira é que as diversidades técnicas existentes passam a se comunicar entre elas. A técnica da informação assegura esse comércio que antes não era possível. Por outro lado, ela tem um papel determinante sobre o uso do tempo, permitindo em todos os lugares a convergência dos momentos, assegurando a simultaneidade das ações e, por conseguinte, acelerando o processo histórico. Ao surgir, uma família de técnicas, as outras não desaparecem, continuam existindo, mas o novo conjunto de instrumentos passa a ser usado pelos atores hegemônicos, enquanto não hegemônicos continuam utilizando conjuntos menos atuais e menos poderosos. Quando um determinado ator não tem as condições para mobilizar as técnicas consideradas mais avançadas, torna-se, por isso mesmo, um ator de menor importância no período atual. Na história da humanidade, é a primeira vez que tal conjunto de técnicas envolve o planeta como um todo e faz sentir instantaneamente sua presença. isso, aliás, contamina de forma instantaneamente outras técnicas mais atrasadas. As técnicas características do nosso tempo presente, que sejam em um só ponto de território, têm uma influência marcante sobre o resto do país, o que é bem diferente das situações anteriores. Por exemplo, a estrada de ferro instalada em regiões selecionadas, escolhidas estrategicamente, alcança uma parte do país, mas não tinha uma influência direta determinante sobre o resto do território. Agora não. A técnica da informação alcança a totalidade de cada país direta ou indiretamente. Cada lugar tem acesso ao acontecer dos outros. O princípio de seletividade se dá também como o princípio de hierarquia, porque todos os outros lugares são avaliados e devem se referir àqueles dotados das técnicas hegemônicas. Esse é um fenômeno novo na história das técnicas e na história dos territórios. Antes havia técnicas hegemônicas e não hegemônicas. Hoje, as técnicas não hegemônicas são hegemonizadas. Na verdade, porém, a técnica não pode ser vista como um dado absoluto, mas como técnica já relativizada, isto é, tal como usada pelo homem. As técnicas apenas se realizam tornando-se história com a intermediação da política, isto é, da política das empresas e da política dos estados, conjunta ou separadamente. Por outro lado, o sistema técnico dominante do mundo de hoje tem uma outra característica, isto é, a de ser invasor. Ele não se contenta em ficar ali onde o primeiro se instala e busca espalhar-se na produção e no território. Pode não conseguir, mas é sua vocação. Por exemplo, as empresas globais, essas funcionam a partir de uma fragmentação, já que um pedaço da produção pode ser feito na Tunísia, outro na Malásia e outro no Paraguai. Mas isso é apenas possível porque a técnica hegemônica de que falamos é presente ou passível de presença em toda parte. Tudo se junta e articula depois mediante a inteligência da firma. Senão, não poderia haver empresa transnacional. Há, pois, uma relação estreita entre esse aspecto da economia e da globalização que é a natureza do fenômeno técnico correspondente a esse período histórico. Se a produção se fragmenta tecnicamente, há, do outro lado, uma unidade política de comando. Essa unidade política do comando funciona no interior das firmas, mas não há, propriamente, uma unidade de comando do mercado global. Cada empresa comanda as respectivas operações dentro de sua respectiva topologia, isso é, do conjunto de lugares de sua ação. Enquanto a ação dos estados e das instituições supranacionais não basta para impor uma ordem global, levando ao extremo esse raciocínio. Poder-se ia dizer que o mercado global não existe como tal. há uma relação de causa e efeito entre o progresso técnico atual e as demais condições de implantação do atual período histórico. É a partir da unicidade das técnicas da qual o computador é uma peça central que surge a possibilidade de existir uma finança universal, principal responsável pela imposição a todo o globo de uma mais-valia mundial. sem ela seria também impossível a atuação da unicidade do tempo. O acontecer local está sendo percebido como um elo do acontecer mundial. Por outro lado, sem a mais-valia globalizada e sem essa unicidade do tempo, a unicidade da técnica não teria eficácia. A convergência dos momentos A unicidade do tempo não é apenas o resultado de que, nos mais diversos lugares, a hora do relógio é a mesma. Não é somente isso. Se a hora é a mesma, convergem também os momentos vividos. Há uma confluência dos momentos como resposta àquilo que, do ponto de vista da física, chama-se de tempo real e do ponto de vista histórico será chamado de interdependência e solidariedade do acontecer. Tomada como fenômeno físico, a percepção do tempo real não só quer dizer que a hora dos relógios é a mesma, mas que podemos usar esses relógios múltiplos de maneira uniforme, resultado do progresso científico e técnico, cuja busca se acelerou com o resultado do progresso científico e técnico, cuja busca se acelerou com a Segunda Guerra, a operação planetária das grandes empresas globais vai revolucionar o mundo das finanças permitindo ao respectivo mercado que funcione em diversos lugares durante o dia inteiro. O tempo real também autoriza usar o mesmo momento a partir de múltiplos lugares e todos os lugares a partir de um só deles e em ambos os casos de forma concatenada e eficaz. Com essa grande mudança na história tornamos-nos capazes seja onde for de ter conhecimento do que é o acontecer do outro. Nunca houve antes essa possibilidade oferecida pela técnica à nossa geração de ter em mãos o conhecimento instantâneo do acontecer do outro. Essa é a grande novidade, o que estamos chamando de unicidade do tempo ou convergência dos momentos. A aceleração da história que o fim do século XX testemunha vem em grande parte disso, mas a informação instantânea e a globalização por enquanto não é generalizada e veraz, porque atualmente intermediada pelas grandes empresas de informação. E quem são os autores do tempo real? Somos todos nós? Essa pergunta é um imperativo para que possamos melhor compreender nossa época. A ideologia de um mundo só e a aldeia global considera o tempo real como um patrimônio coletivo da humanidade, mas ainda estamos longe dessa ideia, todavia inalcançável. A história é comandada pelos grandes atores desse tempo real, que são ao mesmo tempo os donos da velocidade e os autores do discurso ideológico. Os homens não são igualmente atores nesse tempo real. fisicamente, isso é, potencialmente ele existe para todos, mas efetivamente, isto é, socialmente, ele é excludente e assegura exclusividades ou, pelo menos, privilégios do uso. Como ele é utilizado por um número reduzido de atores, devemos distinguir entre noção de fluidez potencial e a noção de fluidez efetiva. Se a técnica cria, aparentemente, para todos a possibilidade da fluidez, quem todavia é fluido o bastante? Que empresas são realmente fluidas? Que pessoas? Quem de fato utiliza a seu favor esse tempo real? A quem realmente cabe mais valia criada a partir dessa nova possibilidade de utilização do tempo? Quem pode e quem não pode? Essa discussão leva-nos a uma outra. Na fase atual do capitalismo, ao tomarmos em conta a emergência de um novo fator determinante da história representado pelo que aqui estamos denominando de motor único. Motor único. Este período dispõe de um sistema unificado de técnicas instalados sobre um planeta informado e permitindo ações igualmente globais. Até que ponto podemos falar de uma mais-valia à escala mundial atuando como um motor único de tais ações? Havia, com o imperialismo, diversos motores, cada qual com sua força e alcance próprios. O motor francês, o motor inglês, o motor alemão, o motor português, o belga, o espanhol, etc. Eram todos motores do capitalismo, mas empurravam as máquinas e os homens segundo ritmos diferentes, modalidades diferentes, combinações diferentes, hoje haveria um motor único que é exatamente a mencionada mais-valia universal. Esta tornou-se possível porque a partir de agora a produção se dá à escala mundial por intermédio de empresas mundiais que competem entre si segundo uma concorrência extremamente feroz como jamais existiu. As que resistem e sobrevivem são aquelas que obtêm a mais-valia maior, permitindo-se assim continuar a proceder e a competir. Esse motor único se tornou possível porque nos encontramos em um novo patamar de internacionalização, com uma verdadeira mundialização do produto, do dinheiro, do crédito, da dívida, do consumo, da informação, esse conjunto de mundializações, um sustentado e arrastando a outra, impondo-se mutuamente, é também um fato novo. Um elemento da internacionalização atrai outro, impõe outro, contém e é contido por outro. Esse sistema de forças pode levar a pensar que o mundo se encaminha para algo como uma homogeneização, uma vocação a um padrão único, o que seria devido, de um lado, à mundialização da técnica, de outro, à mundialização da mais-valia. Tudo isso é realidade, mas também e sobretudo tendência, porque em nenhum lugar, em nenhum país, houve completa internacionalização. O que há em toda parte é uma vocação às mais diversas combinações de vetores e formas de mundialização. Pretendemos que a história agora seja movida por esse motor único. Cabe assim indagar qual seria sua natureza. Será ele abstrato? Que é essa mais-valia considerada ao nível global? Ela é fugidia e nos escapa, mas não é abstrata. Ela existe e se impõe como coisa real, embora não seja propriamente mensurável, já que está sempre evoluindo, isto é, mudando. Ela é mundial porque é entretida pelas empresas globais que se valem dos progressos científicos e técnicos disponíveis no mundo e pedem todos os dias mais progresso científico e técnico. A atual competitividade entre as empresas é uma forma de exercício dessa mais-valia universal, que se torna fugidia exatamente porque deixamos o mundo da competição e entramos no mundo da competitividade. O exercício da competitividade torna exponencial a briga entre as empresas e as conduz a alimentar uma demanda de outurna, de mais ciência, mais tecnologia, de melhor organização para manter-se à frente da concorrente. Quando na universidade somos solicitados todos os dias a trabalhar para melhorar a produtividade como se fosse algo abstrato e individual, estamos impelidos a oferecer às grandes empresas possibilidades ainda maiores de aumentar sua mais-valia. Novos laboratórios são chamados a encontrar novas técnicas, os novos materiais, as novas soluções organizacionais e políticas que permitam às empresas fazer crescer sua produtividade e seu lucro. A cada avanço uma empresa ou outra do mesmo ramo solicita inovações que lhe permitam passar à frente da que antes era campeã. Por isso tal mais-valia está sempre ocorrendo quer dizer fugindo para a frente. Um corte no tempo é idealmente possível mas está longe de expressar a realidade atual cruelmente instável. Por isso não se pode desse modo medi-la mas ela existe. Se ela pode parecer abstrata a mais-valia agora universal na verdade se impõe como um dado empírico objetivo quando utilizada no processo da produção e como resultado da competitividade. A cognoscibilidade do planeta O período histórico atual vai permitir o que nenhum outro período ofereceu ao homem isso é a possibilidade de conhecer o planeta extensiva e aprofundadamente. Isso nunca existiu antes e deve-se exatamente aos progressos da ciência e da técnica melhor ainda aos progressos da técnica devido aos progressos da ciência. Este período técnico-científico da história permite ao homem não apenas utilizar o que encontram na natureza. Novos materiais são criados nos laboratórios como um produto da inteligência do homem e precedem a produção dos objetivos. Até a nossa geração utilizávamos os materiais que estavam à nossa disposição mas a partir de agora podemos conceber os objetos que desejamos utilizar e então produzimos a matéria-prima indispensável a sua fabricação. Sem isso não teria sido possível fazer os satélites que fotografam os planetas a intervalos regulares permitindo uma visão mais completa e detalhada da Terra. Por meio dos satélites passamos a conhecer todos os lugares e observar outros astros. O funcionamento do sistema solar torna-se mais perceptível enquanto a Terra é vista em detalhe pelo fato de que os satélites repetem suas órbitas podendo captar movimentos sucessivos isso é não mais apenas retratos momentâneos e fotografias isoladas do planeta isso não quer dizer que tenhamos assim os processos históricos que movem o mundo mas ficamos mais perto de identificar os momentos dessa evolução os objetos retratados nos dão geometrias não propriamente geografias porque nos chegam como objetos em si sem a sociedade vivendo dentro deles o sentido que tem as coisas isto é seu verdadeiro valor é o fundamento da correta interpretação de que tudo existe sem isso corremos o risco de não ultrapassar uma interpretação coisicista de algo que é mantido muito mais que uma simples coisa como os objetos da história estes estão sempre mudando de significado com o movimento das sociedades e por intermédio das ações humanas sempre renovadas com a globalização e por meio da empirização da universalidade que ela possibilitou estamos mais perto de construir uma filosofia das técnicas e das ações correlatas que seja também uma forma de conhecimento concreto do mundo tomado como um todo e das particularidades dos lugares que incluem condições físicas naturais ou artificiais e condições políticas as empresas na busca da mais-valia desejada valorizam diferentemente as localizações não é qualquer lugar que interessa a tal ou qual firma a cognoscibilidade do planeta constitui um dado essencial a operação das empresas e a produção do sistema histórico atual um período que é uma crise a história do capitalismo pode ser dividida em períodos pedaços de tempo marcados por certa coerência de suas variáveis significativas que evoluem diferentemente mais dentro de um sistema um período sucede a outro mas não podemos esquecer que os períodos são também antecedidos e sucedidos por crises isto é momentos em que a ordem estabelecida entre as variáveis mediante uma organização é comprometida torna-se impossível harmonizá-las quando uma dessas variáveis ganha expressão maior e introduz um princípio na desordem essa foi evolução comum a toda história do capitalismo até recentemente o período atual escapa essa característica porque ele é ao mesmo tempo um período e uma crise isto é a presente fração do tempo histórico constitui uma verdadeira superposição entre período e crise revelando características de ambas as situações como um período e como crise a época atual mostra-se aliás como coisa nova como o período as suas variáveis características instalam-se em toda parte e a tudo influenciam direta ou indiretamente daí a denominação de globalização como crise as mesmas variáveis construtoras do sistema estão continuamente chocando-se e exigindo novas definições e novos arranjos trata-se porém de uma crise persistente dentro de um período com características duradouras mesmo se novos contornos aparecem este período e esta crise são diferentes daqueles do passado porque os dados motores e os respectivos suportes que constituem fatores de mudança não se instalam gradativamente como antes nem tampouco são o privilégio de alguns continentes e países como outrora tais fatores dão-se concomitantemente e se realizam com muita força em toda parte defrontamos-nos agora com uma subdivisão extremada do tempo empírico cuja documentação tornou-se possível por meio das técnicas contemporâneas o computador é um instrumento de medida e ao mesmo tempo o controlador do uso do tempo essa multiplicação do tempo é na verdade potencial porque de fato cada ator pessoa empresa instituição lugar utiliza diferentemente tais possibilidades e realiza diferentemente a velocidade do mundo por outro lado e graças sobretudo aos progressos das técnicas da informática os fatores hegemônicos de mudança contagiam os demais ainda que a presteza e o alcance desse contágio sejam diferentes segundo as empresas os grupos sociais as pessoas os lugares por intermédio do dinheiro o contágio das lógicas redutoras típicas do processo da globalização leva a toda parte a um nexo contábil que avassala tudo os fatores de mudança acima enumerados são pela mão dos autores hegemônicos incontroláveis cegos egoisticamente contraditórios o processo da crise é permanente o que temos são crises sucessivas na verdade trata-se de uma crise global cuja evidência tanto se faz por meio de fenômenos globais como de manifestações particulares neste ou naquele país neste ou naquele momento mas para produzir um novo estágio de crise nada é duradouro então nesse período histórico a crise é estrutural por isso quando se buscam soluções não estruturais o resultado é a geração de mais crise o que é considerado solução parte do exclusivo interesse dos atores hegemônicos tendendo a participar de sua própria natureza e de suas próprias características tirania do dinheiro e tirania da informação são os pilares da produção da história seria impossível a regulação pelas finanças daí o papel avassalador do sistema financeiro e a permissividade do comportamento dos atores hegemônicos que agem sem contrapartida levando ao aprofundamento da situação isso é da crise a associação entre a tirania do dinheiro e a tirania da informação conduz desse modo a aceleração dos processos hegemônicos legitimados pelo pensamento único enquanto os demais processos acabam por ser deglutidos ou se adaptam passivo ou ativamente tornando-se hegemonizados em outras palavras os processos não hegemônicos tendem seja a desaparecer fisicamente seja a permanecer mas de forma subordinada exceto em algumas áreas da vida social e em certas frações do território onde podem manter-se relativamente autônomos isso é capazes de uma reprodução própria mas tal situação é sempre precária seja porque os resultados localmente obtidos são menores seja porque os respectivos agentes são permanentemente ameaçados pela concorrência das atividades mais poderosas no período histórico atual o estrutural dito dinâmico é também crítico isso se deve entre outras razões ao fato de que a era presente se caracteriza pelo uso extremado de técnicas e de normas o uso extremado das técnicas e a proeminência do pensamento técnico conduzem a necessidade obsessiva de normas essa pletora normativa é indispensável à eficácia da ação como porém as atividades hegemônicas tendem a uma centralização consecutiva a concentração da economia aumenta a inflexibilidade dos comportamentos acarretando o mal estar no corpo social a isso se acrescente o fato de que graças ao casamento entre as técnicas normativas e a normalização técnica e política da ação correspondente a própria política acaba por instalar-se em todos os interstícios do corpo social seja como necessidade para o exercício das ações dominantes seja como reação a essas mesmas ações mas não é propriamente de política que se trata mas de simples acúmulo de normalizações particularistas conduzidas por atores privados que ignoram o interesse social ou que tratam de modo residual é uma outra razão pela qual a situação normal é de crise ainda que os famosos desequilíbrios macroeconômicos se instalem o mesmo sistema ideológico que justifica o processo de globalização ajudando a considerá-lo o único caminho histórico acaba também por impor uma certa visão da crise e a aceitação dos remédios sugeridos em virtude disso todos os países lugares e pessoas passam a se comportar isto é a organizar sua ação como se tal crise fosse a mesma para todos e como se a receita para afastá-la devesse ser geralmente a mesma na verdade porém a única crise que os responsáveis desejam afastar é a crise financeira e não qualquer outra aí está na verdade uma causa para mais aprofundamento da crise real econômica social política e moral que caracteriza nosso tempo uma globalização perversa introdução os últimos anos do século 20 testemunharam grandes mudanças em toda face da terra o mundo tornara-se unificado em virtude das novas condições técnicas bases sólidas para a ação humana mundializada esta entretanto impõe-se a maior parte da humanidade como uma globalização perversa consideramos em primeiro lugar a emergência de uma dupla tirania a do dinheiro e a da informação intimamente relacionadas ambas juntas fornecem as bases do sistema ideológico que legitima as ações mais características da época e ao mesmo tempo buscam formar segundo um novo etos as relações sociais e interpessoais influenciando o caráter das pessoas a competitividade sugerida pela produção e pelo consumo é a fonte de novos totalitarismos mais facilmente aceitos graças a confusão dos espíritos que se instala tem as mesmas origens a produção na base mesma vida social de uma violência estrutural facilmente visível nas formas de agir dos estados das empresas e dos indivíduos a perversidade sistêmica é um dos seus corolários dentro desse quadro as pessoas sentem-se desamparadas o que também constitui uma incitação a que adotem em seus comportamentos ordinários práticas que há alguns decênios atrás eram moralmente condenadas a um verdadeiro retrocesso quanto a noção de bem público e de solidariedade do qual é emblemático o encolhimento das funções sociais e políticas do estado com a ampliação da pobreza e os crescentes agravos à soberania enquanto se amplia o papel político das empresas na regulação da vida social a tirania da informação e do dinheiro e o atual sistema ideológico entre os fatores constitutivos da globalização em seu caráter perverso atual encontram-se a forma como a informação é oferecida à humanidade e a emergência do dinheiro em estado puro como um motor da vida econômica e social são duas violências centrais alicerces do sistema ideológico que justifica as ações hegemônicas e leva ao império das fabulações as percepções fragmentadas e ao discurso único do mundo base dos novos totalitarismos isto é dos globalitarismos a que estamos assistindo a violência da informação um dos traços marcantes do atual período histórico é pois o papel verdadeiramente despótipo da informação conforme já vimos as novas condições técnicas deveriam permitir a ampliação do conhecimento do planeta dos objetivos que o formam das sociedades que o habitam e dos homens em sua realidade intrínseca todavia nas condições atuais as técnicas da informação são principalmente utilizadas por um punhado de atores em função de seus objetivos particulares essas técnicas de informação por enquanto são apropriadas por alguns estados e por algumas empresas aprofundando assim os processos de criação de desigualdades é desse modo que a periferia do sistema capitalista acaba se tornando ainda mais periférica seja porque não dispõe totalmente dos novos meios de produção seja porque ele escapa a possibilidade de controle o que é transmitido a maioria da humanidade é de fato uma informação manipulada que em lugar de esclarecer confunde isso é tanto mais grave porque nas condições atuais da vida econômica e social a informação constitui um dado essencial e imprescindível mas na medida em que o que chega às pessoas como também às empresas e instituições hegemonizadas é já o resultado de uma manipulação tal informação se apresenta como ideologia o fato de que no mundo de hoje o discurso antecede quase obrigatoriamente uma parte substancial das ações humanas sejam elas a técnica a produção o consumo o poder explica o porquê da presença generalizada do ideológico em todos esses pontos não é de estranhar depois que a realidade e ideologias se confundam na apreciação do homem comum sobretudo porque a ideologia se insere nos objetos e apresenta-se como coisa estamos diante de um novo encantamento do mundo no qual o discurso e a retórica são o princípio e o fim esse imperativo e essa onipresença da informação são insidiosos já que a informação atual tem dois rostos um pelo qual ela busca instruir e um outro pelo qual ela busca convencer este é o trabalho da publicidade se a informação tem hoje essas duas caras a cara de convencer se torna muito mais presente na medida em que a publicidade se transformou em algo que antecipa a produção brigando pela sobrevivência e hegemonia em função da competitividade as empresas não podem existir sem publicidade que se tornou o nervo do comércio há uma relação carnal entre o mundo da produção da notícia e o mundo da produção das coisas e das normas a publicidade tem hoje uma penetração muito grande em todas as atividades antes havia uma incompatibilidade ética entre anunciar e exercer certas atividades como na profissão médica ou na educação hoje propaga-se tudo e a própria política é em grande parte subordinada às suas regras as mídias nacionais se globalizam não apenas pela chatice e mesmice das fotografias e dos títulos mas pelos protagonistas mais presentes falsificam-se os eventos já que não é propriamente o fato o que a mídia nos dá mas uma interpretação isso é a notícia Pierre Nora em um bonito texto cujo título é o retorno do fato em história novos problemas 1974 lembra que na aldeia o testemunho das pessoas que veiculam o que aconteceu pode ser cortejado com o testemunho do vizinho numa sociedade complexa como a nossa somente vamos saber o que houve na rua ao lado dois dias depois mediante uma interpretação marcada pelos humores visões preconceitos e interesses das agências o evento já é entregue maquiado ao leitor ao ouvinte ao telespectador e é também por isso que se produzem no mundo de hoje simultaneamente fábulas e mitos fábulas uma dessas fabulações é a tão repetida ideia global Otávio Yanni teorias da globalização 1996 o fato de que a comunicação se tornou possível a escala do planeta deixando saber instantaneamente o que se passa em qualquer lugar permitiu que fosse cunhada essa expressão quando na verdade ao contrário do que se dá nas verdadeiras aldeias é frequentemente mais fácil comunicar com quem está longe do que com o vizinho quando essa comunicação se faz na realidade ela se dá com a intermediação de objetos a informação sobre o que acontece não vem da interação entre as pessoas mas do que é veiculado pela mídia uma interpretação interessada se não interesseira dos fatos um outro mito é do espaço tempo contraídos graças outra vez aos prodígios da velocidade só que a velocidade apenas está ao alcance de um número limitado de pessoas de tal forma que segundo as possibilidades de cada um as distâncias tem significações e efeitos diversos e o uso do mesmo relógio não permite igual economia de tempo a aldeia global tanto quanto espaço-tempo contraído permitiram imaginar a realização do sonho de um mundo só já que pelas mãos do mercado global coisas relações dinheiros gostos largamente se difundem por todos os continentes raças línguas religiões como se as particularidades tecidas ao longo de séculos houvessem sido todas esgarçadas tudo seria conduzido e ao mesmo tempo homogeneizado pelo mercado global regulador será todavia esse mercado regulador? será ele global? o fato é que apenas três praças nova york londres e tóquio concentram mais de metade de todas as transações e ações as empresas transnacionais são responsáveis pela maior parte do comércio dito mundial os 47 países menos avançados representam juntos apenas 0,3% do comércio mundial em lugar dos 2,3% em 1960 enquanto 40% do comércio dos Estados Unidos ocorre no interior das empresas Eni Chomsky Folha de São Paulo 25 de abril de 1993 fala-se também de uma humanidade desterritorializada uma de suas características sendo o desfalecimento das fronteiras como imperativo da globalização e a essa ideia dever-se-ia uma outra a da existência já agora de uma cidadania universal de fato as fronteiras mudaram de significação mas nunca estiveram tão vivas na medida em que o próprio exercício das atividades globalizadas não prescinde de uma ação governamental capaz de torná-las efetivas dentro de um território a humanidade desterritorializada é apenas um mito por outro lado o exercício da cidadania mesmo se avança a noção de moralidade internacional é ainda um fato que depende da presença e da ação dos Estados Nacionais esse mundo como fábula é alimentado por outros ingredientes entre os quais a politização das estatísticas a começar pela forma pelo qual é feita a comparação da riqueza entre as nações no fundo nas condições atuais o chamado produto nacional bruto é apenas um nome fantasia do que poderíamos chamar de produto global já que as quantidades que entram nessa contabilidade são aquelas que se referem às operações que caracterizam a própria globalização afirma-se também que a morte do Estado melhoraria a vida dos homens e a saúde das empresas na medida em que permitiria a ampliação da liberdade de produzir consumir e viver tal neoliberalismo seria o fundamento da democracia observando o funcionamento concreto da sociedade econômica e da sociedade civil não é difícil constatar que são cada vez menor número as empresas que se beneficiam desse desmaio do Estado enquanto a desigualdade entre os indivíduos aumenta sem essas fábulas e mitos este período histórico não existiria como é também não seria possível a violência do dinheiro este só se torna violento e tirânico porque é servido pela violência da informação esta se prevalece do fato de que no fim do século 20 a linguagem ganha autonomia constituindo sua própria lei isso facilita a entronização de um subsistema ideológico sem o qual a globalização em sua forma atual não se explicaria sem essas fábulas e mitos este período histórico não existiria como é também não seria possível a violência do dinheiro este só se torna violento e tirânico porque é servido pela violência da informação esta se prevalece do fato de que no fim do século 20 a linguagem ganha autonomia constituindo sua própria lei isso facilita a entronização de um subsistema ideológico sem o qual a globalização em sua forma atual não se explicaria a violência do dinheiro a internacionalização do capital financeiro amplia-se recentemente por várias razões na fase histórica atual as mega firmas devem obrigatoriamente preocupar-se com o uso financeiro do dinheiro que obtém as grandes empresas são quase que compulsoriamente ladeadas por grandes empresas financeiras essas empresas financeiras das multinacionais utilizam em grande parte a poupança dos países em que se encontram quando uma firma de qualquer outro país se instala num país C ou D as poupanças internas passam a participar da lógica financeira e do trabalho financeiro dessa multinacional quando expatriado esse dinheiro pode regressar ao país de origem na forma de crédito e de dívida quer dizer por intermédio das grandes empresas globais o que seria poupança interna transforma-se em poupança externa pela qual os países recipiendários devem pagar juros extorsivos o que sai do país como royalties inteligência comprada pagamento de serviços ou remessa de lucros volta como crédito e dívida a aceitação de um modelo econômico em que o pagamento da dívida é prioritário implica a aceitação da lógica desse dinheiro nas condições atuais de economia internacional o financeiro ganha uma espécie de autonomia por isso a relação entre a finança e a produção entre o que agora se chama economia real e o mundo da finança dá lugar àquilo que Marx chamava de loucura especulativa fundada no papel do dinheiro em estado puro este se torna o centro do mundo é o dinheiro como simplesmente dinheiro recriando seu fetichismo pela ideologia o sistema financeiro descobre fórmulas imaginosas inventa sempre novos instrumentos multiplica o que chama de derivativos que são formas sempre renovadas de oferta dessa mercadoria aos especuladores o resultado é a especulação exponencial assim redefinida vai se tornar algo indispensável intrínseco ao sistema graças aos processos técnicos da nossa época é o tempo real que vai permitir a rapidez das operações e a volatilidade dos assets e a finança move a economia e a deforma levando seus tentáculos a todos os aspectos da vida por isso é lícito falar de tirania do dinheiro se o dinheiro em estado puro se tornou despótico isso também se deve ao fato de que tudo se torna valor de troca a monetarização da vida cotidiana ganhou no mundo inteiro um enorme terreno nos últimos 25 anos essa presença do dinheiro em toda parte acaba por constituir um dado ameaçador da nossa existência cotidiana as percepções fragmentadas e o discurso único do mundo é a partir dessa generalização e dessa coisificação da ideologia que de um lado se multiplicam as percepções fragmentadas e de outro pode estabelecer-se um discurso único do mundo com implicações na produção econômica e nas visões da história contemporânea na cultura de massa e no mercado global as bases materiais históricas dessa mitificação estão na realidade da técnica atual a técnica apresenta-se ao homem comum como um mistério e uma banalidade de fato a técnica é mais aceita que compreendida tudo como parece dela depender ela se apresenta como uma necessidade universal uma presença indiscutível dotada de uma força quase divina a qual homens acabam se rendendo sem buscar entendê-la é um fato comum no cotidiano de todos por conseguinte uma banalidade mas seus fundamentos e seu alcance escapam a percepção imediata daí seu mistério tais características alimentam seu imaginário alicerçado nas suas relações com a ciência na exigência da racionalidade no absolutismo com que a serviço do mercado conforma os comportamentos tudo isso fazendo crer na sua inevitabilidade quando o sistema político formado pelos governos e pelas empresas utiliza os sistemas técnicos contemporâneos e seu imaginário para produzir a atual globalização aponta-nos para formas de relações econômicas implacáveis que não aceitam discussão e exigem obediência imediata sem a qual os autores são expulsos da cena ou permanecem escravos de uma lógica indispensável ao funcionamento do sistema como um todo é uma forma de totalitarismo muito forte e insidiosa porque se baseia em noções que parecem centrais a própria ideia da democracia liberdade de opinião de imprensa tolerância utilizadas exatamente para suprir a possibilidade de conhecimento do que é o mundo e o que são os países e os lugares competitividade consumo confusão dos espíritos globalitarismo nesse mundo globalizado a competitividade o consumo a confusão dos espíritos constituem baluartes do presente estado de coisas a competitividade comanda nossas formas de ação o consumo comanda nossas formas de inação e a confusão desses espíritos impede nosso entendimento do mundo do país do lugar da sociedade e de cada um de nós mesmos a competitividade a ausência de compaixão nos últimos cinco séculos de desenvolvimento e expansão geográfica do capitalismo a concorrência se estabelece como regra agora a competitividade toma o lugar da competição a concorrência atual não é mais velha concorrência sobretudo porque chega eliminando toda forma de compaixão a competitividade tem a guerra como norma há a todo custo que vencer o outro esmagando-o para tomar seu lugar os últimos anos do século XX foram emblemáticos porque neles se realizaram grandes concentrações grandes fusões tanto na órbita da produção como na das finanças e da informação esse movimento marca um ápice do sistema capitalista mas é também indicador de seu paradoxismo já que a identidade dos atores até então mais ou menos visível agora finalmente aparece aos olhos de todos essa guerra com a norma justifica toda forma de apelo à força a que assistimos em diversos países um apelo não dissimulado utilizado para diminuir os conflitos e consequências dessa ética da competitividade que caracteriza nosso tempo ora é isso também que justifica os individualismos arrebatadores e possessivos individualismos na vida econômica a maneira como as empresas batalham umas com as outras individualismos na ordem política a maneira como os partidos frequentemente abandonam a ideia de política para se tornarem simplesmente eleitoreiros individualismos na ordem do território as cidades brigando umas com as outras em regiões reclamando soluções particularistas também na ordem social e individual são individualismos arrebatadores e possessivos que acabam de constituir o outro como coisa comportamentos que justificam todo o desrespeito às pessoas são afinal uma das bases da sociabilidade atual aliás a maneira como as classes médias no Brasil se constituíram entroniza a lógica dos instrumentos em lugar da lógica das finalidades e convoca os pragmatismos a se tornarem triunfantes para tudo também contribui a perda de influência da filosofia na formulação das ciências sociais cuja interdisciplinaridade acaba por buscar inspiração na economia daí o empobrecimento das ciências humanas e a consequente dificuldade para interpretar o que vai pelo mundo já que a ciência econômica se torna cada vez mais uma disciplina da administração das coisas ao serviço de um sistema ideológico é assim que se implantam novas concepções sobre o valor a atribuir a cada objeto a cada indivíduo a cada relação cada lugar legitimando novas modalidades novas regras da produção e do consumo e novas formas financeiras e da contabilidade nacional esta aliás se reduz a ser apenas um nome e fantasia de uma suposta contabilidade global algo que inexiste de fato mas é tomado como parâmetro esta é uma das bases do subsistema ideológico que comanda outros subsistemas da vida social formando uma constelação que tanto orienta e dirige a produção da economia como também a produção da vida essa nova lei do valor que é uma lei ideológica do valor é filha direta da competitividade e acaba por ser responsável também pelo abandono da noção e do fato da solidariedade daí as fragmentações resultantes daí a ampliação do desemprego daí o abandono da educação daí o desapreço à saúde como um bem individual e social inalienável daí todas as formas perversas de sociabilidade que já existem ou se estão preparando neste país para fazer dele ainda mais um país fragmentado cujas diversas parcelas de modo a assegurar sua sobrevivência imediata serão jogadas umas contra as outras e convidadas a uma batalha sem quartel o consumo e o seu despotismo também o consumo muda de figura ao longo do tempo falava-se antes de autonomia da produção para significar que uma empresa ao assegurar uma produção buscava também manipular a opinião pela via da publicidade nesse caso o fato gerador do consumo seria a produção mas atualmente as empresas hegemônicas produzem o consumidor antes mesmo de produzir os produtos um dado essencial do entendimento do consumo é que a produção do consumidor hoje precede a produção dos bens e dos serviços então na cadeia causal a chamada autonomia da produção cede lugar ao despotismo do consumo daí o império da informação e da publicidade tal remédio teria 1% de medicina e 99% de publicidade mas todas as coisas no comércio acabam por ter essa composição publicidade mais materialidade publicidade mais serviços e esse é o caso de tantas mercadorias cuja circulação é fundada numa propaganda insistente e frequentemente enganosa há toda essa maneira de organizar o consumo para permitir em seguida a organização da produção tais operações podem tornar-se simultâneas diante do tempo do relógio mas do ponto de vista da lógica é a produção da informação e da publicidade que precede desse modo vivemos cercados por todos os lados por esse sistema ideológico tecido ao redor do consumo e da informação ideologizados esse consumo ideologizado e essa informação ideologizada acabam por ser o motor de ações públicas e privadas esse par é ao mesmo tempo fortíssimo e fragilíssimo de um lado é muito forte pela sua eficácia atual sobre a produção e o consumo mas de outro lado ele é muito fraco muito débil desde que encontremos a maneira de defini-lo como um dado de sistema mais amplo o consumo é o grande emoliente produtor e encorajador de mobilismos ele é também um veículo de narcisismos por meio dos seus estímulos estéticos morais sociais e aparece como o grande fundamentalismo do nosso tempo porque alcança e envolve toda a gente por isso o entendimento do que a mundo passa pelo consumo e pela competitividade ambos fundados no mesmo sistema da ideologia consumismo e competitividade levam ao emagrecimento moral e intelectual da pessoa a redução da personalidade da visão do mundo convidando também a esquecer a oposição fundamental entre a figura do consumidor e a figura do cidadão é certo que no Brasil tal oposição é menos sentida porque em nosso país jamais houve figura do cidadão as classes chamadas superiores incluindo as classes médias jamais quiseram ser cidadãs os pobres jamais puderam ser cidadãos as classes médias foram condicionadas a apenas querer privilégios e não direitos e isso é um dado essencial do entendimento do Brasil de como os partidos se organizam e funcionam de como a política se dá de como a política se move é daí também as camadas intelectuais tem responsabilidade porque transladaram sem maior imaginação e originalidade a condição da classe média europeia lutando pela ampliação dos direitos políticos econômicos e sociais para o caso brasileiro e atribuindo assim por equívoco a classe média brasileira um papel de modernização e de progresso que pela sua própria constituição ela não poderia ter a informação totalitária e a confusão dos espíritos tudo isso se deve em grande parte ao fato de que o fim do século XX erigiu como um dado central do seu funcionamento o despotismo da informação relacionado em certa medida com o próprio nível alcançado pelo desenvolvimento da técnica atual tão necessitada de um discurso como as atividades hegemônicas são hoje todas elas fundadas nessa técnica o discurso aparece como algo capital na produção da existência de todos essa imprescindibilidade de um discurso que antecede a tudo a começar pela própria técnica a produção o consumo e o poder abre a porta à ideologia antes era corrente discutir-se a respeito da oposição entre o que era real e o que não era entre o erro e o acerto o erro e a verdade a essência e a aparência hoje essa discussão talvez não tenha sequer cabimento porque a ideologia se torna real e está presente como realidades sobretudo por meio dos objetos os objetos são coisas são reais eles se apresentam diante de nós não apenas como um discurso mas como um discurso ideológico que nos convoca malgrado nós há uma forma de comportamento e esse império dos objetos tem um papel relevante na produção desse novo homem apequenado que estamos todos ameaçados de ser até a segunda guerra mundial tínhamos em torno de nós alguns objetos os quais comandávamos hoje meio século depois o que há em torno é uma multidão de objetos todos ou quase todos querendo nos comandar uma das grandes diferenças entre o mundo de há 50 anos e o mundo de agora é esse papel de comando atribuído aos objetos e são objetos carregando uma ideologia que lhes é entregue pelos homens do marketing e do design a serviço do mercado do imperialismo ao mundo de hoje o capitalismo concorrencial buscou a unificação do planeta mas apenas obteve uma unificação relativa aprofundada sobre o capitalismo monopolista graças aos progressos técnicos alcançados nos últimos dois séculos e possibilitando uma transição para a situação atual de neoliberalismo agora se pode de alguma forma falar numa vontade de unificação absoluta alicerçada na tirania do dinheiro e da informação produzindo em toda parte situações nas quais tudo isto é coisas homens ideias comportamentos relações lugares é atingido em cada um desses momentos são diferentes as relações entre o indivíduo e a sociedade entre o mercado e a solidariedade até recentemente havia a busca de um relativo reforço mútuo das ideias e da realidade de autonomia individual com a vontade de produção de indivíduos fortes e de cidadãos e da ideia e da realidade de uma sociedade solidária com o Estado crescentemente empenhado em exercer uma regulação redistributiva as situações eram diferentes segundo os continentes e países e se o quadro acima referido não constituía uma realidade completa essa era uma aspiração generalizada ao longo da história passada do capitalismo paralelamente a evolução das técnicas ideias morais e filosóficas se difundem assim como sua realização política e jurídica de modo que os costumes as leis os regulamentos as instituições jurídicas e estatais buscavam realizar ao mesmo tempo mais controle social e também mais controle sobre as ações individuais limitando a ação daqueles vetores que deixados sozinhos levariam a eclosão de egoísmos o exercício da força bruta e a desníveis sociais cada vez mais agudos na fase atual de globalização o uso das técnicas conhece uma importante mudança qualitativa e quantitativa passamos de um uso imperialista que era também um uso desigual e combinado segundo os continentes e lugares a uma presença obrigatória em todos os países dos sistemas técnicos hegemônicos graças ao papel unificador das técnicas da informação o uso imperialista das técnicas permitia pela via da política uma certa convivência de níveis diferentes de formas de técnicas e de formas organizacionais dos diversos impérios tal situação permanece praticamente por um século sem que as diferenças de poder entre os impérios fosse causa de conflitos duráveis entre eles e perto deles o próprio imperialismo era diferencial tal característica sendo consequência da subordinação do mercado à política seja a política internacional seja a política interior a cada país ou a cada conjunto imperial com a globalização as técnicas se tornaram mais eficazes sua presença se confunde com o ecúmeno seu encadeamento praticamente espontâneo se reforça e ao mesmo tempo o seu uso escapa sob muitos aspectos ao domínio da política isso torna subordinado ao mercado globalitarismos e totalitarismos como as técnicas hegemônicas atuais são todas elas filhas filhas da ciência e como sua utilização se dá ao serviço do mercado esse amálgama produz um ideário da técnica e do mercado que é santificado pela ciência considerada ela própria e infalível essa aliás é uma das fontes de poder do pensamento único tudo o que é feito pela mão dos vetores fundamentais da globalização parte das ideias científicas indispensáveis à produção aliás acelerada de novas realidades de tal modo que as ações assim criadas se impõem como soluções únicas nas condições atuais a ideologia é reforçada de uma forma que seria impossível a um quarto de século já que primeiro as ideias e sobretudo as ideologias se transformaram em situações enquanto as situações se tornaram em si mesmas ideias ideias do que fazer ideologias e impregnam de volta a ciência que santifica as ideologias e legitima as ações uma ciência cada vez mais redutora e reduzida mais distante da busca da verdade desse conjunto de variáveis decorrem também outras condições da vida contemporânea fundadas na matematização da existência carregando consigo uma crescente sedução pelos números um uso mágico das estatísticas é também a partir desse quadro que se pode interpretar a serialização do que falava Sartre em Questions de Método Critique de la Ration de la Tétique 1960 em tais condições instalam-se a competitividade o salve-se quem puder a volta ao canibalismo e a supressão da solidariedade acumulando dificuldades para um convívio saudável e para o exercício da democracia enquanto esta é reduzida a uma democracia de mercado e amesquinhada como eleitoralismo isso é consumo de eleições as pesquisas perfilam-se como um aferidor quantitativo da opinião da qual acaba de ser uma das formadoras levando tudo isso ao empobrecimento do debate de ideias e a própria morte como regra de vida mediante a exacerbação do consumo dos narcisismos do imediatismo do egoísmo do abandono da solidariedade como implantação galopante de uma ética pragmática individualista é dessa forma que a sociedade e os indivíduos aceitam dar a Deus a generosidade a solidariedade é a emoção com a entronização do reino do cálculo a partir do cálculo econômico e da competitividade são todas essas condições para a difusão de um pensamento e de uma prática totalitárias esses totalitarismos se dão na esfera do trabalho como por exemplo num mundo agrícola modernizado onde os atores subalternizados convivem como num exército submetidos a uma disciplina militar o totalitarismo não é porém limitado à esfera do trabalho escorrendo para a esfera da política e das relações interpessoais invadindo o próprio mundo da pesquisa e do ensino universitário mediante um cerco às ideias cada vez menos dissimulado cabe nos mesmo indagar diante dessas novas realidades sobre a pertinência da presente utilização de concepções já ultrapassadas de democracia opinião pública cidadania conceitos que necessitam urgente revisão sobretudo nos lugares onde essas categorias nunca foram claramente definidas nem totalmente exercitadas nossa grande tarefa hoje é a elaboração de um novo discurso capaz de desmitificar a competitividade e o consumo e ele atenuar se não desmanchar a confusão dos espíritos a violência estrutural e a perversidade sistêmica fala-se hoje muito em violência e é geralmente admitido que é quase um estado uma situação característica do nosso tempo todavia dentre as violências do que se fala a maior parte é sobretudo formada de violências funcionais derivadas enquanto a atenção é menos voltada para o que preferimos chamar de violência estrutural que está na base da produção das outras e constitui a violência central original por isso acabamos por apenas condenar as violências periféricas particulares a nosso ver a violência estrutural resulta da presença e das manifestações conjuntas nessa era da globalização do dinheiro em estado puro da competitividade em estado puro e da potência em estado puro cuja associação conduz a emergência de novos totalitarismos e permite pensar que vivemos numa época de globalitarismo muito mais do que de globalização paralelamente evoluímos de situações em que as perversidades se manifestavam de forma isolada para uma situação na qual se instala em um sistema de perversidade que ao mesmo tempo é resultado e causa da legitimação do dinheiro em estado puro da competitividade em estado puro e da potência em estado puro consagrando afinal o fim da ética e o fim da política o dinheiro em estado puro com a globalização impõe-se uma nova noção de riqueza da prosperidade e equilíbrio macroeconômico conceitos fundados no dinheiro em estado puro e aos quais todas as economias nacionais são chamadas a se adaptar a noção e a realidade da dívida internacional também derivam dessa mesma ideologia o consumo tornado um denominador comum para todos os indivíduos atribui um papel central o dinheiro nas suas diferentes manifestações juntos o dinheiro e o consumo aparecem como reguladores da vida individual o novo dinheiro torna-se onipresente fundado numa ideologia esse dinheiro sem medida se torna a medida geral reforçando a vocação para considerar a acumulação como uma meta em si mesmo na realidade o resultado dessa busca tanto pode levar a acumulação para alguns como ao endividamento para a maioria nessas condições firma-se um círculo vicioso dentro do qual o medo e o desamparo se criam mutuamente e a busca desenfreada do dinheiro tanto é uma causa como uma consequência do desamparo e do medo o resultado objetivo é a necessidade real ou imaginada de buscar mais dinheiro e como este em seu estado puro é indispensável a existência das pessoas das empresas e das ações as formas pelas quais ele é obtido sejam quais forem já se encontram antecipadamente justificadas a competitividade em estado puro a necessidade de capitalização conduz a adotar como regra a necessidade de competir em todos os planos disse que as nações necessitam competir entre elas o que todavia é duvidoso e as empresas certamente competem por um quinhão sempre maior do mercado mas a estabilidade de uma empresa pode depender de uma pequena ação desse mercado a sobrevivência está sempre por um fio no mundo globalizado regiões e cidades são chamadas a competir e diante das regras atuais da produção dos imperativos atuais do consumo a competitividade se torna também uma regra da convivência entre as pessoas a necessidade de competir é aliás legitimada por uma ideologia largamente aceita e difundida na medida em que a desobediência às suas regras implica perder posições e até mesmo desaparecer do cenário econômico criam-se desse modo novos valores em todos os planos uma nova ética pervasiva e operacional em face dos mecanismos da globalização concorrer e competir não são a mesma coisa a concorrência pode até ser saudável sempre que a batalha entre os agentes para melhor empreender uma tarefa e obter melhores resultados finais exige o respeito a certas regras de convivência pré-estabelecidas ou não já a competitividade se funda na invenção de novas armas de luta num exercício em que a única regra é a conquista da melhor posição a competitividade é uma espécie de guerra em que tudo vale e desse modo sua prática provoca um afrouxamento dos valores morais e um convite ao exercício da violência a potência em estado puro para exercer a competitividade em estado puro e obter o dinheiro em estado puro o poder a potência deve ser também exercido em estado puro o uso da força acaba se tornando uma necessidade não há outro telos outra finalidade que o próprio uso da força já que ela é indispensável para competir e fazer mais dinheiro isso vem acompanhado pela necessidade de responsabilidade perante o outro a coletividade próxima e a humanidade em geral por exemplo a ideia de que o desemprego é o resultado de um jogo simplório entre formas técnicas e decisões microeconômicas das empresas é uma simplificação originada dessa confusão como se a nação não devesse solidariedade a cada um dos seus membros o abandono da ideia de solidariedade está por trás desse entendimento da economia e conduz ao desamparo em que vivemos hoje jamais houve na história um período em que o medo fosse tão generalizado e alcançasse todas as áreas de nossa vida medo do desemprego medo da fome medo da violência medo do outro tal medo se espalha e se aprofunda a partir de uma violência difusa mais estrutural típica do nosso tempo cujo entendimento é indispensável para compreender de maneira mais adequada questões como a dívida social e a violência funcional hoje tão presentes no cotidiano de todos a perversidade sistêmica seja qual for o ângulo pelo qual se examinem as situações características do período atual a realidade é uma fábrica de perversidade a fome deixa de ser um fato isolado ou ocasional e passa a ser um dado generalizado e permanente ela atinge 800 milhões de pessoas espalhadas por todos os continentes sem exceção quando os progressos da medicina e da informação deviam autorizar uma redução substancial dos problemas de saúde sabemos que 14 milhões de pessoas morrem todos os anos desde o quinto ano de vida 2 bilhões de pessoas sobrevivem sem água potável nunca na história houve um tão grande número de deslocados e refugiados o fenômeno do sem teto curiosidade na primeira metade do século 20 hoje é um fato banal presente em todas as grandes cidades do mundo o desemprego é algo tornado comum ao mesmo tempo ficou mais difícil do que antes atribuir educação de qualidade e mesmo acabar com o analfabetismo a pobreza também aumenta no fim do século 20 havia mais de 600 milhões de pobres do que em 1960 e 1,4 bilhão de pessoas ganham menos do que um dólar por dia tais números podem ser na verdade ampliados porque ainda que os métodos quantitativos da estatística enganam ser pobre não é apenas ganhar menos do que uma soma arbitrariamente fixada ser pobre é participar de uma situação estrutural com uma posição relativa inferior dentro da sociedade como um todo e essa condição se amplia para um número cada vez maior de pessoas o fato porém é que a pobreza tanto quanto o desemprego agora são considerados como algo natural inerente a seu próprio processo junto ao desemprego e a pobreza absoluta registre-se o empobrecimento relativo de camadas cada vez maiores graças a deterioração do valor do trabalho no México a parte de trabalho na renda nacional cai de 36% na década de 70 para 23% em 1992 vivemos num mundo de exclusões agravadas pela desproteção social a panágio do modelo neoliberal que é também criador de insegurança na verdade a perversidade deixa de se manifestar por fatos isolados atribuídos a distorções da personalidade para se estabelecer como um sistema a nosso ver a causa essencial da perversidade sistêmica é a instituição por lei geral da vida social da competitividade como regra absoluta uma competitividade que escorre sobre todo o edifício social o outro seja ele empresa instituição ou indivíduo aparece como um obstáculo a realização dos fins de cada um e deve ser removido por isso sendo considerado uma coisa decorre ainda aí a celebração dos egoísmos o alastramento dos narcisismos a banalização da guerra de todos contra todos com a utilização de qualquer que seja o meio para obter o fim colimado isso é competir e se possível vencer daí a difusão também generalizada de outro subproduto da competitividade isso é a corrupção esse sistema de perversidade inclui a morte da política com P maiúsculo já que a condução do processo político passa a ser atribuído das grandes empresas junte-se a isso o processo de conformação da opinião pelas mídias um dado importante no movimento de alienação trazido com a substituição do debate civilizatório pelo discurso único do mercado daí o ensinamento e o aprendizado de comportamentos dos quais estão ausentes objetivos finalísticos e éticos assim elaborado o sistema da perversidade legítima a preeminência de uma ação hegemônica mas sem responsabilidade e a instalação sem contrapartida de uma ordem entrópica com a produção natural de desordem para tudo isso também contribui o estabelecimento do império do consumo dentro do qual se instalam consumidores mais que perfeitos Milton Santos o espaço do cidadão 1988 levados a negligência em relação a cidadania e seu corolário isso é o menos preso quanto a liberdade cujo culto é substituído pela preocupação com a incolumidade esta reacende egoísmos e é um dos fermentos da quebra de solidariedade entre pessoas classes e regiões incluam-se também nessa lista dos processos característicos da instalação do sistema da perversidade ampliação das desigualdades de todo gênero interpessoais de classes regionais internacionais as antigas desigualdades somam-se novas os papéis dominantes legitimados pela ideologia e pela prática da competitividade são a mentira com o nome do segredo da marca o engordo como nome de marketing a dissimulação e o cinismo com os nomes de tática e estratégia é uma situação na qual se produz a glorificação da esperteza negando a sinceridade e a glorificação da avareza negando a generosidade desse modo o caminho fica aberto ao abandono das solidariedades e ao fim da ética mas também da política para o triunfo das novas virtudes pragmáticas o ideal de democracia plena é substituído pela construção de uma democracia de mercado na qual a distribuição do poder é tributária da realização dos fins últimos do próprio sistema globalitário estas são as razões pelas quais a vida normal de todos os dias está sujeita a uma violência estrutural que aliás é a mãe de todas as outras violências da política dos estados à política das empresas façamos um regresso muito breve ao começo da história humana quando o homem em sociedade relacionando-se diretamente com a natureza constrói a história nesse começo dos tempos os laços entre território político economia cultura e linguagem eram transparentes nas sociedades que os antropólogos europeus e norte-americanos orgulhosamente chamaram de primitivas a relação entre os setores da vida social também se dava diretamente não havia praticamente intermediações poder-se ia considerar que existia uma territorialidade genuína a economia e a cultura dependiam do território a linguagem era uma emanação do uso do território pela economia e pela cultura e a política também estava com ele intimamente relacionada havia por conseguinte uma territorialidade absoluta no sentido de que em todas as manifestações essenciais de sua existência os moradores pertenciam àquilo que lhes pertencia isto é o território isso criava um sentido de identidade entre as pessoas e o seu espaço geográfico que eles atribuíam em função da produção necessária sobrevivência do grupo uma noção particular de limites acarretando paralelamente uma compartimentação do espaço o que também produzia uma ideia de domínio para manter a identidade e os limites era preciso ter clara essa ideia de domínio de poder a política do território tinha as mesmas bases que a política da economia da cultura da linguagem formando um conjunto indissociável criava-se paralelamente a ideia de comunidade um contexto limitado no espaço sistemas técnicos sistemas filosóficos toda relação do homem com a natureza é portadora e produtora de técnicas que se foram enriquecendo diversificando e avolumando ao longo do tempo nos últimos séculos conhecemos um avanço dos sistemas técnicos até que no século 18 surgem as técnicas das máquinas que mais tarde vão se incorporar ao solo como próteses proporcionando ao homem um menor esforço na produção no transporte e nas comunicações mudando a face da terra alterando as relações entre países e sociedades e indivíduos as técnicas oferecem respostas à vontade de evolução dos homens e definidas pelas possibilidades que criam são a marca de cada período da história a vida assim realizada por meio dessas técnicas é pois cada vez menos subordinada ao aleatório e cada vez mais exige dos homens comportamentos previsíveis essa previsibilidade de comportamento assegura de alguma maneira uma visão mais racional do mundo e também dos lugares e conduz a uma organização sociotécnica do trabalho do território e do fenômeno do poder daí o desencantamento progressivo do mundo no século 18 aconteceram dois fenômenos extremamente importantes um é a produção das técnicas das máquinas que revalorizam o trabalho e o capital requalificam os territórios permitem a conquista de novos espaços abrem horizontes para a humanidade esse século marca o reforço do capitalismo e também a entrada em cena do homem como um valor a ser considerado o nascimento da técnica das máquinas o reforço da condição técnica na vida social e individual e as novas concepções sobre o homem se corporificam com as ideias filosóficas que se iriam tornar forças da política este é um outro dado importante o século 18 produziu os enciclopedistas e a revolução americana a revolução francesa respostas políticas às ideias filosóficas no momento em que o capitalismo também se reforçava se as técnicas houvessem sido entregues inteiramente às mãos capitalistas sem que pelo outro lado surgissem as ideias filosóficas que também eram ideias morais o mundo teria se organizado de forma diferente se ao lado desses progressos de técnica a serviço da produção e do capitalismo não houvesse a progressão das ideias teríamos tido uma eclosão muito maior do utilitarismo com uma prática mais avassaladora do lucro e da concorrência ao contrário foi estabelecida a possibilidade de enriquecer moralmente o indivíduo a mesma ética glorificava o indivíduo responsável e a coletividade responsável ambos eram responsáveis indivíduo e coletividade eram chamados a criar juntos um enriquecimento recíproco que iria apontar para a busca da democracia por intermédio do Estado Nacional do Estado do Direito e do Estado Social e para a produção da cidadania plena reivindicação que se foi afirmando ao longo desses séculos certamente a cidadania nunca chegou a ser plena mas quase alcançou esse estágio em certos países durante os chamados 30 anos gloriosos do fim da Segunda Guerra Mundial e essa quase plenitude era paralela à quase plenitude da democracia a cidadania plena é um dique contra o capital pleno Tecnociência Globalização e História Sem Sentido A globalização marca um momento de ruptura nesse processo de evolução social e moral que se vinha fazendo nos séculos precedentes é irônico recordar que o progresso técnico aparecia desde os séculos anteriores como uma condição para realizar essa sonhada globalização com a mais completa humanização da vida no planeta finalmente quando esse progresso técnico alcança um nível superior a globalização se realiza mas não a serviço da humanidade a globalização mata a noção de solidariedade devolve o homem à condição primitiva do cada um por si e como se voltássemos a ser animais da selva reduz as noções de moralidade pública e particular a um quase nada o período atual tem como uma das bases desse casamento entre ciência e técnica essa tecnociência cujo uso é condicionado pelo mercado por conseguinte trata-se de uma técnica e de uma ciência seletivas como frequentemente a ciência passa a produzir aquilo que interessa ao mercado e não a humanidade em geral o progresso técnico e científico não é sempre um progresso moral pior talvez do que isso a ausência desse progresso moral e tudo que é feito a partir dessa ausência vai pesar fortemente sobre o modelo de construção histórica dominante no último quartel do século XX essa globalização tem de ser encarada a partir de dois processos paralelos de um lado dá-se a produção de uma materialidade ou seja das condições materiais que nos cercam e que são a base da produção econômica dos transportes e das comunicações de outro há a produção de novas relações sociais entre países classes e pessoas a nova situação conforme já acentuamos vai se alicerçar em duas colunas centrais uma tem como base o dinheiro e a outra se funda na informação dentro de cada país sobretudo entre os mais pobres informação e dinheiro mundializados acabam por se impor como algo autônomo em face da sociedade e mesmo da economia tornando-se um elemento fundamental da produção e ao mesmo tempo da geopolítica isto é das relações entre países e dentro de cada nação a informação é centralizada nas mãos de um número extremamente limitado de firmas hoje o essencial do que no mundo se lê tanto em jornais como em livros é produzido a partir de meia dúzia de empresas que na realidade não transmitem novidades mas as reescrevem de maneira específica apesar de as condições técnicas da informação permitirem que toda a humanidade conheça tudo o que o mundo é acabamos na realidade por não sabê-lo por causa dessa intermediação deformante o mundo se torna fluido graças à informação mas também ao dinheiro todos os contextos se intrometem e se superpõem corporificando um contexto global no qual as fronteiras se tornam prosas para o dinheiro e para a informação além disso o território deixa de ter fronteiras rígidas o que leva ao enfraquecimento e a mudança de natureza dos estados nacionais o discurso que ouvimos todos os dias para nos fazer crer que deve haver menos estado vale-se dessa mencionada porosidade mas sua base essencial é o fato de que os condutores da globalização necessitam de um estado flexível aos seus interesses as privatizações são a mostra de que o capital se tornou devorante guloso ao extremo exigindo sempre mais querendo tudo além disso a instalação desses capitais globalizados supõe que o território se adapte às suas necessidades de fluidez investindo pesadamente para alterar a geografia das regiões escolhidas de tal forma o estado acaba por ter menos recursos para tudo que é social sobretudo no caso das privatizações caricatas como no modelo brasileiro que financia as empresas estrangeiras candidatas à compra do capital social nacional não é que o estado se ausente ou se torne menor ele apenas se omite quanto ao interesse das populações e se torna mais forte mais ágil mais presente ao serviço da economia dominante as empresas globais e a morte da política a política agora é feita no mercado só que esse mercado global não existe como ator mas como ideologia um símbolo os atores são as empresas globais que não tem preocupações éticas nem finalísticas dir-se-á que no mundo de competitividade ou se é cada vez mais individualista ou se desaparece então a própria lógica de sobrevivência da empresa global sugere que funcione sem nenhum altruísmo mas se o estado não pode ser solidário e a empresa não pode ser altruísta a sociedade como um todo não tem quem avalha agora se fala muito num terceiro setor em que as empresas privadas assumiriam um trabalho de assistência social antes deferido ao poder público caber-lhes-ia desse modo escolher quais os beneficiários privilegiando uma parcela da sociedade e deixando a maior parte de fora haveria frações do território da sociedade a serem deixadas por conta desde que não convenham o cálculo das firmas essa política das empresas equivale à decretação da morte política a política por definição é sempre ampla e supõe uma visão de conjunto ela apenas se realiza quando existe a consideração de todos e de tudo quem não tem visão de conjunto não chega a ser político e não há política apenas para os pobres como não há apenas para os ricos a eliminação da pobreza é um problema estrutural fora daí o que se pretende é encontrar formas e proteção a certos pobres e a certos ricos escolhidos segundo os interesses dos doadores mas a política tem de cuidar do conjunto de realidades e do conjunto de relações nas condições atuais e de um modo geral estamos assistindo a não política isto é a política feita pelas empresas sobretudo as maiores quando uma grande empresa se instala chega com suas normas quase todas extremamente rígidas como essas normas rígidas são associadas ao uso considerado adequado das técnicas correspondentes o mundo das normas se adensa porque as técnicas em si mesmas também são normas pelo fato de que as técnicas atuais são solidárias quando uma se impõe cria-se a necessidade de trazer outras sem as quais aquela não funciona bem cada técnica propõe uma maneira particular de comportamento envolve suas próprias reclamentações e por conseguinte traz para os lugares novas formas de relacionamento o mesmo se dá com as empresas é assim que também se alteram as relações sociais dentro de cada comunidade muda a estrutura do emprego assim como as outras relações econômicas sociais culturais e morais dentro de cada lugar afetando igualmente o orçamento público tanto na rubrica da receita como no capítulo da despesa um pequeno número de grandes empresas que se instala acarreta para a sociedade como um todo um pesado processo de desequilíbrio todavia mediante o discurso oficial tais empresas são apresentadas como salvadoras dos lugares e são apontadas como credoras de reconhecimento pelos seus aportes de emprego e modernidade daí a crença de sua indispensabilidade fator presente guerra entre os lugares e em muitos casos de sua atitude de chantagem distante do poder público ameaçando ir embora quando não atendidas em seus reclamos assim o poder público passa a ser subordinado compelido arrastado à medida que se impõe esse nexo das grandes empresas instala-se a semente da ingovernabilidade já fortemente implantada no Brasil ainda que sua dimensão não tenha sido adequadamente avaliada à medida que os institutos encarregados de cuidar do interesse geral são enfraquecidos com o abandono da noção e da prática da solidariedade estamos pelo menos a médio prazo produzindo as precondições da fragmentação e da desordem claramente visíveis no país por meio do comportamento dos territórios isto é da crise praticamente geral dos estados e dos municípios em meio século três definições da pobreza os países subdesenvolvidos conheceram pelo menos três formas de pobreza paralelamente três formas de dívida social no último meio século a primeira seria o que ousadamente chamaremos de pobreza incluída uma pobreza acidental às vezes residual sazonal produzida em certos momentos do ano uma pobreza intersticial e sobretudo sem vasos comunicantes depois chega uma outra reconhecida e estudada como uma doença da civilização então chamada de marginalidade tal pobreza era produzida pelo processo econômico da divisão do trabalho internacional ou interna admita-se que poderia ser corrigida o que era buscado pelas mãos do governo e agora chegamos ao terceiro tipo a pobreza estrutural que de um ponto de vista moral e político equivale a uma dívida social ela é estrutural e não mais local nem mesmo nacional torna-se globalizada presente em toda parte no mundo há uma disseminação planetária e uma produção globalizada da pobreza ainda que esteja mais presente nos países já pobres mas é também uma produção científica portanto voluntária da dívida social para a qual na maior parte do planeta não se buscam remédios a pobreza incluída antes as situações de pobreza podiam ser definidas como reveladoras de uma pobreza acidental residual estacional intestinal vista como desadaptação local aos processos mais gerais de mudança ou como inadaptação entre condições naturais e condições sociais era uma pobreza que se produzia num lugar e não se comunicava a outro lugar então nem a cidade nem o território nem a própria sociedade eram exclusiva ou majoritariamente movidos por driving forces compreendidas pelo processo de racionalização a presença das técnicas coladas ao território ou inerentes à vida social era relativamente pouco expressiva reduzindo assim a eficácia dos processos racionalizadores porventura vigentes na vida econômica cultural social e política desse modo a racionalidade da existência não constituía um dado essencial do processo histórico limitando-se a alguns aspectos isolados da sociabilidade a produção da pobreza iria buscar suas causas em outros fatores na situação que estamos descrevendo as soluções ao problema eram privadas assistencialistas locais e a pobreza era frequentemente apresentada como um acidente natural social em um mundo onde o consumo ainda não estava largamente difundido e o dinheiro ainda não constituía um nexo social obrigatório a pobreza era menos discriminatória daí poder-se falar de pobres incluídos a marginalidade nem em um segundo momento a pobreza é identificada como a doença da civilização cuja produção acompanha o próprio processo econômico agora o consumo se impõe como um dado importante pois constitui o centro da explicação das diferenças e da percepção das situações dois fatores jogam um papel fundamental ampliam-se de um lado as possibilidades de circulação e de outro graças às formas modernas de difusão das inovações a informação constitui um dado revolucionário nas relações sociais o radiotransitor era o grande símbolo a ampliação do consumo ganha sim as condições materiais e psicológicas necessárias dando à pobreza novos conteúdos e novas definições além da pobreza absoluta cria-se e recria-se incessantemente uma pobreza relativa que leva a classificar os indivíduos pela sua capacidade de consumir e pela forma como fazem o estabelecimento de índices de pobreza e miséria utiliza esses componentes ainda nesse segundo momento que coincide com a generalização e o sucesso da ideia de subdesenvolvimento e das teorias destinadas a combatê-lo os pobres eram chamados de marginais para superar tal situação considerada indesejável torna-se também generalizada a preocupação dos governos e das sociedades nacionais por meio de suas elites intelectuais e políticas com o fenômeno da pobreza o que leva a uma busca de soluções de Estado para esse problema considerado grave mas não insolúvel o êxito do Estado do bem-estar em tantos países da Europa Ocidental e a notícia das preocupações dos países socialistas para com a população em geral funcionavam como inspiração aos países pobres todos comprometidos ao menos ideologicamente com a luta contra a pobreza e suas manifestações ainda que não lhes fosse possível alcançar a realização do estado de bem-estar mesmo em países como o nosso o poder público é forçado a encontrar fórmulas saídas a remedos de solução havia uma certa vergonha de não enfrentar a questão a pobreza estrutural globalizada o último período no qual nos encontramos revela uma pobreza de novo tipo uma pobreza estrutural globalizada resultante de um sistema de ação deliberada examinado o processo pelo qual o desemprego é gerado e a remuneração do emprego se torna cada vez pior ao mesmo tempo que o poder público se retira das tarefas de proteção social é lícito considerar que a atual divisão administrativa do trabalho e a ausência deliberada do estado de sua missão social de regulação estejam contribuindo para uma produção científica globalizada e voluntária da pobreza agora ao contrário das duas fases anteriores trata-se de uma pobreza pervasiva generalizada permanente global pode-se de algum modo admitir a existência de algo como um planejamento centralizado da pobreza atual ainda que seus atores sejam muitos o seu motor essencial é o mesmo dos outros processos definidores de nossa época a pobreza atual resulta da convergência de causas que se dão em diversos níveis existindo como vasos comunicantes e como algo racional o resultado necessário do presente processo um fenômeno inevitável considerado até mesmo um fato natural alcançamos assim uma espécie de naturalização da pobreza que seria politicamente produzida pelos atores globais com a colaboração consciente dos governos nacionais e contrariamente as situações precedentes com a convivência de intelectuais contratados ou apenas contratados para legitimar essa naturalização nessa última fase os pobres não são incluídos nem marginais eles são excluídos a divisão do trabalho era até recentemente algo mais ou menos espontâneo agora não hoje ela obedece a cânones científicos por isso a consideramos uma divisão do trabalho administrada e é movida por um mecanismo que traz consigo a produção das dívidas sociais e a disseminação da pobreza numa escala global saímos de uma pobreza para entrar em outra deixa-se de ser pobre em um lugar para ser pobre em outro nas condições atuais é uma pobreza quase sem remédio trazida não apenas pela expansão do desemprego como também pela redução do valor do trabalho é o caso por exemplo dos Estados Unidos apresentado como o país que tem resolvido um pouco menos mal a questão do desemprego mas onde o valor médio do salário caiu e essa queda do desemprego não atinge igualmente toda a população porque os negros continuam sem emprego em proporção talvez pior do que antes e as populações de origem latina se encontram na base da escala salarial essa produção maciça de pobreza aparece como um fenômeno banal uma das grandes diferenças do ponto de vista ético é que a pobreza de agora surge impõe-se e explica-se como algo natural e inevitável mas é uma pobreza produzida politicamente pelas empresas e instituições globais estas de um lado pagam para criar soluções localizadas parcializadas segmentadas como é o caso do Banco Mundial que em diferentes partes do mundo financia programas de atenção aos pobres querendo passar a impressão de se interessar pelos desvalidos quando estruturalmente é o grande produtor da pobreza atacam-se funcionalmente manifestações da pobreza enquanto estruturalmente se cria a pobreza ao nível do mundo e isso se dá com a colaboração passiva ou ativa dos governos nacionais vejam então a diferença entre o uso da palavra pobreza e da expressão dívida social nesses 50 anos os pobres isso é aqueles que são objeto da dívida social foram já incluídos e depois marginalizados e acabam por ser o que hoje são isto é excluídos essa exclusão atual com a produção de dívidas sociais obedece a um processo racional uma racionalidade sem razão mas que comanda ações hegemônicas e arrasta as demais ações os excluídos são o fruto dessa racionalidade por aí se vê que a questão capital é o entendimento do nosso tempo sem o qual será impossível construir o discurso da liberação este desde que seja simples e veraz poderá ser a base intelectual da política e isso é central no mundo de hoje um mundo no qual nada de importante se faz sem discurso o papel dos intelectuais o terrível é que nesse mundo de hoje aumenta o número de letrados e diminui o de intelectuais não é este um dos dramas atuais da sociedade brasileira tais letrados equivocadamente assimilações intelectuais ou não pensam para encontrar a verdade ou encontrando a verdade não a dizem nesse caso não se podem encontrar com o futuro renegando a função principal da intelectualidade isso é o casamento permanente com o porvir por meio da busca incansada da verdade assim como o território é hoje um território nacional da economia internacional a pobreza hoje é a pobreza nacional da ordem internacional essa realidade obriga a discutir algumas das soluções propostas para o problema como por exemplo quando se imagina poder compensar a política neoliberal no plano nacional com a possibilidade de uma política social no plano subnacional no caso brasileiro é lamentável que políticos e partidos ditos de esquerda se entreguem a uma política de direita jogando para um lado a busca de soluções estruturais e limitando-se a propor paliativos que não são verdadeiramente transformadores da sociedade porque serão inócuos no médio e a longo prazo as chamadas políticas públicas quando existentes não podem substituir a política social considerada um elenco coerente com as demais políticas econômica territorial etc não se trata pois de deixar aos níveis inferiores de governo municípios estados a busca de políticas compensatórias para aliviar as consequências da pobreza enquanto ao nível federal as ações mais dinâmicas estão orientadas cada vez mais para a produção de pobreza o desejável seria que a partir de uma visão de conjunto houvesse redistribuição dos poderes e de recursos entre diversas esferas político-administrativas do poder assim como uma redistribuição das prerrogativas e tarefas entre as diversas escalas territoriais até mesmo com a reformulação da federação mas para isso é necessário haver um projeto nacional e este não pode ser uma formulação automaticamente derivada do projeto hegemônico e limitativo da globalização atual ao contrário partindo das realidades e das necessidades de cada nação deve não só entendê-las como também constituir uma promessa de reformulação da própria ordem mundial nas condições atuais um grande complicador vem do fato de que a globalização é frequentemente considerada uma fatalidade baseada no exagero encantamento pelas técnicas de ponta e com negligência quanto ao fator nacional deixando-se de lado o papel do território utilizado pela sociedade como seu retrato dinâmico tal visão do mundo uma espécie de volta à velha noção de technological fixe uma única tecnologia eficaz acaba por consagrar a adoção de um ponto de partida fechado e por aceitar como indiscutível e inelutável o reino da necessidade como a morte da esperança e da generosidade exclusão e dívida social aparecem como se fossem algo fixo imutável indeclinável quando como por qualquer outra ordem pode ser substituída por uma ordem mais humana o que fazer com a soberania de que maneira a globalização afeta a soberania das nações as fronteiras dos países e a governabilidade plena é uma questão que volta e meia ocupa os espíritos seja teoricamente seja em função dos fatos concretos nesse terreno como em muitos outros a produção de meias verdades é infinita e somos frequentemente convocados a repeti-las sem maior análise do problema há mesmo quem se arrisque a falar da desterritorialidade fim das fronteiras morte do estado aos otimistas e pessimistas os defensores e os acusadores tomemos o caso particular do Brasil para discutir mais de perto essa questão ainda que nossa realidade aparente há de muitos outros países do planeta com a globalização o que temos é um território nacional de economia internacional isso é o território continua existindo as normas públicas que o regem são da alçada nacional ainda que as forças mais ativas do seu dinamismo atual tenham origem externa em outras palavras a contradição entre o externo e o interno aumentou todavia é o estado nacional em última análise que detém o monopólio das normas sem as quais os poderosos fatores externos perdem eficácia sem dúvida a noção de soberania teve de ser revista em face dos sistemas transgressores de âmbito planetário cujo exercício violento acentua a porosidade das fronteiras estes são sobretudo a informação e a finança cuja fluidez se multiplica graças às maravilhas da técnica contemporânea mas é um equívoco pensar que a informação e a finança exercem sempre sua força sem encontrar contrapartida interna esta depende de uma vontade política interior capaz de evitar que a influência dos ditos fatores seja absoluta ao contrário do que se repete impunemente o estado continua forte e a prova disso é que nem as empresas transnacionais nem as instituições supranacionais dispõem de força normativa para impor sozinhas dentro de cada território sua vontade política ou econômica por intermédio de suas normas de produção de trabalho de financiamento e de cooperação com outras firmas as empresas transnacionais arrastam outras empresas e instituições dos lugares onde se instalam impondo-lhes comportamentos compatíveis com seus interesses mas a vida de uma empresa vai além de mero processo técnico de produção e alcança todo o entorno a começar pelo próprio mercado incluindo também as infraestruturas geográficas de apoio sem o que ela não pode ter êxito é o estado nacional que afinal regula o mundo financeiro e constrói infraestruturas atribuindo assim a grandes empresas escolhidas a condição de uma viabilidade o mesmo pode ser dito das instituições supranacionais FMI Banco Mundial Nações Unidas Organização Mundial do Comércio cujos ditos ou recomendações necessitam de decisões internas a cada país para que tenham eficácia o Banco Central é frequentemente essa correia de transmissão situada acima do parlamento entre uma vontade política externa e uma ausência de vontade interior por isso tornou-se corriqueiro entregar a direção desses bancos centrais a personagens mais comprometidos com os postulados ideológicos da finança internacional do que com os interesses concretos das sociedades nacionais mas a cessão de soberania não é algo natural inelutável automático pois depende da forma como o governo de cada país decide fazer sua inserção no mundo da chamada globalização o Estado altera suas regras e feições num jogo combinado de influências externas e realidades internas mas não há apenas um caminho e esse não é obrigatoriamente o da passividade por conseguinte não é verdade que a globalização impeça a constituição de um projeto nacional sem isso os governos ficam à mercê da exigência externa por mais descabidas que sejam este parece ser o caso do Brasil atual cremos todavia que sempre é tempo de corrigir os rumos equivocados e mesmo num mundo globalizado fazer triunfar os interesses da nação capítulo 4 o território do dinheiro e da fragmentação introdução no mundo da globalização o espaço geográfico ganha novos contornos novas características novas definições e também uma nova importância porque a eficácia das ações está estreitamente relacionada com a sua localização os autores mais poderosos se reservam os melhores pedaços do território e deixam o resto para os outros numa situação de extrema competitividade como esta em que vivemos os lugares repercutem os embates entre os diversos autores e o território como um todo revela os movimentos de fundo da sociedade a globalização com a proeminência dos sistemas técnicos e da informação subverte o antigo jogo da evolução territorial e impõe novas lógicas os territórios tendem a uma compartimentação generalizada onde se associam e se chocam o movimento geral da sociedade planetária e o movimento particular de cada fração regional ou local da sociedade nacional esses movimentos são paralelos a um processo de fragmentação que rouba às coletividades todo o comando do seu destino enquanto os novos atores também não dispõem de instrumentos de regulação que interessem a sociedade em seu conjunto a agricultura moderna cientificada e mundializada tal como assistimos se desenvolver em países como o Brasil constitui um exemplo dessa tendência e um dado essencial ao entendimento do que no país constituem a compartimentalização e a fragmentação atuais do território outro fenômeno a levar em conta é o papel das finanças na reestruturação do espaço geográfico o dinheiro usurpa em seu favor as perspectivas de fluidez do território buscando conformar sob seu comando as outras atividades mas o território não é um dado neutro nem um ator passivo produz-se uma verdadeira esquizofrenia já que os lugares escolhidos acolhem e beneficiam os vetores da racionalidade dominante mas também permitem a emergência de outras formas de vida essa esquizofrenia do território e do lugar tem um papel ativo na formação da consciência o espaço geográfico não apenas revela o transcurso da história como indica a seus atores o modo de vida nela intervir de maneira consciente o espaço geográfico compartimentação e fragmentação ao longo da história humana olhando o planeta como um todo ou observando através dos continentes e países o espaço geográfico sempre foi objeto de uma compartimentação no começo havia ilhas de ocupação devidas a presença de grupos tribos nações cujos espaços de vida formariam verdadeiros arquipélagos ao longo do tempo e à medida do aumento das populações e do intercâmbio essa trama foi se tornando cada vez mais densa hoje com a globalização pode-se dizer que a totalidade da superfície da terra é corpante e alimentada não apenas pela ação direta do homem mas também pela sua presença política nenhuma fração do planeta escapa a essa influência desse modo a velha noção do ecúmeno perde a antiga definição e ganha uma nova dimensão tanto se pode dizer que toda a superfície da terra se tornou ecúmeno quanto se pode afirmar que essa palavra já não se aplica apenas ao planeta efetivamente habitado com a globalização todo e qualquer pedaço da superfície da terra se torna funcional as necessidades usos e apetites de estados e empresas nessa fase da história desse modo a superfície da terra é inteiramente compartimentada e o respectivo caleidoscópio se apresenta sem solução de continuidade redefinida em função dos característicos de uma época a compartimentação atual distingue-se daquela do passado e frequentemente se dá como fragmentação seu conteúdo e definição variam através dos tempos mas sempre revelam um cotidiano compartilho e complementar ainda que também conflitivo e hierárquico um acontecer solidário identificado com o meio ainda que sem excluir relações distantes tal solidariedade e tal identificação constituem a garantia de uma possível regulação interna já a fragmentação revela um cotidiano em que há parâmetros exógenos sem referência ao meio a assimetria na evolução das diversas partes e a dificuldade ou mesmo a impossibilidade de regulação tanto interna quanto externa constituem uma característica marcante a compartimentação passado e presente até recentemente a humanidade vivia um mundo da lentidão no qual a prática de velocidades diferentes não se separava os respectivos agentes eram ritmos diversos mas não incompatíveis dentro de cada área os compartimentos eram soldados por regras ainda que não houvesse contiguidade entre eles o mesmo pode ser dito em relação ao que se passava na escala internacional o melhor exemplo desde o último quartel do século XIX é o da constituição dos impérios fundado com a da qual numa base técnica diferente o que não impedia sua coexistência nem a possibilidade de cooperação na diferença durante um século conviveram impérios como o britânico portador das técnicas mais avançadas da produção material dos transportes das comunicações e do dinheiro com impérios desse ponto de vista menos avançados por exemplo o império português ou o império espanhol pode-se dizer que a política compensava a diversidade e a diferenciação do poder técnico ou do poder econômico assegurando ao mesmo tempo a ordem interna a cada um desses impérios e a ordem internacional por intermédio da política cada país imperial regulava a produção própria e a das suas colônias o comércio entre estas e os outros países o fluxo de produtos mercadorias e pessoas o valor do dinheiro e as formas de governo o famoso pacto colonial acabava por compreender todas as manifestações da vida histórica e os equilíbrios no interior de cada império se davam paralelamente ao equilíbrio entre as nações imperiais de algum modo a ordem internacional era produzida por meio da política dos estados dentro de cada país a compartimentação e a solidariedade presumiam a presença de certas condições todas praticamente relacionadas com o território uma economia territorial uma cultura territorial regida por regras igualmente territorializadas na forma de leis e de tratados mas também de costumes por meio da regulação a compartimentação dos territórios na escala nacional e internacional permite que sejam neutralizadas diferenças e mesmo as oposições sejam pacificadas mediante um processo político que se renova adaptando-se às realidades emergentes para também renovar desse modo a solidariedade no plano internacional esse processo cumulativo de adaptações leva às modificações do estatuto colonial aceleradas com o fim da segunda guerra mundial no plano interno a busca de solidariedade conduz ao enriquecimento dos direitos sociais com a instalação de diferentes modalidades de democracia social rapidez fluidez fragmentação hoje vivemos um mundo da rapidez e da fluidez trata-se de uma fluidez virtual possível pela presença dos novos sistemas técnicos sobretudo os sistemas da informação e de uma fluidez efetiva realizada quando essa fluidez potencial é utilizada no exercício da ação pelas empresas e instituições hegemônicas a fluidez potencial aparece no imaginário e na ideologia como se fosse um bem comum uma fluidez para todos quando na verdade apenas alguns agentes têm a possibilidade de utilizá-la tornando-se desse modo os detentores efetivos da velocidade o exercício desta é pois o resultado das disponibilidades materiais e técnicas existentes e das possibilidades de ação assim o mundo da rapidez e da fluidez somente se entende a partir de um processo conjunto no qual participam de um lado as técnicas atuais e de outro a política atual e esta é a empreendida tanto pelas instituições públicas nacionais intranacionais e internacionais como pelas empresas privadas as atuais compartimentações dos territórios ganham esse novo ingrediente criam-se paralelamente incompatibilidades entre velocidades diversas e os portadores das velocidades extremas buscam induzir os demais atores a acompanhá-los procurando disseminar as infraestruturas necessárias à desejada fluidez nos lugares que consideram necessários para sua atividade há todavia sempre uma seletividade nessa difusão separando os espaços da pressa daquelas outras propícios à lentidão e dessa forma acrescentando ao processo de compartimentação nexos verticais que se superpõe à compartimentação horizontal característica da história humana até a data recente o fenômeno é geral já que conforme vimos antes tudo hoje está compartimentado incluindo toda a superfície do planeta é por meio dessas linhas de menor resistência e por conseguinte de maior fluidez que o mercado globalizado procura instalar a sua vocação de expansão mediante processos que levam à busca da unificação e não propriamente à busca da união o chamado mercado global se impõe como razão principal da constituição desses espaços de fluidez e logo de sua utilização impondo por meio de tais lugares um funcionamento que reproduz suas próprias bases a começar pela competitividade a literatura apologética da globalização fala de competitividade entre estados mas na verdade trata-se de competitividade entre empresas e às vezes até arrastam o estado e sua força normativa na produção de condições favoráveis a aquelas dotadas de mais poder é dessa forma que se potencializa a vocação de rapidez e de urgência de algumas empresas em detrimento de outras uma competitividade que agrava as diferenças de força e as disparidades enquanto o território pela sua organização constitui-se no instrumento do exercício dessas diferenças de poder cada empresa porém utiliza o território em função dos seus fins próprios e exclusivamente em função desses fins as empresas tem olhos para seus próprios objetivos e são cegas para tudo mais desse modo quanto mais racionais forem as regras de sua ação individual tanto menos tais regras serão respeitosas no entorno econômico social político cultural moral ou geográfico funcionando as mais das vezes como um elemento de perturbação e mesmo de desordem nesse movimento tudo que existia anteriormente a instalação dessas empresas hegemônicas é convidado a adaptar-se às suas formas de ser e agir mesmo que provoque no entorno pré-existente grandes distorções inclusive a quebra da solidariedade social competitividade versus solidariedade pode-se dizer então que em última análise a competitividade acaba por destroçar as antigas solidariedades frequentemente horizontais e por impor uma solidariedade vertical cujo epicentro é a empresa hegemônica localmente obediente a interesses globais mais poderosos e desse modo indiferente ao seu entorno as solidariedades horizontais pré-existentes refaziam-se historicamente a partir de um debate interno levando a ajustes inspirados na vontade de reconstruir em novos termos a própria solidariedade horizontal já agora a solidariedade vertical que se impõe exclui qualquer debate local eficaz já que as empresas hegemônicas têm apenas dois caminhos permanecer para exercer plenamente seus objetivos individualistas ou retirar-se como cada empresa hegemônica no objetivo de se manter como tal deve realçar tais interesses individuais sua ação é raramente coordenada com a de outras ou com poder público e tal descoordenação agrava a desorganização isso é reduz as possibilidades do exercício de uma busca de sentido para a vida local cada empresa hegemônica age sobre uma parcela do território o território como um todo é objeto da ação de várias empresas cada qual conforme já vimos preocupada com suas próprias metas e arrastando a partir dessas metas o comportamento do resto das empresas e instituições que resta então da nação diante dessa nova realidade como a nação se exerce diante da verdadeira fragmentação do território função das formas contemporâneas de ação das empresas hegemônicas a palavra fragmentação impõe-se com toda força porque nas condições acima descritas não há regulação possível ou esta apenas consagra alguns atores e estes enquanto produzem uma ordem em causa própria criam paralelamente desordem para tudo mais como essa desordem desordeira global inerente ao próprio processo produtivo da globalização atual ela não tem limites mas não tem limites porque também não tem finalidades e desse modo nenhuma regulação é possível porque não desejada esse novo poder das grandes empresas cegamente exercido é por natureza desagregador excludente fragmentador sequestrando autonomia ao resto dos atores os fragmentos resultantes desse processo articulam-se externamente segundo lógicas duplamente estranhas por sua sede distante longínqua quanto ao espaço da ação e pela sua inconformidade com o sentido pré-existente da vida na área em que se instala desse modo produz-se uma verdadeira alienação territorial a qual correspondem outras formas de alienação dentro de um mesmo país se criam formas e ritmos diferentes de evolução governados pelas metas e destinos específicos de cada empresa hegemônica que arrastam com sua presença outros atores sociais mediante aceitação ou mesmo a elaboração de discursos nacionais regionais alienígenas ou alienados outra reação conduz a elaboração paralela de discursos reativos dotados de conteúdo específico e destinados a mostrar inconformidade com as formas vigentes de inserção no mundo criam-se em certos casos novas soberanias como por exemplo na antiga iugoslávia ou autonomias ampliadas entronizando o que se poderiam chamar regiões países cujo exemplo emblemático nos vem da espanha como resolver a questão de dentro de um mesmo país quando o passado não ofereceu como herança conjunta a existência de culturas particulares solidamente estabelecidas junto a uma vontade política regional já exercida como poder esse problema se torna mais agudo na medida em que as compartimentações atuais do território são enxergadas como fragmentação isso se dá geralmente quando a interpretação do fato nacional é entregue a visões aparentemente totalizantes mas na realidade particularistas como certos enfoques na economia e mesmo da ciência política que não se apropriam da noção do território considerado como território usado e visto desse modo como estrutura dotada de um movimento próprio é melhor fazer a nação por intermédio do seu território porque nele tudo o que é vida está representado nas áreas onde tal fenômeno se verifica registra-se uma tendência a um duplo desemprego o dos agricultores e os outros empregados e o dos proprietários por isso forma-se no mundo rural em processo de modernização uma nova massa de emigrantes que tanto pode se dirigir às cidades quanto participar da produção de novas frentes pioneiras dentro do próprio país ou no estrangeiro como é o caso dos brasiguaios as situações assim criadas são variadas e múltiplas produzindo uma tipologia de atividades cujos subtipos dependem das condições fundiárias técnicas e operacionais pré-existentes numa mesma área ainda que as produções predominantes assemelhem a heterogeneidade é de regra há na verdade heterogeneidade e complementaridade desse modo pode-se falar na existência simultânea de continuidades e descontinuidades é dessa maneira que se enriquece o papel da vizinhança e a despeito das diferenças existentes entre os diversos agentes eles vivem em comum certas experiências como por exemplo a subordinação ao mercado distante tal experiência é tanto mais sensível porque decorre de uma demanda externa de racionalidade e das respectivas dificuldades de oferecer uma resposta resta como consequência a tomada de consciência da importância de tratores externos um mercado longínquo até certo ponto abstrato uma concorrência de certo modo invisível preços internacionais e nacionais sobre os quais não há controle local improvável também para outros componentes do cotidiano igualmente elaborados de fora como o valor externo da moeda câmbio de que depende o valor interno da produção o custo do dinheiro e o peso sobre o produtor dos lucros auferidos por todos os tipos de intermediação a cidade e o campo a agricultura moderna se realiza por meio dos seus belts spots spots áreas mas a sua relação com o mundo e com áreas dinâmicas do país se dá por meio de pontos é o que explica por exemplo o importante relacionamento existente entre cidades regionais e São Paulo nessas localidades dá-se uma oferta de informação imediata e próxima ligada à atividade agrícola e produzindo uma atividade urbana de fabricação e de serviços que fruto da produção regional é largamente especializada e paralelamente um outro tipo de atividade urbana ligada ao consumo das famílias e da administração a cidade é um polo indispensável ao comando técnico da produção a cuja natureza se adapta e é um lugar de residência de funcionários da administração pública e das empresas mas também de pessoas que trabalham no campo e que sendo agrícolas são também urbanas isso é urbano residentes as atividades e profissões tradicionais juntam-se novas ocupações e as burguesias e classes médias tradicionais juntam-se as modernas formando uma mescla de formas de vida atitudes e valores tal cidade cujo papel de comando técnico da produção é bastante amplo tem também um papel político diante dessa mesma produção mas na medida em que a produção agrícola tem uma vocação global esse papel político é limitado incompleto e indireto o mundo confusamente enxergado a partir desses lugares é visto como um parceiro inconstante sem dúvida os diversos atores tem interesses diferentes às vezes convergentes certamente complementares trata-se de uma produção local mista matizada contraditória de ideias são visões do mundo do país e do lugar elaboradas na cooperação e no conflito tal processo é criador de ambiguidades e perplexidades mas também de uma certeza dada pela emergência da cidade como lugar político cujo papel é duplo ela é um regulador do trabalho agrícola sequioso de uma interpretação do movimento do mundo e é a sede de uma sociedade local compósita e complexa cuja diversidade constitui um permanente convite ao debate compartimentação e fragmentação do espaço o caso do Brasil o exame do caso brasileiro quanto a modernização agrícola revela a grande vulnerabilidade das regiões agrícolas modernas em face da modernização globalizadora examinando o que significa na maior parte dos estados do sul e do sudeste e nos estados do mato grosso e do mato grosso do sul bem como em manchas isoladas de outros estados verifica-se que o campo modernizado se tornou praticamente mais aberto à expansão das formas atuais do capitalismo que as cidades desse modo enquanto o urbano surge sob muitos aspectos e com diferentes matizes como o lugar da resistência as áreas agrícolas se transformam agora no lugar da vulnerabilidade o papel das lógicas exógenas de tais áreas pode-se dizer que atualmente funcionam sob um regime obediente a preocupações subordinadas a lógicas distantes externas em relação à área da ação mas essas lógicas tão internas aos setores e às empresas globais que as mobilizam daí se criam situações de alisinação que escapam a regulações focais ou nacionais embora arrastem comportamentos locais regionais nacionais em todos os domínios da vida influenciando o comportamento da moeda do crédito do gasto público e do emprego incidindo sobre o funcionamento da economia regional e urbana por intermédio de suas relações determinantes sobre o comércio a indústria os transportes e os serviços paralelamente alteram-se os comportamentos políticos e administrativos e o conteúdo da informação esse processo de adaptação das regiões agrícolas modernas se dá com grande rapidez impondo-lhes um pequeno espaço de tempo sistemas de vida cuja relação com o meio é reflexa enquanto as determinações fundamentais vêm de fora num mundo globalizado idêntico movimento pode ser também rapidamente implantado em outras áreas num mesmo país ou em um outro continente assim a noção de competitividade mostra-se aqui com toda força politicamente ajudada pelas manipulações do comércio exterior ou das barreiras alfandegárias cabe perguntar nessas circunstâncias o que pode acontecer a uma área agrícola que mediante um desses processos seja esvaziada do seu conteúdo econômico que acontecerá por exemplo as novas áreas de agricultura globalizada do estado de São Paulo no caso da mudança internacional da conjuntura da economia da laranja do açúcar ou do álcool e como diante de tal mudança poderão reagir a região o estado de São Paulo e a nação a apreciação das perspectivas abertas a essas áreas modernizadas com tendência a particularizações externas deve levar em conta o fato de que o sentido é impreciso à vida em todas as suas dimensões baseia-se em maior ou menor grau em fatores exógenos de um ponto de vista nacional redefine-se uma diversidade regional que agora não é controlada nem controlável seja pela sociedade local seja pela sociedade nacional é uma diversidade regional de novo tipo em que se agravam as disparidades territoriais em equipamento recursos informação força econômica e política características da população níveis de vida etc ao menos em um primeiro momento e sob o impulso da competitividade globalizadora produzem-se egoísmos locais ou regionais exacerbados justificados pela necessidade de defesa das condições de sobrevivência regional mesmo que isso tenha de se dar à custa da ideia de integridade nacional esse caldo de cultura pode levar à quebra da solidariedade nacional e conduzir a uma fragmentação do território e da sociedade as dialéticas endógenas há todavia uma dialética interna a cada um dos fragmentos resultantes o produto ou produtos com a responsabilidade de comando da economia regional inclui atores com diferentes perfis e interesses cujo índice de satisfação também é diferente dentro de cada região e as alianças e acordos e o contrato sociais implícitos ou explícitos estão sempre se refazendo e a hegemonia deve ser sempre revista o processo produtivo reúne aspectos técnicos e políticos os primeiros tem mais a ver com a produção propriamente dita e sua área de incidência se verifica maiormente dentro da própria região a parcela política do processo produtivo ao contrário relacionada com o comércio os preços os subsídios o custo do dinheiro etc tem sua sede fora da região e seus processos frequentemente escapam ao controle e até mesmo ao entendimento dos principais interessados é isso que leva a tomada gradativa de consciência pela sociedade local de que lhe escapa a palavra final quanto a produção local do valor nessas circunstâncias a cidade ganha uma nova dimensão e um novo papel mediante uma vida de relações também renovada cuja densidade inclui as tarefas ligadas à produção globalizada por isso a cidade se torna o lugar onde melhor se esclarecem as relações das pessoas das empresas das atividades e dos fragmentos do território com o país e com o mundo esse papel de encruzilhada agora atribuído aos centros regionais da produção agrícola modernizada faz deles o lugar da produção ativa de um discurso com pretensões a ser unitário e de uma política com pretensão a ser mais que um conjunto de regras particulares todavia tais políticas acabam no longo prazo e mesmo no médio prazo por revelar sua debilidade sua relatividade sua ineficácia sua e não operacionalidade o que reclamar do poder local vistos os limites da sua competência que reivindicar aos estados federados que solicitar eficazmente aos agentes econômicos globais quando se sabe que estes podem encontrar satisfação aos seus apetites de ganho simplesmente mudando o lugar de sua operação para encontrar um começo de resposta o primeiro passo é regressar as noções de nação solidariedade nacional estado nacional de um ponto de vista prático voltaríamos a ideia já expressa por nós em outra ocasião da constituição de uma federação de lugares com a reconstrução da federação brasileira a partir da célula local feita de forma que o território nacional venha a conhecer uma compartimentação que não seja também uma fragmentação desse modo a federação seria refeita de baixo para cima ao contrário da tendência que agora está sendo arrastada pela subordinação aos processos de globalização o território do dinheiro a queda de braço entre governos municipais e estaduais e o governo federal é mais que uma discussão técnica para saber quem deve arcar com o ônus das dificuldades financeiras dos 27 estados e dos mais de 5.500 municípios a questão é a federação e sua inadequação aos tempos da nova história com a emergência da globalização o que está em jogo é o próprio sistema de relações constituído de um lado pelos novos conteúdos demográfico econômico social de estados e municípios e a manutenção do conteúdo normativo do território agora que em face da globalização se produz um embate entre um dinheiro globalizado e as instâncias político-administrativas do estado brasileiro definições o território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto de sistemas naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo homem o território é o chão e mais a população isto é uma identidade o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence o território é a base do trabalho da residência das trocas materiais e espirituais e da vida sobre os quais ele influi quando se fala em território deve-se pois de logo entender que se está falando em território usado utilizado por uma dada população um faz o outro a maneira da célebre frase de Churchill primeiro fazemos nossas casas depois elas nos fazem a ideia de tribo povo na ação e depois de estado nacional decorre dessa relação tornada profunda o dinheiro é uma invenção da vida de relações e parece com decorrência de uma atividade econômica para cujo intercâmbio o simples escambo já não basta quando a complexidade é um fruto de especializações produtivas e a vida econômica se torna complexa o dinheiro acaba sendo indispensável e termina se impondo como um equivalente geral de todas as coisas que são objeto de comércio na verdade o dinheiro constitui também um dado do processo facilitando seu aprofundamento já que ele se torna representativo do valor atribuído à produção e ao trabalho e aos respectivos resultados o dinheiro e o território situações históricas num primeiro momento trata-se do dinheiro local expressivo de um horizonte comercial complementar abrangente de contextos geográficos limitados ou para atender as necessidades de um comércio e de uma circulação longínquos nas mãos de comerciantes itinerantes avalistas do valor das mercadorias tal mundo é caracterizado por compartimentações muito numerosas mas num mundo sem movimento lento estável e cujos fragmentos quase seriam autocontidos tais mônadas numerosas existiriam paralelamente mas sem o princípio geral sugerido por Leibniz nesse primeiro momento o funcionamento do território teve muito as suas feições naturais as quais os homens se adaptam com pequena intermediação técnica as relações sociais presentes são pouco numerosas simples e pouco densas o entorno dos homens acaba por lhe ser conhecido e os seus mistérios são apenas devidos às forças naturais desconhecidas tais condições materiais terminam por se impor sobre o resto da vida social numa situação na qual o valor de cada pedaço de chão lhe é atribuído pelo seu uso assim a existência pode ser interpretada a partir de relações observadas diretamente entre os homens e entre os homens e o meio o território usado pela sociedade local rege as manifestações da vida social inclusive o dinheiro metamorfoses das duas categorias ao longo do tempo com a ampliação do comércio produz-se uma interdependência crescente entre sociedades até então relativamente isoladas cresce o número de objetos e valores a trocar as próprias trocas estimulam a diversificação e o aumento de volume de uma produção destinada a um consumo longínquo o dinheiro se instala como condição tanto desse escambo quanto da produção de cada grupo tornando-se instrumental a regulação da vida econômica e assegurando assim o alargamento do seu âmbito e a frequência do seu uso na realidade o que cresce se expande e se torna mais complexo e denso não é apenas o comércio internacional mas também o interno assim cada vez mais coisas tendem a tornar-se objeto de intercâmbio valorizado cada vez mais pela troca do que pelo uso e desse modo reclamando uma medida homogênea e permanente assim o dinheiro aumenta sua indispensabilidade e invade mais numerosos aspectos da vida econômica e social paralelamente o território se apresenta como uma arena de movimentos cada vez mais numerosos fundados sobre uma lei do valor que tanto deve ao caráter da produção presente em cada lugar como as possibilidades e realidades da circulação o dinheiro é cada vez mais um dado essencial para o uso do território mas a lei do valor também se estende aos próprios lugares cada qual representando em dada circunstância em função do comércio de que participam um certo índice de valor que é também a base dos movimentos que dele partem ou que a eles chegam quanto mais movimento maior se torna a complexidade das relações internas e externas e aprofunda-se a necessidade de uma regulação da qual o dinheiro constitui um dos elementos ainda que seu papel não seja um papel central este é atribuído à categoria Estado cuja necessidade se levanta como um imperativo atribuindo-se limites externos às fronteiras estabelecidas limites internos às subdivisões político-administrativas em diversos níveis e conteúdos normativos a leis e os costumes em matéria de competências e recursos é assim que se instalam na história categorias interdependentes o Estado territorial o território nacional o Estado nacional são eles que em conjunto regem o dinheiro há por conseguinte um dinheiro nacional que apesar de um comércio externo crescente tem a cara do país e é regulado pelo país dir-se-ia que esse dinheiro é relativamente comandado de dentro o dinheiro da globalização com a globalização o uso das técnicas disponíveis permite a instalação de um dinheiro fluido relativamente invisível opticamente abstrato como equivalente geral o dinheiro se torna um equivalente realmente universal ao mesmo tempo que ganha uma existência praticamente autônoma em relação ao resto da economia assim autonomizado pode-se até dizer que esse dinheiro em estado puro é um equivalente geral dele próprio talvez por isso sua existência concreta e sua eficácia sejam resultado das normas com as quais se impõe aos outros dinheiros e a todos os países permitindo-se desse modo a elaboração de um discurso sem o qual sua eficácia seria infinitamente menor e sua força menos evidente é, aliás a partir desse caráter ideológico equivalente a uma verdadeira falsificação do critério que o dinheiro global é também despótico nas condições atuais as lógicas do dinheiro impõem-se aquelas da vida socioeconômica e política forçando mimetismos adaptações rendições tais lógicas se dão segundo duas vertentes uma é a do dinheiro das empresas que responsáveis por um setor da produção são também agentes financeiros mobilizados em função da sobrevivência e da expansão de cada firma em particular mas há também a lógica dos governos financeiros globais fundo monetário internacional banco mundial bancos travestidos e regionais como o BID é por intermédio deles que as finanças se dão como inteligência geral essa inteligência global é exercida pelo que se chamaria de contabilidade global cuja base é um conjunto de parâmetros segundo os quais aqueles governos globais medem avaliam e classificam as economias nacionais por meio de uma escolha arbitrária de variáveis que apenas contempla certa parcela da produção deixando praticamente de lado o resto da economia por isso pode-se dizer que adotado esse critério de avaliação o produto nacional bruto apenas constitui o nome fantasia para essa famosa contabilidade global é por meio desse mecanismo que o dinheiro global autonomizado e não mais o capital como um todo se torna hoje o principal regedor do território tanto o território nacional como suas frações antes o território continha o dinheiro em uma dupla acepção o dinheiro sendo representativo do território que o abrigava e sendo em parte regulado pelo território considerado como território usado hoje sob influência do dinheiro global o conteúdo do território escapa a toda regulação interna objeto que ele é de uma permanente instabilidade na qual os diversos agentes apenas constituem testemunhas passivas a ação territorial do dinheiro global em estado puro acaba por ser uma ação cega gerando ingovernabilidades em virtude dos seus efeitos sobre a vida econômica mas também sobre a vida administrativa no território a finança global instala-se como a regra das regras um conjunto de normas que escorre imperioso sobre a totalidade do edifício social ignorando as estruturas vigentes para melhor poder contrariá-las impondo outras estruturas no lugar a finança global se exerce pela existência das pessoas pelas empresas das instituições criando perplexidades e sugerindo interpretações que podem conduzir a ampliação da consciência situações regionais a vontade de homogeneização do dinheiro global é contrariada pelas resistências locais à sua expansão desse modo seu processo tende a ser diferente segundo os espaços socioeconômicos e políticos há também uma vontade de adaptação às novas condições do dinheiro já que a fluidez financeira é considerada uma necessidade para um ser competitivo e consequentemente exitoso no mundo globalizado a constituição do mercado comum europeu isto é da comunidade econômica europeia a instituição da ASEAN e o pretendido estabelecimento da ALCA obedecem a esse mesmo princípio de modo a permitir as respectivas economias mas sobretudo aos estados líderes e as empresas nele situadas que possam participar de modo mais agressivo do comércio mundial buscando o que lhes parece necessário a cobiçada hegemonia a Europa é o subcontinente mais avançado no que toca essa questão a verdade que o processo de unificação europeia se inicia após a segunda guerra mundial e vem realizando etapas sucessivas sendo a última indata a constituição do mercado comum financeiro do qual a moeda única o euro constitui um símbolo as etapas precedentes constituíram uma espécie de preparação para a unificação financeira e incluíram medidas objetivando a fluidez das mercadorias dos homens de mão de obra e do próprio território inclusive nos países menos desenvolvidos de modo que a Europa como um todo se pudesse tornar um continente igualmente fluido sem isso e sem o esforço da ideia de cidadania uma cidadania agora multinacional para os signatários do tratado de Shein seria impossível pensar numa moeda única sem aumentar as diferenças e desequilíbrios já existentes completando esse pano de fundo a unificação monetária é considerada um fator indispensável ao estabelecimento de economia europeia competitiva no nível global mediante uma divisão do trabalho renovada segundo a qual alguns países veem reforçadas algumas de suas atividades e devem renunciar a outras após uma consertação às vezes longa e penosa em Bruxelas na verdade porém essa unificação e equalização intra-europeia acaba por ser mais um episódio de uma guerra porque destinadas a fortalecer a Europa para competir com outros membros da tríade e tirar proveito de suas relações assimétricas com o resto do mundo o caso latino-americano e brasileiro é diferente o próprio Mercosul mantém por enquanto uma prática limitada ao comércio e seu próprio projeto é menos abrangente quanto as relações sociais culturais e políticas não há uma clara preocupação de buscar um desenvolvimento homogêneo e as iniciativas de investimento tem muito mais a ver com o crescimento do produto isso é com o florescimento de certo número de empresas voltadas para o comércio regional das quais aliás algumas são igualmente inseridas no comércio mundial por outro lado diferentemente do caso europeu as moedas nacionais não são propriamente conversíveis nem comunicáveis diretamente entre elas sua relação com o mundo é pobre tanto quantitativa como qualitativamente já que são moedas dependentes cujo desvalimento aumenta em face da globalização constituindo um elemento a mais de agravamento da sua própria dependência efeitos do dinheiro global esta é uma das razões pelas quais a decisão de participar passivamente da globalização acaba por ser danosa quanto melhor é o exercício do modelo pior é para o país essa situação é ainda mais grave nos países complexos e grandes na medida em que a vocação homogeneizadora do capital global vai ser exercida sobre uma base formada por parcelas muito diferentes umas das outras e cujas diferenças e desigualdades são ampliadas sob tal ação unitária o dinheiro regulador e homogeneizador agrava heterogeneidades e a profundas dependências é assim que ele contribui para quebrar a solidariedade nacional criando ou aumentando as fraturas sociais e territoriais e ameaçando a unidade nacional o conteúdo do território como um todo e de cada um dos seus compartimentos muda de forma brusca e também rapidamente perde uma parcela maior ou menor de sua identidade em favor de formas de regulação estranhas ao sentido local da vida é por esse prisma que deveria ser vista a questão da federação e da governabilidade da nação na medida em que o governo da nação se solidariza com os desígnios das forças externas levantam-se problemas cruciais para estados e municípios a questão é estrutural e desse modo o problema de estados e municípios é no fundo um só esse problema é constituído pelas formas atuais de compartimentação do território e seu novo conteúdo que inclui as formas de ação do dinheiro internacional epílogo a questão que se põe como uma espada de Damocles sobre nossas cabeças é a seguinte vamos reconstruir a federação para servir melhor ao dinheiro ou para atender a população agora tudo está sendo feito para refazer a federação de modo que seja instrumental às forças financeiras são o banco central e o ministério da fazenda em combinação com as instituições financeiras internacionais que orientam as grandes reformas orem em curso devemos então nos preparar para a nova etapa que aliás já se anuncia a da reconstrução do arcabouço político territorial do país a serviço da sociedade isso é da população verticalidades e horizontalidades o tema das verticalidades e das horizontalidades já havia sido tratado por mim no livro A Natureza do Espaço Técnica e Tempo Razão e Emoção de 1996 sobretudo no capítulo 12 vamos agora abordá-lo segundo novos ângulos e ambicionando uma visão prospectiva a partir desses dois recortes superpostos e complementares do espaço geográfico atual as verticalidades as verticalidades podem ser definidas num território como um conjunto de pontos formando um espaço de fluxos a ideia de certo modo remonta aos escritos de François Perrault Lencom do XX século 1961 quando ele descreveu o espaço econômico tal noção foi recentemente reapropriada por Manuel Castells em A Sociedade em Rede de 1999 Esse espaço de fluxos seria na realidade um subsistema dentro da totalidade espaço já que para os efeitos dos respectivos atores o que conta é sobretudo esse conjunto de pontos adequados às tarefas produtivas hegemônicas características das atividades econômicas que comandam esse período histórico O sistema de produção que serve desse espaço de fluxos é constituído por redes um sistema reticular exigente de fluidez e sequioso de velocidade são os atores do tempo rápido que plenamente participam do processo enquanto os demais raramente tiram todo o proveito da fluidez tais espaços de fluxos vivem uma solidariedade do tipo organizacional isso é as relações que mantém a agregação e a cooperação entre agentes resultam em um processo de organização no qual predominam fatores externos as áreas de incidência dos mencionados agentes chamemos macroautores aqueles que de fora da área determinam as modalidades internas de ação é a esses macroautores que em última análise cabe direta ou indiretamente a tarefa de organizar o trabalho de todos os outros os quais de uma forma ou de outra dependem da sua regulação o fato de que cada um deva adaptar comportamentos locais aos interesses globais que estão sempre mudando leva o processo organizacional a se dar com descontinuidades cujo ritmo depende do número e do poder correspondente a cada macroagente por intermédio dos mencionados pontos do espaço dos fluxos as macroempresas acabam por ganhar um papel de regulação do conjunto do espaço junte-se a esse controle a ação explícita ou dissimulada do Estado em todos seus níveis territoriais trata-se de uma regulação frequentemente subordinada porque em grande número de casos destinada a favorecer os atores hegemônicos tomada em consideração determinada área o espaço de fluxos tem o papel de integração com níveis econômicos e espaciais mais abrangentes tal integração todavia é vertical dependente e alienadora já que as decisões essenciais concernentes aos processos locais são estranhas ao lugar e obedecem a motivações distantes nessas condições a tendência é a prevalência dos interesses corporativos sobre os interesses públicos quanto a evolução do território da economia e das sociedades locais dentro desse quadro a política das empresas isto é sua policy aspira e consegue mediante uma governance a tornar-se política na verdade uma política cega pois deixa a construção do destino de uma área entregue aos interesses privatísticos de uma empresa que não tem compromissos com a sociedade local na situação acima descrita instalam-se forças centrífugas certamente determinantes com maior ou menor força do conjunto dos comportamentos e em certos casos quando conseguem contagiar o todo ou a maioria do corpo produtivo tais forças centrífugas são ao mesmo tempo determinantes e dominantes tal dominância é também portadora da racionalidade hegemônica e cujo poder de contágio facilita a busca de uma unificação e de uma homogeneização as frações do território que constituem esse espaço de fluxos constituem o reino do tempo real subordinando-se a um relógio universal aferido pela temporalidade globalizada das empresas hegemônicas presentes desse modo ordenado o espaço de fluxos tem vocação a ser ordenador do espaço total tarefa que lhe é facilitada pelo fato de a ele ser superposto o modelo econômico assim estabelecido tende a reduzir a reproduzir-se ainda que mostre topologias específicas ligadas a natureza dos produtos a força das empresas implicadas e a resistência do espaço pré-existente o modelo hegemônico é planejado para ser em sua ação individual indiferente a seu entorno mas este de algum modo se opõe à plenitude dessa hegemonia esta porém é exercida em sua forma limite pois a empresa se esforça por esgotar as virtualidades e perspectivas de sua ação racional o nível desse limite define a operação respectiva do ponto de vista de sua rentabilidade comparada a de outras empresas e a de outros lugares se considerada insatisfatória leva a sua migração as verticalidades são pois portadoras de uma ordem implacável cuja convocação incessante a segui-la representa um convite ao estranhamento assim quanto mais modernizados e penetrados por essa lógica mais os espaços respectivos se tornam alienados o helênico das condições de realização das verticalidades mostra que para sua efetivação ter um sentido é desnecessário enquanto a grande força motora seria aquele instinto animal das empresas mencionado há decênios por Stephen Heimer e agora multiplicado e potencializado a partir da globalização as verticalidades realizam de modo indiscutível aquela ideia de Jean Gottman The Evolution of the Concept of Territory Information Sur les Sciences Sociales 1975 segundo a qual o território pode ser visto como um recurso justamente a partir do uso pragmático que o equipamento modernizado de pontos escolhidos assegura As horizontalidades As horizontalidades são as zonas de contiguidade que formam extensões contínuas valemos-nos outra vez do vocabulário de François Perrault quando se referiu à experiência de um espaço banal em oposição ao espaço econômico O espaço banal seria o espaço de todos empresas instituições pessoas o espaço das vivências Esse espaço banal essa extensão continuada em que os autores são considerados na sua contiguidade são espaços que sustentam e explicam um conjunto de produções localizadas interdependentes dentro de uma área cujas características constituem também um fator de produção Todos os agentes são de uma forma ou de outra implicados e os respectivos tempos mais rápidos ou mais vagarosos são imbricados Em tais circunstâncias pode-se dizer que a partir do espaço geográfico cria-se uma solidariedade orgânica o conjunto sendo formado pela existência comum dos agentes exercendo-se sobre um território comum Tais atividades não importam o nível devem sua criação e alimentação às ofertas do meio geográfico local Tal conjunto indissociável evolui e muda mas tal movimento pode ser visto como uma continuidade exatamente em virtude do papel central que é jogado pelo mencionado meio geográfico local Nesse espaço banal a ação atual do Estado além de suas funções igualmente banais é limitada Na verdade mudadas as condições políticas é nesse espaço banal que o poder público encontraria as melhores condições para sua intervenção O fato de que o Estado se preocupe sobretudo com o desempenho das macroempresas as quais oferece regras de natureza geral que desconhecem particularidades criadas a partir do meio geográfico leva a ampliação das verticalidades e paralelamente permite o aprofundamento da personalidade da personalidade das horizontalidades nestas ainda que estejam presentes empresas com diferentes níveis de técnicas de capital e de organização o princípio que permite a sobrevivência de cada uma é o da busca de certa integração no processo da ação Trata-se aqui da produção local de uma integração solidária obtida mediante solidariedades horizontais internas cuja natureza é tanto econômica social e cultural como propriamente geográfica A sobrevivência do conjunto não importa que os diversos agentes tenham interesses diferentes Depende desse exercício da solidariedade indispensável ao trabalho e que gera a visibilidade do interesse comum Tal ação comum não é obrigatoriamente o resultado de pactos explícitos nem de políticas claramente estabelecidas A própria existência adaptando-se às situações cujo comando frequentemente escapa aos respectivos atores acaba por exigir de cada qual um permanente estado de alerta no sentido de aprender as mudanças e descobrir as soluções indispensáveis Pode-se dizer que tal situação assegura a permanência de forças centrípetas Estas ainda que não sejam determinantes já que as horizontalidades recebem influxos das verticalidades são dominantes Tais forças centrípetas garantem sua sobrevivência pelo fato de que o âmbito de realização dos autores é limitado confundindo-se todos no espaço geográfico restrito que ao mesmo tempo a base de sua atuação As horizontalidades pois além das racionalidades típicas das verticalidades que as atravessam admitem a presença de outras racionalidades chamadas de racionalidades pelo que desejariam ver como única racionalidade hegemônica Na verdade são contra racionalidades isto é formas de convivência e de regulação criadas a partir do próprio território e que se mantém nesse território a despeito da vontade de unificação e homogeneização Características da racionalidade hegemônica típica das verticalidades A presença dessas verticalidades produz tendências à fragmentação com a constituição de alvéolos representativos de formas específicas de ser horizontal a partir das respectivas particularidades A busca de um sentido Ao contrário das verticalidades regidas por um relógio único implacável nas horizontalidades assim particularizadas funcionam ao mesmo tempo vários relógios realizando-se paralelamente diversas temporalidades Trata-se de um espaço à vocação solidária sustento de uma organização em um segundo nível enquanto sobre ele se exerce uma vontade permanente de desorganização a serviço dos atores hegemônicos esse processo dialético impede que o poder sempre crescente e cada vez mais invasor dos atores hegemônicos fundados nos espaços de fluxos seja capaz de eliminar o espaço banal que é permanentemente reconstituído segundo uma nova definição pode-se dizer que ao contrário da ordem imposta nos espaços de fluxos pelos atores hegemônicos e da obediência alienada dos atores subalternizados hegemonizados nos espaços banais se recria a ideia e o fato da política cujo exercício se torna indispensável para providenciar os ajustamentos necessários ao funcionamento do conjunto dentro de uma área específica por meio de encontros e desencontros e do exercício do debate e dos acordos busca-se explícita ou tacitamente a readaptação às novas formas de existência o processo acima descrito é também aquele pelo qual uma sociedade e um território estão sempre à busca de um sentido e exercem por isso uma vida reflexiva nesse caso os territórios não é apenas o lugar de uma ação pragmática e seu exercício comporta também um aporte da vida uma parcela de emoção que permite aos valores representar um papel o território se metamorfoseia em algo mais do que um simples recurso e para utilizar uma expressão que é também de Jean Gottman constitui um abrigo na realidade a mesma fração do território pode ser recurso e abrigo pode condicionar as ações mais pragmáticas e ao mesmo tempo permitir vocações generosas os dois movimentos são concomitantes nas condições atuais os movimentos determinantes com tendência a uma difusão avassaladora é o da criação da ordem da racionalidade pragmática enquanto a produção do espaço banal é residual pode-se todavia imaginar outro cenário no qual o comportamento do espaço de fluxos seja subordinado não como agora a realização do dinheiro e encontre um freio a essa forma de manifestação tornando-se subordinado a realização plena da vida de modo que os espaços banais aumentem sua capacidade de servir a plenitude do homem a esquizofrenia do estado como sabemos o mundo como um conjunto de essências e possibilidades não existe para ele próprio e apenas o faz para os outros é o espaço isso é os lugares que realizam e revelam o mundo tornando-o historicizado e geograficizado isto é empiricizado os lugares são pois o mundo que eles reproduzem de modos específicos individuais e diversos eles são singulares mas são também globais manifestações da totalidade mundo da qual são formas particulares ser cidadão num lugar nas condições atuais o cidadão do lugar pretende instalar-se também como cidadão do mundo a verdade porém é que o mundo não tem como regular os lugares em consequência a expressão cidadão do mundo torna-se um voto uma promessa uma possibilidade distante como os atores globais eficazes são em última análise anti-homem e anti-cidadão a possibilidade de existência de um cidadão do mundo é condicionada pelas realidades nacionais na verdade o cidadão só o é ou não o é como cidadão de um país ser cidadão de um país sobretudo quando o território é extenso e a sociedade muito desigual pode constituir apenas uma perspectiva de cidadania integral a ser alcançada nas escalas subnacionais a começar pelo nível local esse é o caso brasileiro em que a realização da cidadania reclama nas condições atuais uma revalorização dos lugares e uma adequação de seu estatuto político a multiplicidade de situações regionais e municipais trazida com a globalização instala uma enorme variedade de quadros de vida cuja realidade preside o cotidiano das pessoas e deve ser a base para uma vida civilizada em comum assim a possibilidade de cidadania plena das pessoas dependem de soluções a serem buscadas localmente desde que dentro da nação seja instituída uma federação de lugares uma nova estruturação político-territorial com a indispensável redistribuição de recursos prerrogativas e obrigações a partir do país como federação de lugares será possível num segundo momento construir um mundo como federação de países trata-se em ambas as etapas de uma construção de baixo para cima cujo ponto central é a existência de individualidades fortes e das garantias jurídicas correspondentes a base geográfica dessa construção será o lugar considerado como espaço de exercício da existência plena estamos porém muito longe da realização desse ideal como então poderemos alcançá-lo o cotidiano e o território o território tanto quanto o lugar são esquizofrênicos porque de um lado acolhem os vetores da globalização que nele se instalam para impor sua nova ordem e de outro nele se produz uma contra-ordem porque há uma produção acelerada de pobres excluídos marginalizados crescentemente reunidas em cidades cada vez mais numerosas e maiores e experimentando a situação de vizinhança que segundo Sartre é reveladora essas pessoas não se subordinam de forma permanente a racionalidade hegemônica e por isso com frequência podem se entregar a manifestações que são a contraface do pragmatismo assim junto a busca da sobrevivência vemos produzir-se na base da sociedade um pragmatismo mesclado com a emoção a partir dos lugares e das pessoas juntos esse é também um modo de insurreição em relação a globalização como a descoberta de que a despeito de sermos o que somos podemos também desejar ser outra coisa nosso papel no lugar é determinante ele não é apenas um quadro de vida mas um espaço vivido isso é da experiência sempre renovada o que permite ao mesmo tempo a reavaliação das heranças e a indagação sobre o presente e o futuro a existência naquele espaço exerce um papel revelador sobre o mundo globais os lugares ganham um quinhão maior ou menor de racionalidade do mundo mas esta se propaga de modo heterogêneo isto é deixando coexistirem outras racionalidades isto é contra racionalidades aqui equivocadamente do ponto de vista da racionalidade dominante se chamam irracionalidades mas a conformidade com a razão hegemônica é limitada enquanto a produção plural de irracionalidades é ilimitada é somente a partir de tais irracionalidades que é possível a ampliação da consciência se este é um dado geral ele se dá com variações segundo as coletividades e os subespaços vejam-se por exemplo as diferenças hoje entre campo e cidade no campo as racionalidades da globalização se difundem mais extensivamente e mais rapidamente na cidade as irracionalidades se criam mais numerosa e incessantemente que as racionalidades sobretudo quando há paralelamente produção de pobreza e é este o fundamento da esquizofrenia do lugar tal esquizofrenia se resolve a partir do fato de que cada pessoa grupo firma instituição realiza o mundo a sua maneira a pessoa o grupo a firma instituição constitui o de dentro do lugar com o qual se comunicam sobretudo pela mediação da técnica e da produção propriamente dita enquanto o mundo se dá para a pessoa grupo firma instituição como o de fora do lugar e por intermédio de uma mediação política a mediação técnica e a produção correspondente local e diretamente experimentadas podem não ser inteiramente compreendidas mas são vividas como um lado imediato enquanto a mediação política frequentemente exercita de longe e cujos objetivos nem sempre são evidentes exige uma interpretação mais filosófica uma filosofia banal começa por se instalar do espírito das pessoas com a descoberta autorizada pelo cotidiano da não autonomia das ações e seus resultados este é um dado comum a todas as pessoas não importa a diferença de suas situações mas outra coisa é ultrapassar a descoberta da diferença e chegar à sua consciência uma pedagogia da existência isso todavia não é tudo a consciência da diferença pode conduzir simplesmente a defesa individualista do próprio interesse sem alcançar a defesa de um sistema alternativo de ideia e de vida de um ponto de vista das ideias a questão central reside no encontro do caminho que vai do imediatismo às visões finalísticas e de um ponto de vista da ação o problema é ultrapassar as soluções imediatistas por exemplo eleitoralismos interesseiros e apenas provisoriamente eficazes e alcançar a busca política genuína e constitucional de remédios estruturais e duradouros nesse processo afirma-se também segundo novos moldes a antiga oposição entre o mundo e o lugar a informação mundializada permite a visão mesmo em fleches de ocorrências distantes o conhecimento de outros lugares mesmo superficial e incompleto aguça a curiosidade ele é certamente um subproduto de uma informação geral enviesada mas se for ajudado por um conhecimento sistêmico do acontecer global autoriza a visão da história como uma situação e um processo ambos críticos depois o problema crucial é como passar de uma situação crítica a uma visão crítica e em seguida alcançar uma tomada de consciência para isso é fundamental viver a própria existência como algo unitário e verdadeiro mas também como um paradoxo obedecer para substituir e resistir para poder pensar o futuro então a existência é produtora de sua própria pedagogia capítulo 5 limites à globalização perversa introdução a análise do fenômeno da globalização ficaria incompleta se após reconhecer os fatores que possibilitaram sua emergência apenas nos detivéssemos na apreciação dos seus aspectos atualmente dominantes de que resultam tantos inconvenientes para a maior parte da humanidade cabe agora verificar os limites dessa evolução e reconhecer a emergência de certo número de sinais indicativos de que outros processos paralelamente se levantam autorizando pensar que vivemos uma verdadeira fase de transição para um novo período em primeiro lugar o denso sistema ideológico que envolve e sustenta as ações determinantes parece não resistir à evidência dos fatos a velocidade não é um bem que permita uma distribuição generalizada e as disparidades no seu uso garantem a exacerbação das desigualdades a vida cotidiana também revela a impossibilidade de fruição das vantagens do chamado tempo real para a maioria da humanidade a promessa de que as técnicas contemporâneas pudessem melhorar a existência de todos caem por terra e o que se observa é a expansão acelerada do reino da escassez atingindo as classes médias e criando mais pobres as populações envolvidas no processo de exclusão assim fortalecido acabam por relacionar suas carências e vicitudes ao conjunto de novidades que as atingem uma tomada de consciência torna-se possível ali mesmo onde o fenômeno da escassez é mais sensível por isso a compreensão do que se está passando chega com clareza crescente aos pobres e aos países pobres cada vez mais numerosos e carentes daí o repúdio às ideias e práticas políticas que fundamentam o processo socioeconômico atual e a demanda cada vez mais preso só de novas soluções essas não mais seriam centradas no dinheiro como na atual fase da globalização para encontrar no próprio homem a base e o motor da construção de um novo mundo a variável ascendente os fenômenos a que muitos chamam de globalização e outros de pós-modernidade na verdade constituem juntos um momento bem marcado do processo histórico preferimos considerá-lo um período como em qualquer outro período histórico funcionam da forma consertada diversas variáveis cuja visão sistêmica é indispensável para entender o que está se realizando também como em todo período a partir de certo momento há variáveis que perdem vigor verdadeiras variáveis descendentes e outras que passam assim por são as variáveis ascendentes que revelam a produção de um novo período isto é apontam para o futuro o momento atual da história do mundo parece indicar a emergência de numerosas variáveis ascendentes cuja existência é sistêmica isso exatamente permite pensar que se estão produzindo as condições de realização de uma nova história por enquanto renunciamos aqui a fornecer uma lista exaustiva dos fenômenos mas não a apontar alguns fatos que nos parecem bem característicos das mudanças em curso um deles é o crescente desencanto com as técnicas acompanhado por uma gradativa recuperação do bom senso em oposição ao senso comum isso é em oposição a pretensa racionalidade sugerida tanto pelas técnicas em si mesmas como pela política do seu uso outro dado significativo se levanta com a impossibilidade relativamente crescente de acesso a essas técnicas em virtude do aumento da pobreza em todos os continentes junte-se a esse dado o fato de que apesar da capacidade invasora das técnicas hegemônicas sobrevivem e criam-se novas técnicas não hegemônicas pode-se arriscar um vaticínio e reconhecer no conjunto do processo o anúncio de um novo período histórico substituto do atual período estaríamos na aurora de uma nova era em que a população isso é as pessoas constituiriam sua principal preocupação um verdadeiro período popular da história já entremostrado pelas fragmentações e particularizações sensíveis em toda parte devidas à cultura do território os limites da racionalidade dominante o projeto racional começa a mostrar suas limitações talvez porque estejamos atingindo aquele paroxismo previsto por Weber em economia e sociedade de 1922 para realizar-se quando o processo de expansão da racionalidade capitalista se tornasse limitado tudo indica que estamos atingindo essa fronteira agora que nos diversos níveis da vida econômica social individual que vivemos uma racionalidade totalitária que vem acompanhada de uma perda de razão o deboche de carências e de escassez que atinge uma parcela cada vez maior da sociedade humana permite reconhecer a realidade dessa perdição uma boa parcela da humanidade por desinteresse ou incapacidade não é mais capaz de obedecer a leis normas regras mandamentos costumes derivados dessa racionalidade hegemônica daí a proliferação de ilegais irregulares informais essa incapacidade mistura no processo de vida práticas e teorias herdadas e inovadas religiões tradicionais e novas convicções é nesse caldo de cultura que numerosas frações da sociedade passam da situação anterior de conformidade associada ao conformismo a uma etapa superior da produção da consciência isso é a conformidade sem o conformismo produz-se dessa maneira a redescoberta pelos homens da verdadeira razão e não é espantoso que tal descobrimento se dê exatamente nos espaços sociais econômicos e geográficos também não conformes à racionalidade dominante na esfera da racionalidade hegemônica pequena margem é deixada para a variedade a criatividade a espontaneidade enquanto isso surgem nas outras esferas contra racionalidades e racionalidades paralelas corriqueiramente chamadas de irracionalidades mas que na verdade constituem outras formas de racionalidade estas são produzidas e mantidas pelos que estão embaixo sobretudo os pobres que desse modo conseguem escapar ao totalitarismo da racionalidade dominante recordemos-nos do ensinamento de Sartre para quem a escassez é que torna a história possível graças a unidade negativa da multiplicidade concreta dos homens tal situação é objetivamente esperançosa porque agora assistimos ao fim das expectativas nutridas no após-guerra e ao contrário testemunhamos a ampliação do número de pobres assim como o estreitamento das possibilidades e das certezas que as classes médias acalentavam até a década de 1980 outro dado objetivo é o fato de que a realização cada vez mais densa do processo de globalização em seja o caldeamento ainda que elementar das filosofias produzidas nos diversos continentes em detrimento do racionalismo europeu que é o bisavô das ideias de racionalismo tecnocrático hoje dominantes o imaginário da velocidade na família dos imaginários da globalização e das técnicas encontra-se a ideia difundida com exuberância de que a velocidade constitui um dado irreversível na produção da história sobretudo ao alcançar os paroxismos dos tempos atuais na verdade porém somente algumas pessoas firmas e instituições são altamente velozes e são ainda em menor número as que utilizam todas as virtualidades técnicas das máquinas na verdade o resto da humanidade produz circula e vive de outra maneira graças a impostura ideológica o fato da minoria acaba sendo representativo da totalidade graças exatamente a força do imaginário essa transformação de uma fluidez potencial numa efetiva por meio da velocidade exacerbada todavia não tem nem busca um sentido sem dúvida ela serve ao exercício de uma competitividade desabrida mas essa é uma coisa que ninguém sabe para o que realmente serve velocidade técnica e poder pode-se dizer que a velocidade assim utilizada é duplamente um dado da política e não da técnica de um lado trata-se de uma escolha relacionada com o poder dos agentes e de outro da legitimação dessa escolha por meio da justificação que une modelo de civilização é nesse sentido que estamos afirmando tratar-se mais de um lado da política que propriamente da técnica já que esta poderia ser usada diferentemente em função do conjunto de escolhas sociais de fato o uso extremo da velocidade acaba por ser o imperativo das empresas hegemônicas e não das demais para as quais o sentido de urgência não é uma constante mas é a partir desse e de outros comportamentos que a política das empresas arrasta a política dos estados e das instituições supranacionais no passado a ordem mundial se construía mediante uma combinação política que conduzia a não obediência aos ditames da técnica mais moderna pensemos por exemplo no século do imperialismo nos 100 anos que vão do quarto quartel do século 19 ao terceiro do século 20 os impérios em sua qualidade de grandes conjuntos políticos e territoriais viviam e evoluíam segundo idades técnicas diversas utilizando cada qual dentro dos seus domínios conjuntos de avanços técnicos disparatados e que mostravam níveis diferentes o império britânico estava à frente dos demais quanto à posse de recursos técnicos avançados mas isso não impedia sua convivência com outros impérios dentro de cada um o uso do conjunto dos recursos técnicos era comandado por um conjunto de normas relacionadas ao comércio à produção e ao consumo o que permitia a cada bloco uma evolução própria tão perturbada pela existência em outros impérios de avanços técnicos mais significativos no fundo a política comercial aplicada dentro de cada império assegurava a política do conjunto do mundo ocidental o exemplo mostra não ser certo que haja um imperativo técnico o imperativo é político desse modo não há uma inelutabilidade em face dos sistemas técnicos nem muito menos um determinismo aliás a técnica somente é um absoluto enquanto irrealizada assim existindo apenas na vitrine mas historicamente desistente equivalente a uma abstração quando nos referimos à historização e à geografização das técnicas estamos cuidando de entender o seu uso pelo homem sua qualidade de intermediário da ação isto é sua relativização no período da globalização o mercado externo com suas exigências de competitividade obriga a aumentar a velocidade mas a população em seus diferentes níveis os pobres que vivem longe dos grandes mercados obrigam a combinações de formas e níveis de capitalismo é o mercado interno que freia a vontade de velocidade que já falava sorri porque todos os atores dele participam todavia os dois mercados são intercorrentes interdependentes invadindo a economia e o território com grande velocidade o circuito superior busca destruir as formas pré-existentes mas o território resiste sobretudo na grande cidade graças entre outras coisas a menor fricção da distância as pequenas e médias empresas locais têm mais acesso potencial que por exemplo uma grande empresa de Manaus pois podem alcançar uma parte significativa da cidade por exemplo os supermercados menores contribuirá também para esse maior acesso potencial o fato de estarem num meio que é tecido em um emaranhado de normas concernentes o que torna essas empresas menos dependentes de uma única norma para substituir mas com a globalização e seu imaginário comum ao da técnica hegemônica uma e outra são dadas como indispensáveis a participação plena no processo histórico do relógio despótico às temporalidades divergentes é fato também que com a interdependência globalizada dos lugares e a planetarização dos sistemas técnicos dominantes estes parecem se impor como invasores servindo como parâmetros na avaliação da eficácia de outros lugares e de outros sistemas técnicos é nesse sentido que o sistema técnico hegemônico aparece como um dado desejável a todos que pretendem participar de pleno direito da modernidade atual todavia a velocidade atual e tudo que vem com ela e que dela decorre não é inelutável nem imprescindível na verdade ela não beneficia nem interessa a maioria da humanidade para que de fato serve esse relógio despótico do mundo atual as crises atuais são em última análise um resultante da aceleração contemporânea mediante o uso privilegiado por alguns atores econômicos das possibilidades atuais de fluidez como tal exercício não corresponde a um objetivo moral e desse modo é desprovido de sentido o resultado é a instalação de situações em que o movimento encontra justificativa em si mesmo como é o caso do mercado de capitais especulativos tal autonomia sendo uma das razões da desordem característica do período atual quando aceitamos pensar a técnica em conjunto com a política e admitimos atribuir-lhe outro uso ficamos convencidos de que é possível acreditar em uma outra globalização e em um outro mundo o problema central é o de retomar o curso da história isto é recolocar o homem no seu lugar central tal preocupação de mudança inclui uma revisão de significado das palavras-chave do nosso período todas contaminadas pelo respectivo sistema ideológico fiquemos com a questão da velocidade que pode ser vista como um paradigma da época mas também como o que ela representa de emblemático na verdade seja qual for o corpo social a velocidade hegemônica constitui uma das suas características mas a definição da realidade somente pode ser obtida considerando-se as diversas velocidades em presença e seja como for a eficácia da velocidade não provém da técnica subjacente a eficácia da velocidade hegemônica é de natureza política e depende do sistema socioeconômico político em ação pode-se dizer que em uma dada situação tal velocidade hegemônica é uma velocidade imposta ideologicamente como em tudo mais a interpretação da história não pode ser deixada ao entendimento imediato do fenômeno técnico exigindo entender como nessa mesma situação se relacionam a técnica e a política atribuindo a esta o papel central no entendimento das ações que conformam o presente atual e que podem tornar possível um outro futuro just in time versus o cotidiano o tema das verticalidades e das horizontalidades pode comportar numerosas reinterpretações uma delas refletindo o jogo contraditório entre essas categorias é a verdadeira oposição existente entre a natureza das atividades just in time que trabalham com um relógio universal movido pela mais-valia universal e a realidade das atividades que juntas constituem a vida cotidiana no primeiro caso trata-se da vocação para uma racionalidade única reitora de todas as outras desejosa de homogeneização e unificação pretendendo sempre tomar o lugar das demais uma racionalidade única mas racionalidade sem razão que transforma a existência daqueles a quem subordina numa perspectiva de alienação já no cotidiano a razão isto é a razão de viver é buscada por meio do que em face dessa racionalidade hegemônica é considerado como irracionalidade quando na realidade o que se dá são outras formas de ser racional o mundo do tempo real do just in time é aquele subsistema da realidade total que busca sua lógica nessa mencionada realidade única cuja criação é todavia limitada a atributo de um pequeno número de agentes o mundo do cotidiano é também o da produção ilimitada de outras racionalidades que são aliás tão diversas quanto as áreas consideradas já que abrigam todas as modalidades de existência o funcionamento dos espaços hegemônicos supõe uma demanda desesperada de regras quando as circunstâncias mudam e por isso as normas reguladoras tendem a mudar nem por isso sua demanda deixa de ser desesperada tal regulação obedece a consideração de interesses privatísticos já o cotidiano supõe uma demanda desesperada de política resultado da consideração conjunta de múltiplos interesses no caso das atividades just in time só uma temporalidade é considerada é a fórmula de sobrevivência do mundo da competitividade a escala planetária como dado motor uma só existência a dos agentes hegemônicos é ao mesmo tempo origem e finalidade das ações a vida cotidiana abrange várias temporalidades simultaneamente presentes o que permite considerar paralela e solidariamente a existência de cada um e de todos como ao mesmo tempo sua origem e finalidade o conjunto das condições acima enunciadas permite dizer que o mundo do tempo real busca uma homogeneização empobrecedora e limitada enquanto o universo do cotidiano é o mundo da heterogeneidade criadora um emaranhado de técnicas o reino do artifício e da escassez sabemos já que as técnicas presentes em uma dada situação não são homogêneas enquanto as técnicas hegemônicas se dão em redes além delas outras técnicas se impõem mas em uma dada situação todas as técnicas presentes acabam por ser inextricáveis tal solidariedade não é propriamente entre as técnicas mas o fruto da vida solidária da sociedade do artifício à escassez hoje tanto os objetos quanto as ações derivam da técnica as técnicas estão pois em toda parte na produção na circulação no território na política na cultura elas estão também e permanentemente no corpo e no espírito do homem vivemos todos no emaranhado de técnicas o que em outras palavras significa que estamos todos mergulhados no reino do artifício na medida em que as técnicas hegemônicas fundadas na ciência e obedientes aos imperativos do mercado são hoje extremamente dotadas de intencionalidade a igualmente tendência à hegemonia de uma produção racional de coisas e necessidades e desse modo uma produção excludente de outras produções com a multiplicação de objetos técnicos estritamente programados que abrem espaço para essa orgia de coisas e necessidades que impõem relações e nos governam cria-se um verdadeiro totalitarismo tendencial da racionalidade isto é dessa racionalidade hegemônica dominante produzindo-se a partir do respectivo sistema certas coisas serviços relações e ideias essa aliás é a base da primeira produção de carências de escassez já que uma parcela considerável da sociedade não pode ter acesso às coisas serviços relações e ideias que se multiplicam na base da realidade hegemônica a situação contemporânea revela entre outras coisas três tendências 1 uma produção acelerada e artificial de necessidades 2 uma incorporação limitada de modos de vida ditos racionais 3 uma produção ilimitada de carência e escassez nessa situação as técnicas a velocidade a potência criam desigualdades e paralelamente necessidades porque não há satisfação para todos não é que a produção necessária seja globalmente impossível mas o que é produzido necessária ou desnecessariamente é desigualmente distribuído daí a sensação e depois a consciência da escassez aquilo que falta a mim mas que o outro mais bem situado na sociedade possui a ideia vem de Sartre quando registra que não há bastante para todo mundo por isso o outro consome e não eu o homem cada homem é afinal definido pela soma dos possíveis que lhe cabem mas também pela soma dos seus impossíveis o reino da necessidade existe para todos mas segundo formas diferentes as quais simplificamos mediante duas situações tipo para os possuidores para os não possuidores quanto aos possuidores torna-se viável mediante possibilidades reais ou artifícios renovados a fuga a escassez e a superação ainda que provisória da escassez como o processo de criação de necessidades é infinito impõe-se uma readaptação permanente cria-se um círculo vicioso com a rotina da falta e da satisfação na realidade para essa parcela da sociedade a falta já é criada como a expectativa e a respectiva satisfação as negociações para regressar ao status de consumidor satisfeito conduzem a repetição de experiências exitosas desse modo a parcela de consumidores contumazes obtém uma convivência relativamente pacífica com a escassez mas a busca permanente de bens infinitos e por isso condenados ao esgotamento e a substituição por outros bens finitos condena os aparentemente vitoriosos a aceitação de contrafinalidade contida nas coisas e em consequência ao enfraquecimento da individualidade quanto aos não possuidores sua convivência com a escassez é conflituosa e até pode ser guerreira para eles viver na esfera do consumo é como querer subir uma escada rolante no sentido da descida cada dia acaba oferecendo uma nova experiência da escassez por isso não há lugar para o repouso e a própria vida acaba por ser um verdadeiro campo de batalha na briga cotidiana pela sobrevivência não há negociação possível para eles e individualmente não há força de negociação a sobrevivência só é assegurada porque as experiências imperativamente se renovam e como a surpresa se dá como rotina a riqueza dos não possuidores é a prontidão dos sentidos é com essa força que eles se eximem da contrafinalidade e ao lado da busca de bens materiais finitos cultivam a procura de bens infinitos como a solidariedade e a liberdade estes quanto mais se distribuem mais aumentam da escassez ao entendimento a experiência da escassez é a ponte entre o cotidiano vivido e o mundo por isso constitui um instrumento primordial na percepção da situação de cada um e uma possibilidade de conhecimento e de tomada de consciência o nosso tempo consagra a multiplicação das fontes de escassez seja pelo número avassalador dos objetos presentes no mercado seja pelo chamado incessante ao consumo cada dia nessa época de globalização apresenta-se um objeto novo que nos é mostrado para provocar o apetite a noção de escassez se materializa se aguça e se reaprende cotidianamente assim como já agora a certeza de que cada dia é dia de uma nova escassez a sociedade atual vai dessa maneira mediante o mercado e a publicidade criando desejos insatisfeitos mas também reclamando explicações dir-se-ia que tal movimento se repete enriquecendo o movimento intelectual a escassez de um pode se parecer a escassez do outro e a escassez de hoje a escassez de ontem mas quando não é satisfeita ela acaba por se impor como diferente da de ontem e da do outro a alteridade e individualidade se reforçam com a renovação da novidade quanto mais diferentes são os que convivem num espaço limitado mais ideias do mundo aí estarão para ser levantadas cotejadas e desse modo tanto mais rico será o debate silencioso ou ruidoso que entre as pessoas se estabelece nesse sentido pode-se dizer que a cidade é um lugar privilegiado para essa revelação e que nessa fase da globalização a aceleração contemporânea é também aceleração na produção da escassez e na descoberta de sua realidade já que multiplicando e apressando os contatos exibe a multiplicidade de formas de escassez contemporânea as quais vão mudando mais rapidamente para se tornarem mais numerosas e mais diversas para os pobres a escassez é um dado permanente da existência mas como sua presença na vida de todos os dias é o resultado de uma metamorfose também permanente o trabalho acaba por ser para eles o lugar de uma descoberta cotidiana e de um combate cotidiano mas também uma ponte entre a necessidade e o entendimento papel dos pobres na produção do presente e do futuro o exame do papel atual dos pobres na produção do presente e do futuro exige em primeiro lugar distinguir entre pobreza e miséria a miséria acaba por ser a privação total com um aniquilamento ou quase da pessoa a pobreza é uma situação de carência mas também de luta um resultado vivo de vida ativa em que a tomada de consciência é possível miseráveis são os que se confessam derrotados mas os pobres não se entregam eles descobrem cada dia formas inéditas de trabalho e de luta assim eles enfrentam e buscam remédio para suas dificuldades nessa condição de alerta permanente não tem repouso intelectual a memória seria sua inimiga a herança do passado é temporada pelo sentimento de urgência essa consciência do novo que é também um motor do conhecimento a socialidade urbana pode escapar aos seus intérpretes nas faculdades ou aos seus vigias nas delegacias de polícia mas não aos atores ativos do drama sobretudo quando para prosseguir vivendo são obrigados a lutar todos os dias haverá quem descreva o quadro material dessa batalha como se fosse um teatro quando por exemplo se fala em estratégia de sobrevivência mas na realidade esse palco com seus atores constitui a própria vida concreta da maioria das populações a cidade aponta pronta para enfrentar seu tempo a partir do seu espaço cria e recria uma cultura com a cara do seu tempo e do seu espaço e de acordo ou em oposição aos donos do tempo que são também os donos do espaço é dessa forma que na convivência com a necessidade e com o outro se elabora uma política a política dos de baixo constituída a partir das suas visões do mundo e dos lugares trata-se de uma política de novo tipo que nada tem a ver com a política institucional essa última se funda na ideologia do crescimento da globalização etc e é conduzida pelo cálculo dos partidos e das empresas a política dos pobres é baseada no cotidiano vivido por todos pobres e não pobres e é alimentada pela simples necessidade de continuar existindo nos lugares uma e outra se encontram e confundem daí a presença simultânea de comportamentos contraditórios alimentados pela ideologia do consumo este a serviço das forças socioeconômicas hegemônicas também se entranha na vida dos pobres suscitando neles expectativas e desejos que não podem contentar num mundo tão complexo pode escapar aos pobres o entendimento sistêmico do sistema mundo este lhes aprearece nebuloso constituído de causas próximas e remotas de motivações concretas e abstratas pela confusão entre os discursos e as situações entre a explicação das coisas e sua propaganda mas há também a desilusão das demandas não satisfeitas o exemplo do vizinho que prospera o cotidiano contraditório talvez por aí chegue o despertar num primeiro momento este é apenas o encontro de poucos fragmentos de algumas peças do puzzle mas também a dificuldade para entrar no labirinto falta-lhes o próprio sistema do mundo do país e do lugar mas a semente do entendimento já está plantada e o passo seguinte é seu florescimento em atitudes de inconformidade e talvez de rebeldia sem dúvida os brotes individuais de insatisfação podem não formar uma corrente mas os movimentos de massa nem sempre resultam de discursos claros e bem articulados nem sempre se dão por meio de organizações consequentes e estruturadas o entendimento sistemático das situações e a correspondente sistematicidade das manifestações de inconformidade constituem via de regra um processo lento mas isso não impede que no âmago da sociedade já se estejam aqui e ali levantando vulcões mesmo que ainda pareçam silenciosos e dormentes na realidade uma coisa são as organizações e os movimentos estruturados e outra coisa é o próprio cotidiano como um tecido flexível de relações adaptável às novas circunstâncias sempre em movimento a organização é importante como instrumento de agregação e multiplicação de força afins mas separadas ela também pode constituir um meio de negociação necessário a vencer etapas e encontrar um novo patamar de resistência e de luta mas a obtenção de resultados por mais compensadores que pareçam não deve estimular a cristalização do movimento nem encorajar a repetição de estratégias táticas os movimentos organizados devem imitar o cotidiano das pessoas cuja flexibilidade e adaptabilidade lhe asseguram um autêntico pragmatismo existencial constituem a sua riqueza e sua fonte principal de veracidade a metamorfose das classes médias cada época cria novos atores e atribui papéis novos aos já existentes este é também o caso das classes médias brasileiras desafiadas agora para o desempenho de uma importante tarefa histórica na reconstituição do quadro político nacional a idade de ouro o chamado milagre econômico brasileiro permite a difusão a escala do país do fato da classe média na realidade entre as muitas explosões características do período está esse crescimento contínuo das classes médias primeiro nas grandes cidades depois nas cidades menores e no campo modernizado essa explosão das classes médias acompanha nesse meio século a explosão demográfica a explosão urbana e a explosão do consumo e do crédito tal conjunto de fenômenos tem relação estrutural com o aumento da produção industrial e agrícola como também do comércio dos transportes das trocas de todos os tipos das obras públicas da administração e da necessidade de informação há paralelamente uma expansão e diversificação do emprego com a difusão dos novos terciários e a consolidação em muitas áreas do país de uma pequena burguesia operária como a modernização capitalista tende ao esvaziamento do campo e é sempre seletiva uma parcela importante dos que se dirigiram às cidades não pôde participar do circuito superior da economia deixando de incluir-se entre os assalariados formais e só encontrando trabalho no circuito inferior da economia impropriamente chamado de setor informal vale-se realçar que no Brasil do milagre e até durante boa parte da década de 80 a classe média se expande e se desenvolve sem que houvesse verdadeira competição dentro dela quanto ao uso dos recursos que o mercado ou o Estado lhe ofereciam para a melhoria do seu poder aquisitivo e do seu bem-estar todos iam subindo juntos embora para andares diferentes mas todos das classes médias estavam côncios de sua ascensão social e esperançosos de conseguir ainda mais daí sua relativa coesão e o sentimento de se haver tornado um poderoso estamento a competição foi na realidade com os pobres cujo acesso aos bens e serviços se torna cada vez mais fácil à medida que esses se multiplicam vale a pena lembrar as facilidades para a aquisição da casa própria mediante programas governamentais com que foram privilegiados enquanto os brasileiros mais pobres apenas incompletamente atendidos nos últimos anos do regime autoritário a classe média é a grande beneficiária do crescimento econômico do modelo político e dos projetos urbanísticos adotados tal classe média ao mesmo tempo que se diversifica profissionalmente aumenta seu poder aquisitivo e melhora qualitativamente por meio das oportunidades de educação que lhe são abertas tudo isso levando a ampliação do seu bem-estar o que hoje se chama de qualidade de vida conduzindo-a a acreditar que a preservação de suas vantagens e perspectivas estivesse assegurada conforme mostraram Amélia Rosa Barreto e Ana Clara Ribeiro a dúvida da dívida e a classe média ano 1999 o acesso ao crédito transforma-se em instrumento para alcançar a estabilidade social tudo o que alimenta a classe média dá-lhe também um sentimento de inclusão no sistema político e econômico e um sentimento de segurança estimulado pelas constantes medidas do poder público em seu favor tratava-se na realidade de uma moeda de troca já que a classe média constituía uma base de apoio às ações do governo forma-se dessa maneira uma classe média sequiosa de bens materiais a começar pela propriedade e mais apegada ao consumo que a cidadania só se é despreocupada do crescimento e do poder com os quais se confundia daí a tolerância se não a cumplicidade com o regime autoritário o modelo econômico importava mais que o modo cívico eram essas aliás condições objetivas necessárias a um crescimento econômico sem democracia quando o regime militar esgota seu ciclo a democracia se instala incompletamente na década de 80 guardando todos esses vícios de origem e sustentando um regime representativo falsificado pela ausência de partidos políticos consequentes seguindo essa lógica as próprias esquerdas são levadas a dar mais espaço às preocupações eleitorais e menos a pedagogia propriamente política a gênese e as formas de expansão das classes médias brasileiras tem relação direta com a maneira como hoje se desempenham os partidos a escassez chega às classes médias tal situação tende a mudar quando a classe média começa a conhecer a experiência da escassez o que poderá levá-la a uma reinterpretação de sua situação nos anos recentes primeiro de forma lenta ou esporádica e já agora de modo mais sistemático e continuado a classe média conhece dificuldades que lhe apontam para uma situação existencial bem diferente daquela que conhecer há poucos anos tais dificuldades chegam em um tropéu a educação dos filhos o cuidado com a saúde a aquisição ou aluguel da moradia a possibilidade de pagar pelo lazer a falta de garantia no emprego a deterioração dos salários a poupança negativa e o crescente endividamento estão levando ao desconforto quanto ao presente e a insegurança quanto ao futuro tanto o futuro remoto quanto o imediato tais incertezas são agravadas pelas novas perspectivas de previdência social e do regime de aposentadoria da prometida reforma dos seguros privados e da legislação do trabalho a tudo isso se acrescentam dentro do próprio lar a apreensão dos filhos em relação ao futuro profissional e as manifestações cotidianas desse desassossego já que não mais encontram os remédios que lhe eram oferecidos pelo mercado ou pelo Estado como solução dos seus problemas individuais emergentes as classes médias ganham a percepção de que já não mandam ou de que já não mais participam da partilha do poder acostumadas a atribuir aos políticos a solução dos seus problemas proclamam agora seu descontentamento distanciando-se deles elas já não mais se veem espelhadas nos partidos e por isso se instalam num desencanto mais abrangente quanto a política propriamente dita isso é justificado em parte pela visão de consumidor desabusado que a libertou durante décadas agravada com a fragmentação pela mídia sobretudo televisiva da informação e da interpretação do processo social a certeza de não mais influir politicamente é fortalecida nas classes médias levando-as não raro a reagir negativamente isso é a desejar menos política e menos participação quando a reação correta poderia e deveria ser exatamente oposta a atual experiência da escassez pode não conduzir imediatamente a desejável expansão da consciência e quando esta se impõe não faz igualmente segundo as pessoas visto esquematicamente tal processo pode ter com o primeiro degrau a preocupação de defender situações individuais ameaçadas e que se deseja reconstituir retomando o consumo e o contorno material como o principal motor de uma luta que desse modo pode se limitar a novas manifestações de individualismo é no segundo momento que tais reivindicações fruto de reflexão mais profunda podem alcançar um nível qualitativo superior a partir de um entendimento mais amplo do processo social e de uma visão sistêmica de situações aparentemente isoladas o passo seguinte pode levar a decisão de participar de uma luta pela sua transformação quando o consumidor assume o papel de cidadão não importa que esse movimento de tomada de consciência não seja geral nem igual para todas as pessoas o importante é que se instale um dado novo na política seja como for as classes médias brasileiras já não mais aduladas e feridas de morte nos seus interesses materiais e espirituais constituem em sua condição atual um dado novo da vida social e política mas seu papel não estará completo enquanto não se identificar com os clamores dos pobres contribuindo juntos para o rearranjo e a regeneração dos partidos inclusive os partidos do progresso dentro destes são muitos os que ainda aceitam as tentações do triunfalismo oposicionista sempre que as ocasiões se apresentam e se rendem ao oportunismo eleitoreiro limitando-se as respectivas mobilizações ocasionais desgarrando-se assim do seu papel de formadores não apenas da opinião mas da consciência cívica sem a qual não pode haver nesse país polícia verdadeira política verdadeira as classes médias brasileiras agora mais ilustradas e também mais despojadas materialmente tem agora a tarefa histórica de forçar os partidos a completar no Brasil o trabalho apenas começado de implantação de uma democracia que não seja apenas eleitoral mas também econômica política e social experiência da escassez um revelador cotidiano da verdadeira situação de cada pessoa é desse modo um dado fundamental na aceleração da tomada de consciência nas condições brasileiras atuais as novas circunstâncias podem levar a classes médias a forçar uma mudança substancial no ideário e nas práticas políticas que incluam uma maior responsabilidade ideológica e correspondente representatividade político-eleitoral nos partidos Capítulo 6 A transição em marcha A gestação do novo na história dá-se frequentemente de modo quase imperceptível para os contemporâneos já que suas sementes começam a se impor quando ainda o velho é quantitativamente dominante é exatamente por isso que a qualidade do novo pode passar despercebida mas a história se caracteriza como uma sucessão ininterrupta de épocas essa ideia de movimento e mudança é inerente a evolução da humanidade é dessa forma que os períodos nascem amadurecem e morrem no caso do mundo atual temos a consciência de viver num novo período mas o novo que mais facilmente aprendemos é a utilização de formidáveis recursos da técnica e da ciência pelas novas formas do grande capital apoiado por formas institucionais igualmente novas não se pode dizer que a globalização seja semelhante às ondas anteriores nem mesmo uma continuação do que havia antes exatamente porque as condições de sua realização mudaram radicalmente é somente agora que a humanidade está podendo contar com essa nova qualidade da técnica providenciada pelo que ela está chamando de técnica informacional chegamos a um outro século e o homem por meio dos avanços da ciência produz um sistema de técnicas presidido pelas técnicas da informação estas passam a exercer um papel de elo entre as demais unindo-as e assegurando a presença planetária desse novo sistema técnico todavia para entender o processo que conduziu a globalização atual é necessário levar em conta dois elementos fundamentais o estado das técnicas e o estado da política há frequentemente tendência a se separar uma coisa da outra daí nascem as muitas interpretações da história a partir das técnicas ou da política exclusivamente na verdade nunca houve na história humana separação entre as duas coisas a história fornece o quadro material e a política molda as condições que permitem a ação na prática social sistemas técnicos e sistemas de ação se confundem e é por meio das combinações então possíveis e da escolha dos momentos e lugares de seu uso que a história e geografia se fazem e refazem continuadamente cultura popular período popular para a maior parte da humanidade o processo de globalização acaba tendo direta ou indiretamente influência sobre todos os aspectos da existência a vida econômica a vida cultural as relações interpessoais e a própria subjetividade ele não se verifica de modo homogênico tanto em extensão quanto em profundidade e o próprio fato de que seja criador da escassez é um dos motivos da impossibilidade da homogeneização os indivíduos não são igualmente atingidos por esse fenômeno cuja difusão encontra obstáculos na diversidade das pessoas e na diversidade dos lugares na realidade a globalização agrava a heterogeneidade dando-lhe mesmo um caráter ainda mais estrutural uma das consequências de tal evolução é a nova significação da cultura popular tornada capaz de rivalizar com a cultura de massas outra é a produção das condições necessárias a reemergência das próprias massas apontando para o surgimento de um novo período histórico que chamamos de período demográfico ou popular cultura de massas cultura popular um exemplo é a cultura um esquema grosseiro a partir de uma classificação arbitrária mostraria em toda parte a presença e a influência de uma cultura de massas buscando homogeneizar e impor-se sobre a cultura popular mas também e paralelamente as reações dessa cultura popular um primeiro movimento é resultado do empenho vertical unificador homogeneizador conduzido por um mercado cego indiferente às heranças e às realidades atuais dos lugares e das sociedades sem dúvida o mercado vai impondo com maior ou menor força aqui e ali elementos mais ou menos maciços da cultura massiva indispensável como ela é ao reino do mercado e a expansão paralela das formas de globalização econômica financeira técnica e cultural essa conquista mais ou menos eficaz segundo os lugares e a sociedade jamais é completa pois encontra a resistência da cultura pré-existente constituem-se assim formas mistas sincréticas entre as quais oferecida como espetáculo uma cultura popular domesticada associando um fundo genuíno a formas exóticas que incluem novas técnicas mas há também e felizmente a possibilidade cada vez mais frequente de uma revanche da cultura popular sobre a cultura de massa quando por exemplo ela se difunde mediante o uso dos instrumentos que na origem são próprios da cultura de massas nesse caso a cultura popular exerce sua qualidade de discurso dos de baixo pondo em relevo cotidiano dos pobres das minorias dos excluídos por meio da exaltação da vida de todos os dias se aqui os instrumentos da cultura de massa são reutilizados o conteúdo não é todavia global nem a incitação primeira é o chamado mercado global já que sua base se encontra no território e na cultura local herdada tais expressões da cultura popular são tanto mais fortes e capazes de difusão quanto reveladores daquilo que poderíamos chamar de regionalismos universalistas forma de expressão que associa a espontaneidade própria à ingenuidade popular à busca de um discurso universal que acaba por ser um alimento da política no fundo no fundo a questão da escassez aparece outra vez como central os de baixo não dispõem de meios materiais e outros para participar plenamente da cultura moderna de massas mas de sua cultura por ser baseada no território do trabalho e no cotidiano ganha a força necessária para deformar ali mesmo o impacto da cultura de massas gente junta cria cultura e paralelamente cria uma cultura territorializada uma cultura territorializada um discurso territorializado uma política territorializada essa cultura da vizinhança valoriza ao mesmo tempo a experiência da escassez e a experiência da convivência e da solidariedade é desse modo que gerada de dentro essa cultura endógena impõe-se como o alimento da política dos pobres que se dá independentemente e acima dos partidos e das organizações tal cultura realiza-se segundo níveis mais baixos de técnica de capital e de organização daí suas formas típicas de criação isso seria aparentemente uma fraqueza mas na realidade é uma força já que se realiza desse modo uma integração orgânica com o território dos pobres e o seu conteúdo humano daí a expressividade dos seus símbolos manifestados na fala na música e na riqueza das formas de intercurso e solidariedade entre as pessoas e tudo isso evoluiu de modo inseparável o que assegura a permanência do movimento a cultura de massas produz certamente símbolos mas estes direto ou indiretamente ao serviço do poder ou do mercado são cada vez fixos ante o movimento social e o objetivo de não aparecer envelhecidos são substituídos mas por uma outra simbologia que também fixa o que vem de cima está sempre morrendo e pode por antecipação já ser visto como cadáver desde seu nascimento é essa simbologia da cultura das massas já os símbolos de baixo produtos da cultura popular são portadores da verdade da existência e reveladores do próprio movimento da sociedade as condições empíricas da mutação é a partir de premissas como essas que se pode pensar uma reemergência das massas para isso devem contribuir a partir das migrações políticas ou econômicas a ampliação da vocação atual para mistura intercontinental e internacional de povos raças religiões gostos assim como a tendência crescente a aglomeração da população em alguns lugares essa urbanização concentrada já revelada nos últimos 20 anos na combinação dessas tendências pode-se supor que o processo iniciado há meio século levará a uma verdadeira colonização do norte a informalização de parte de sua economia e suas relações sociais e a generalização de certo esquema dual presente nos países subdesenvolvidos do sul e é ainda agora mais evidente tal sociedade tal economia urbana dual mas não dualista conduzirão a duas formas imbrincadas de acumulação duas formas de divisão do trabalho e duas lógicas urbanas distintas e associadas tendo como base a operação de um mesmo lugar o fenômeno já entrevisto de uma divisão do trabalho por cima e de uma outra por baixo tenderá a se reforçar a primeira prende-se ao uso obediente da técnica e da racionalidade hegemônica enquanto a segunda é fundada na redescoberta cotidiana das combinações que permitem a vida e segundo os lugares operam em diferentes graus de qualidade e quantidade da divisão do trabalho por cima cria-se uma solidariedade gerada de fora e dependente de vetores verticais e de relações pragmáticas frequentemente longínquas a racionalidade é mantida a custa de normas férreas exclusivas implacáveis radicais sem obediência cega não há eficácia na divisão do trabalho por baixo a que se produz é uma solidariedade criada de dentro e dependente de vetores horizontais cimentados no território e na cultura locais aqui são as relações de proximidade que avultam este é o domínio da flexibilidade tropical com a adaptabilidade extrema dos atores uma adaptabilidade endógena a cada movimento novo há um novo reequilíbrio em favor da sociedade local e regulado por ela a divisão do trabalho por cima é um campo de maior velocidade nela a rigidez das normas econômicas privadas e públicas impede a política por baixo há maior dinamismo intrínseco maior movimento espontâneo mais encontros gratuitos maior complexidade mais riqueza a riqueza e o movimento dos homens lentos mais combinações produz-se uma nova centralidade do social segundo a fórmula sugerida por Ana Clara Torres Ribeiro o que constitui também uma nova base para a afirmação do reino da política a precedência do homem e o período popular uma outra globalização supõe uma mudança radical das condições atuais de modo que a centralidade de todas as ações seja localizada no homem sem dúvida essa desejada mudança apenas ocorrerá no fim do processo durante o qual reajustamentos sucessivos se imporão nas presentes circunstâncias conforme já vimos a centralidade é ocupada pelo dinheiro em suas formas mais agressivas um dinheiro em estado puro sustentado por uma informação ideológica com a qual se encontra em simbiose daí a brutal distorção do sentido da vida em todas as suas dimensões incluindo a distorção do trabalho e do lazer alcançando a valorização íntima de cada pessoa e própria constituição do espaço geográfico com a prevalência do dinheiro em estado puro como um motor primitivo e último das ações o homem acaba por ser considerado um elemento residual dessa forma o território o estado nação solidariedade social também se tornam residuais a primazia do homem supõe que este será colocado no centro das preocupações do mundo como um dado filosófico e como uma inspiração para as ações dessa forma estarão assegurados o império da compaixão nas relações interpessoais e o estímulo à solidariedade social a ser exercida entre indivíduos entre o indivíduo e a sociedade e vice-versa e entre a sociedade e o estado reduzindo as fraturas sociais impondo uma nova ética e destarte assentando balitas e sólidas para uma nova sociedade uma nova economia um novo espaço geográfico o ponto de partida para pensar alternativas seria então a prática da vida e a existência de todos a nova paisagem social resultaria do abandono e da superação do modelo atual e da substituição por um outro capaz de garantir para o maior número a satisfação das necessidades essenciais a uma vida humana digna relegando a uma posição secundária necessidades fabricadas impostas por meio da publicidade e do consumo conspícuo assim o interesse social suplantaria a atual precedência do interesse econômico e tanto levaria a uma nova agenda de investimentos como a uma nova hierarquia dos gastos públicos empresariais e privados tal esquema conduziria paralelamente ao estabelecimento de novas relações internas a cada país e a novas relações internacionais num mundo em que fosse abolida a regra da competitividade como padrão essencial de relacionamento a vontade de ser potência não seria mais um norte para o comportamento dos estados e a ideia de mercado interno será uma preocupação central agora o que está sendo privilegiado são as relações pontuais entre os grandes atores mas falta sentido ao que eles fazem assim a busca de um futuro diferente tem de passar pelo abandono das lógicas infernais que dentro dessa racionalidade viciada fundamentam e presidem as atuais práticas econômicas e políticas hegemônicas a atual subordinação ao modo econômico único tem conduzido a que se dê prioridade às exportações e importações uma das formas com as quais se materializa o charmado global isso todavia tem trazido como consequência para todos os países uma baixa de qualidade de vida para a maioria da população e ampliação do número de pobres em todos os continentes pois com a globalização atual deixaram-se de lado políticas sociais que amparavam em passado recente os menos favorecidos sob o argumento de que recursos sociais e dinheiros públicos devem primeiramente ser utilizados para facilitar a incorporação dos países na onda globalitária mas se a preocupação central é o homem tal modelo não será mais a razão de ser a centralidade da periferia a ideia da irreversibilidade da globalização atual é aparentemente reforçada cada vez que constatamos a inter-relação atual entre cada país e o que chamamos de mundo assim como a interdependência hoje indiscutível entre a história geral e as histórias particulares na verdade isso também tem a ver com a ideia também estabelecida de que a história seria sempre feita a partir dos países centrais isso é da Europa e dos Estados Unidos aos quais de modo geral o presente estado de coisas interessa limites à cooperação quando porém observamos de perto aspectos mais estruturais da situação atual verificamos que o centro do sistema busca impor uma globalização de cima para baixo nos demais países enquanto no seu âmago teria uma disputa entre a Europa Japão e Estados Unidos que lutam para guardar e ampliar sua parte do mercado global afirmar a hegemonia econômica política e militar sobre as nações que lhe são mais diretamente tributárias sem todavia abandonar a ideia de ampliar sua própria área de influência então qualquer fração de mercado não importa onde esteja se torna fundamental competitividade existente nas duas empresas essas põem a ação suas forças e incitam os governos respectivos a apoiá-las o limite de cooperação dentro da tríade Estados Unidos Europa Japão é a mesma competição de modo que cada um não perca terreno diante do outro entretanto já que nesses países a ideia de cidadania ainda é forte é impossível descuidar do interesse das populações ao suprimir inteiramente direitos adquiridos mediante lutas seculares o que permanece como lembrança do estado de bem-estar basta para contrariar as pretensões de completa autonomia das empresas transnacionais e contribui para a emergência dentro de cada nação de novas contradições como as empresas tendem a exercer sua vontade de poder no plano global a luta entre elas se agrava arrastando os países nessa competição trata-se na verdade de uma guerra protagonizada tanto pelos estados como pelas respectivas empresas globais da qual participam como parceiros mais frágeis os países subdesenvolvidos agora mesmo a experiência dos mercados comuns regionais já mostra aos países chamados emergentes que a cooperação da tríade em conjunto ou separadamente é mais representativa do interesse próprio das grandes potências que de uma vontade efetiva de colaboração nessa guerra os organismos internacionais capitaneados pelo fundo monetário pelo banco mundial pelo bid etc exercem um papel determinante em sua qualidade de intérpretes das interesses comuns dos estados unidos europa e japão tais realidades levam a duvidar da vontade de cada um e do conjunto desses atores hegemônicos de construir um verdadeiro universalismo e permitir pensar que condições atuais essa dupla competição perdurará o desafio ao sul os países subdesenvolvidos parceiros cada vez mais fragilizados desse jogo tão desigual mais cedo ou mais tarde compreenderão que nessa situação a cooperação lhes aumenta a dependência daí a inutilidade dos esforços de associação dependente em face dos países centrais no quadro da globalização atual esse mundo globalizado produz uma racionalidade determinante mas que vai pouco a pouco deixando de ser é uma racionalidade que comanda os grandes negócios cada vez mais abrangentes e mais concentrados em poucas mãos esses grandes negócios são de interesse direto de um número cada vez menor de pessoas e empresas como a maior parte da humanidade é direta ou indiretamente do interesse deles pouco a pouco essa realidade é desvendada pelas pessoas e pelos países mais pobres há em tudo isso uma grande contradição abandonamos as histórias do subdesenvolvimento o terceiro mundismo que era nossa bandeira nas décadas de 50 e 60 todavia todavia graças a globalização está ressurgindo algo muito forte a história da maioria da humanidade conduz a consciência da sobrevivência dessa intermundialização que de alguma forma inclui também uma parte da população dos países ricos é certo que a tomada de consciência dessa situação estrutural de inferioridade não chegará ao mesmo tempo para todos os países subdesenvolvidos e muito menos será neles sincrônica vontade de mudança diante desse tipo de relações pode-se no entanto admitir que mais cedo ou mais tarde as condições internas a cada país provocadas em boa parte pelas suas relações externas levarão a uma revisão dos pactos que atualmente conformam as globalizações haverá então uma vontade de distanciamento e posteriormente de desengajamento conforme sugerido por Samir Amin rompendo-se desse modo a unidade de obediência hoje predominantemente ungidos sob o peso de uma dívida externa que não podem pagar os países subdesenvolvidos assistem a criação incessante de carências e de pobres e começam a reconhecer a sua atual situação de ingovernabilidade forçados que estão a transferir para o setor socioeconômico recursos que deveriam ser destinados à área social na verdade já são muito numerosas as manifestações de desconforto com as consequências da nova dependência e do novo imperialismo tornam-se evidentes os limites da aceitação de tal situação por diferentes razões e meios diversos as manifestações de irredentismo já são claramente evidentes em países como Irã Iraque Afeganistão mas também Malásia e Palaquistão sem contar com as formas particulares de inclusão da Índia China na globalização atual que nada tem de simples obediência ou na conformidade como a propaganda ocidental quer fazer crer países como a China e a Índia com um terço da população mundial e uma presença internacional cada vez mais ativa dificilmente aceitarão uma ou outra assim como a Rússia jogar papel passivo de nação mercado para os blocos economicamente hegemônicos uma reação em cadeia poderá ensejar o renascimento de algo antigo como Elan terceiro mundista tal como o presidente Nireirei da Tanzânia havia sugerido em seu livro o desafio ao sul além dessa tendência verossímil considerem-se as tomas de desordem e vida social que já se multiplicam em numerosos países e que tendem a aumentar o Brasil é emblemático como exemplo não sabendo porém até quando será possível manter o modelo econômico globalitário e ao mesmo tempo acalmar as populações crescentemente insatisfeitas as potências culturais centrais Estados Unidos Europa e Japão apesar das divergências pela competição quanto ao mercado global tem interesses comuns que as incitarão a buscar adaptar suas regras de convivência à pretensão de manter a hegemonia como todavia a globalização atual é um período de crise permanente a renovação do papel hegemônico da tríade levará a maiores sacrifícios para o resto da comunidade das nações incentivando assim nessas a busca de outras soluções a combinação hegemônica que resultam as formas econômicas modernas atingem diferentemente os diversos países as diversas culturas as diferentes áreas dentro de um mesmo país a diversidade sócio-geográfica atual o exemplifica sua realidade revela um movimento globalizador seletivo com a maior parte da população do planeta sendo menos diretamente atingida e em certos casos pouco atingida pela globalização econômica vigente na Ásia na África e mesmo na América Latina a vida local se manifesta ao mesmo tempo como uma resposta e uma reação a essa globalização não podendo essas globalizações majoritárias consumir o ocidente globalizado em suas formas puras financeira econômica e cultural as respectivas áreas acabam por ser o lugar onde a globalização é relativizada ou recusada uma coisa parece certa as mudanças a serem introduzidas no sentido de alcançarmos uma outra globalização não virão do centro do sistema como em outras fases de ruptura na marcha do capitalismo as mudanças sairão dos países subdesenvolvidos é previsível que o sistemismo sobre o qual trabalha a globalização atual erga-se como um obstáculo enorme e difícil a manifestação da vontade do desengajamento mas não impedirá que cada país elabore a partir de características próprias modelos alternativos nem tampouco proibirá que associações do tipo horizontal se deem entre países vizinhos igualmente hegemonizados atribuindo uma nova feição aos blocos regionais e ultrapassando a etapa das relações meramente comerciais para alcançar um estágio mais elevado de cooperação então uma globalização constituída de baixo para cima em que a busca de classificação entre as potências deixe de ser uma meta poderá permitir que preocupações de ordem social cultural e moral possam prevalecer a nação ativa a nação passiva a globalização atual e as formas brutais que adotou para impor mudanças levam a urgente necessidade de rever o que fazer com as coisas as ideias e também com as palavras qualquer que seja o debate hoje reclama a explicitação clara e coerente dos seus termos sem o que se pode facilmente cair no vazio ou na ambiguidade é o caso do próprio debate nacional exigente de novas definições e vocabulário renovado como sempre o país deve ser visto como uma situação estrutural em movimento na qual cada elemento está intimamente relacionado com os demais o caso do projeto nacional agora porém no mundo da globalização o reconhecimento dessa estrutura é difícil do mesmo modo que a visualização de um projeto nacional pode tornar-se obscura talvez por isso os projetos das grandes empresas impostos pela tirania das finanças e trombeteados pela mídia acabam de um jeito ou de outro guiando a evolução dos países em acordo ou não com as instâncias públicas frequentemente dóceis e subservientes deixando de lado o desenho de uma geopolítica própria a cada nação e que leve em conta suas características e interesses assim as noções de destino nacional e de projeto nacional cedem frequentemente à frente da cena a preocupações menores pragmáticas imediatistas inclusive porque pelas razões já expostas os partidos políticos nacionais raramente apresentam plataformas conduzidas por objetivos políticos e sociais claros que exprimam visões de conjunto a ideia de história sentido destino é amesquinhada em nome da obtenção de metas estatísticas cuja única preocupação é o conformismo diante das determinações do processo atual de globalização daí a produção sem contrapartida de desequilíbrios e distorções estruturais acarretando mais fragmentação e desigualdade tanto mais graves quanto mais abertos e obedientes se mostrem os países alienação da nação ativa tomemos o caso do Brasil é mais que uma simples metáfora pensar que uma das formas de abordagem da questão seria considerar dentro da nação a existência na realidade de suas nações uma nação passiva e uma nação ativa do fato de serem as contabilidades nacionais globalizadas e globalizantes a grande ironia é que se passa a considerar como nação ativa aquela que obedece cegamente ao desígnio globalitário enquanto o resto acaba por constituir desse ponto de vista a nação passiva a fazer valer tais postulados a nação ativa seria a daqueles que aceitam pregam e conduzem uma modernização que dá preeminência aos ajustes que interessam ao dinheiro enquanto a nação passiva seria formada por tudo mais serão mesmo adequadas essas expressões ou aquilo a que desse modo se está chamando de nação ativa seria na realidade a nação passiva enquanto a nação chamada passiva seria de fato a nação ativa a chamada nação ativa isso é aquela que comparece eficazmente na contabilidade nacional e na contabilidade internacional tem seu modelo conduzido pelas burguesias internacionais e pelas burguesias nacionais associadas é verdade também que seu discurso globalizado para ter eficácia local necessita de um sotaque doméstico e por isso estimula um pensamento nacional associado produzido por mentes cativas subvencionadas ou não a nação chamada ativa alimenta sua ação com a prevalência de um sistema ideológico que define as ideias de prosperidade e riqueza e paralelamente a produção da conformidade a nação ativa aparece como fluida veloz externa a mente articulada internamente desarticuladora entrópica será ela dinâmica como essa ideia é muito difundida cabe lembrar que a velocidade não é dinamismo esse movimento não é próprio mas atribuído tomado emprestado a um motor externo ele não é genuíno não tem finalidade é desprovido de teleologia trata-se de uma agitação cega um projeto equivocado um dinamismo do diabo conscientização e riqueza da nação passiva a nação chamada passiva é constituída pela maior parte da população e da economia aqueles que apenas participam de modo residual do mercado global ou cujas atividades conseguem sobreviver a sua margem sem todavia entrar cabalmente na contabilidade pública ou nas estatísticas oficiais o pensamento que define e compreende seus atores é do intelectual público engajado na defesa dos interesses da maioria as atividades dessa nação passiva tão frequentemente marcadas pela contradição entre a exigência prática da conformidade isto é a necessidade de participar direta ou indiretamente da racionalidade dominante e a insatisfação e inconformismo dos atores diante de resultados sempre limitados daí o encontro cotidiano de uma situação de inferiorização tornada permanente o que reforça em seus participantes a noção de escassez e convoca uma reinterpretação da própria situação individual diante do lugar do país e do mundo a nação passiva é estatisticamente lenta colocada as rugosidades do seu meio geográfico localmente enraizada e orgânica é também a nação que mantém relações de simbiose com o entorno imediato relações cotidianas que criam espontaneamente e a contra concorrente uma cultura própria endógena resistente que também constitui um alicerce uma base sólida para a produção de uma política essa nação passiva mora ali onde vive e evolui enquanto a outra apenas circula utilizando os lugares como mais um recurso a seu serviço mas sem outro compromisso num primeiro momento desarticulada pela nação ativa a nação passiva não pode alcançar um projeto conjunto aliás o império dos interesses imediatos se manifestam no exercício pragmático da vida contribui sem dúvida para tal desarticulação mas num segundo momento a tomada de consciência trazida pelo seu enraizamento no meio e sobretudo pela sua experiência de escassez torna possível a produção de um projeto cuja viabilidade provém do fato que a nação chamada passiva é formada pela maior parte da população além de ser dotada de um dinamismo próprio autêntico fundado em sua própria existência daí sua veracidade e riqueza podemos desse modo admitir que aquilo que mediante o jogo de espelhos da globalização ainda se chama de nação ativa é na verdade a nação passiva enquanto que pelo menos pelos mesmos parâmetros é considerado a nação passiva constitui já no presente mas sobretudo na ótica do futuro a verdadeira nação ativa sua emergência será tanto mais viável rápida e eficaz se se reconhecem e revelam a confluência aos modos de existência e trabalho dos respectivos atores e a profunda unidade do seu destino aqui o papel dos intelectuais será talvez muito mais que promover um simples combate às formas de ser da nação ativa tarefa importante mas insuficiente nas atuais circunstâncias devendo empenhar-se por mostrar analiticamente dentro do todo nacional a vida sistêmica da nação passiva e suas manifestações de resistência a uma conquista indiscriminada e totalitária do espaço social pela chamada nação ativa tal visão renovada da realidade contraditória de cada fração do território deve ser oferecida à reflexão da sociedade em geral tanto a sociedade organizada nas associações sindicatos igrejas partidos como a sociedade desorganizada que encontrarão nessa nova interpretação os elementos necessários para a postulação e o exercício de uma outra política mais condizente com a busca do interesse social a globalização atual não é irreversível a globalização atual é muito menos um produto das ideias atualmente possíveis e muito mais o resultado de uma ideologia restritiva adrerde estabelecida já vimos que todas as realizações atuais oriundas de ações hegemônicas tem como base construções intelectuais fabricadas antes mesmo da fabricação das coisas e das decisões de agir a intelectualização da vida social recentemente alcançada vem acompanhada de uma forte ideologização a dissolução das ideologias todavia o que agora estamos assistindo em toda parte é uma tendência de solução dessas ideologias no confronto com a experiência vivida dos povos e dos indivíduos o próprio credo financeiro visto pelas lentes do sistema econômico a que deu origem ou examinado isoladamente em cada país aparece menos aceitável e a partir de sua contestação outros elementos da ideologia do pensamento único perdem a força além das múltiplas formas com que no período histórico atual o discurso da globalização serve de alicerce as ações hegemônicas dos estados das empresas e das instituições internacionais o papel da ideologia na produção das coisas e o papel ideológico dos objetos que nos rodeiam contribuem juntos para agravar essa sensação de que agora não há outro futuro senão aquele que nos virá com um presente ampliado e não como outra coisa daí a pesada onda de conformismo e inação que caracteriza nosso tempo contaminando os jovens e até mesmo uma densa camada de intelectuais é muito difundida a ideia segundo a qual o processo e a forma atuais da globalização seriam irreversíveis isso também tem a ver com a força com a qual o fenômeno se revela e instala em todos os lugares e em todas as esferas da vida levando a pensar que não há alternativas para o presente estado das coisas no entanto essa visão repetitiva do mundo confunde o que já foi realizado com as perspectivas de realização para exorcizar esse risco devemos considerar que o mundo é formado não apenas pelo que já existe aqui ali em toda parte mas pelo que pode efetivamente existir aqui ali e em toda parte o mundo datado de hoje deve ser enxergado como que na verdade ele nos traz isso é um conjunto presente de possibilidades reais concretas todas factíveis sob determinadas condições o mundo definido pela literatura oficial do pensamento único é somente o conjunto de formas particulares da realização de apenas certo número de possibilidades no entanto um mundo verdadeiro se definirá a partir da lista completa de possibilidades presentes em certa data e que incluem não só o que já existe sobre a face da terra como também o que ainda não existe mas é empiricamente factível tais possibilidades ainda não realizadas já estão presentes como tendência ou como promessa de realização por isso situações como a que agora defrontamos parecem definitivas mas não são verdades eternas a pertinência da utopia é somente a partir dessa constatação fundada na história real do nosso tempo que se torna possível retomar de maneira concreta a ideia de utopia e de projeto este será o resultado da conjunção de dois tipos de valores de um lado estão os valores fundamentais essenciais fundadores do homem válidos em qualquer tempo e lugar como a liberdade a dignidade a felicidade e de outro lado surgem os valores contingentes devido a história do presente isto é a história atual a densidade e a factibilidade histórica do projeto hoje dependem da maneira como empreendamos sua combinação por isso é lícito dizer que o futuro são muitos e resultarão de arranjos diferentes segundo nosso grau de consciência entre o reino das possibilidades e o reino da vontade é assim que iniciativas serão articuladas e obstáculos serão superados permitindo contrariar a força das estruturas dominantes sejam elas presentes ou herdadas a identificação das etapas e os ajustamentos a empreender durante o caminho dependerão da necessária clareza do projeto conforme já mencionamos alguns dados do presente nos abrem desde já a perspectiva de um futuro diferente entre outros a tendência a mistura generalizada entre povos a vocação para uma urbanização concentrada o peso da ideologia nas construções históricas atuais o empobrecimento relativo e absoluto das populações e a perda de qualidade de vida das classes médias o grau de relativa docilidade das técnicas contemporâneas a politização generalizada permitida pelo excesso de normas e a realização possível do homem com a grande mutação que desponta lembramos também que um dos elementos ao mesmo tempo ideológico e empiricamente existencial da presente forma de globalização é a centralidade do consumo com a qual muito tem a ver a vida de todos os dias e suas repercussões sobre a produção as formas presentes de existência e as perspectivas das pessoas mas as atuais relações instáveis do trabalho a expansão do desemprego e a baixa do salário médio constituem um contraste em relação a multiplicação dos objetos e serviços cuja acessibilidade se torna desse modo improvável ao mesmo tempo que até os consumos tradicionais acabam sendo difíceis ou impossíveis para uma parcela importante da população é como se o feitiço virasse contra o feiticeiro essa recriação da necessidade dentro de um mundo de coisas e serviços abundantes atinge cada vez mais as classes médias cuja definição agora se renova à medida que como também já vimos passam a conhecer a experiência da escassez esse é um dado relevante para compreender a mudança na visibilidade histórica que está processando de tal modo as visões oferecidas pela propaganda ostensiva ou pela ideologia contida nos objetos e nos discursos opõem-se às visões propiciadas pela existência é por meio desse conjunto de movimentos que se reconhece uma saturação dos símbolos pré-constituídos e que os limites da tolerância às ideologias são ultrapassados o que permite a ampliação do campo da consciência nas condições atuais essa evolução pode parecer impossível em vista de que as soluções até agora propostas ainda são prisioneiras daquela visão segundo a qual o único dinamismo possível é o da grande economia com base nos reclamos do sistema financeiro por exemplo os esforços para reestabelecer o emprego dirigem-se sobretudo quando não exclusivamente ao circuito superior da economia mas esse não é o único caminho e outros remédios podem ser buscados segundo a orientação político-ideológica dos responsáveis levando em conta uma divisão do trabalho vinda de baixo fenômeno típico dos países subdesenvolvidos mas que agora também se verifica no mundo chamado desenvolvido por outro lado na medida em que as técnicas cada vez mais se dão como normas e a vida se desenrola no interior do oceano de técnicas acabamos por viver uma politização generalizada a rapidez dos processos conduz a uma rapidez nas mudanças e por conseguinte a profunda necessidade de produção de novos entes organizadores isso se dá nos diversos níveis da vida social nada de relevante é feito sem normas neste fim do século XX tudo é política e graças às técnicas utilizadas no período contemporâneo e ao papel centralizador dos agentes hegemônicos que são planetários torna-se ubíqua a presença de processos distorcidos e exigentes de reordenamento por isso a política aparece como um dado indispensável e onipresente abrangendo praticamente a totalidade das ações assistimos assim ao império das normas mas também ao conflito entre elas incluindo o papel cada vez mais dominante das normas privadas na produção da esfera pública não é raro que as regras estabelecidas pelas empresas afetem mais que as regras criadas pelo Estado tudo isso atinge e desnorteia os indivíduos produzindo uma atmosfera de insegurança e até mesmo de medo mas levando os que não sucumbem inteiramente ao seu império à busca da consciência quanto ao destino do planeta e logo do homem outros usos possíveis para as técnicas atuais os sistemas técnicos de que se valem os atuais atores hegemônicos estão sendo utilizados para reduzir o escopo da vida humana sobre o planeta no entanto jamais houve na história sistemas tão propícios a facilitar a vida e proporcionar a felicidade dos homens a materialidade que o mundo da globalização está recriando permite o uso radicalmente diferente daquele que era o da base material da industrialização e do imperialismo a técnica das máquinas exigia investimentos maciços seguindo-se a massividade e a concentração dos capitais e do próprio sistema técnico daí a inflexibilidade física e moral das operações levando a um uso ilimitado direcionado da inteligência e da criatividade já o computador símbolo das técnicas da informação reclama capitais fixos relativamente pequenos enquanto o seu uso é mais exigente de inteligência o investimento necessário pode ser fragmentado e torna-se possível sua adaptação aos mais diversos meios pode-se até falar da emergência de um artesanato de novo tipo servido por velozes instrumentos de produção e distribuição dir-se-á então que o computador reduz tendencialmente o efeito da pretensa lei segundo a qual inovação técnica conduz paralelamente a uma concentração econômica os novos instrumentos pela sua própria natureza abrem possibilidades para sua disseminação no corpo social superando as clivagens socioeconômicas pré-existentes sob condições políticas favoráveis a materialidade simbolizada pelo computador é capaz não só de assegurar a liberação da inventividade como torná-la efetiva a desnecessidade nas sociedades complexas e socioeconomicamente desiguais de adotar universalmente computadores de última geração afastará também o risco de que distorções e desequilíbrios sejam agravados e a ideia de distância cultural subjacente à teoria e à prática do imperialismo atinge também seu limite as técnicas contemporâneas são mais fáceis de inventar imitar ou reproduzir que os modos de fazer que as precederam as famílias de técnicas emergentes com o fim do século XX combinando informática e eletrônica sobretudo oferecem a possibilidade de superação do imperativo da tecnologia dando nas áreas da sociedade em que a divisão do trabalho se produz de baixo para cima aqui a produção do novo e o uso e a difusão do novo deixam de ser monopolizadas por um capital cada vez mais concentrado para pertencer ao domínio do maior número possibilitando afinal a emergência de um verdadeiro mundo além da inteligência desse modo a técnica pode voltar a ser o resultado do encontro do engenho humano com um pedaço determinado da natureza cada vez mais modificado permitindo que essa relação seja fundada nas virtualidades do entorno geográfico e social de modo a assegurar a restauração do homem em sua essência geografia e aceleração da história a própria geografia parece contribuir para que a história se acelere na cidade sobretudo na grande cidade os efeitos da vizinhança parecem impor uma possibilidade maior de identificação das situações graças também a melhoria da informação disponível e ao aprofundamento das possibilidades de comunicação dessa maneira torna-se possível a identificação na vida material como na ordem intelectual do desamparo a que as populações são relegadas levando paralelamente a um maior reconhecimento da condição de escassez e a novas possibilidades de ampliação da consciência a partir desses efeitos de vizinhança o indivíduo refortificado pode no segundo momento ultrapassar sua busca pelo consumo e entregar-se à busca da cidadania a primeira supõe uma visão limitada e unidirecionada enquanto a segunda inclui a elaboração de visões abrangentes e sistêmicas no primeiro caso o que é perseguido é a reconstrução das condições materiais e jurídicas que permitem fortalecer o bem-estar individual ou familiar sem todavia mostrar preocupação com o fortalecimento da individualidade enquanto busca da cidadania apontará para a reforma das práticas e das instituições políticas diante dessa nova realidade as aglomerações populacionais serão valorizadas como lugar da densidade humana e por isso o lugar de uma coabitação dinâmica será também aí visto pela mesma ótica que se observarão a renascença e o peso da cultura popular por outro lado a precariedade e a pobreza isso é a impossibilidade pela carência de recursos de participar plenamente das ofertas materiais da modernidade poderão igualmente inspirar soluções que conduzam ao desejado e hoje possível renascimento da técnica isso é uso consciente e imaginativo em cada lugar de todo tipo de oferta tecnológica e de toda modalidade de trabalho para isso contribuirá o fato histórico concreto que é ao contrário do período histórico anterior o grau de docilidade das técnicas contemporâneas que se apresentam mais propícias à liberação do esforço ao exercício da inventividade e à floração e multiplicação das demandas sociais e individuais se a realização da história a partir dos vetores de cima é ainda dominante a realização de uma outra história a partir dos vetores de baixo é tornada possível e para isso contribuirão com todos os países a mistura de povos raças culturas religiões gostos etc a aglomeração das pessoas em espaços reduzidos com o fenômeno de urbanização concentrada típico do último quarto do século XX e as próprias mutações das relações de trabalho junto ao desemprego crescente e a depressão dos salários mostram aspectos que poderão se mostrar positivos em futuro próximo quando as metamorfoses do trabalho informal serão vividas também como expansão do trabalho livre assegurando a seus portadores novas possibilidades de interpretação do mundo do lugar e da respectiva posição de cada um no mundo e no lugar as condições atuais permitem igualmente antever uma reconversão da mídia sob a pressão das situações locais produção consumo cultura a mídia trabalha com que ela própria transforme em objeto de mercado isto é as pessoas como em nenhum lugar as comunidades são formadas por pessoas homogêneas a mídia deve levar isso em conta nesse caso deixará de representar o senso comum imposto pelo pensamento único desde que os processos econômicos sociais e políticos produzidos de baixo para cima possam desenvolver-se eficazmente uma informação veraz poderá dar-se dentro da maioria da população e a serviço de uma comunicação imaginosa e emocionada atribuindo-se assim um papel diametralmente oposto ao que lhe é hoje conferido no sistema da mídia um novo mundo possível a partir dessas metamorfoses pode-se pensar na produção local de um entendimento progressivo do mundo e do lugar com a população indígena de imagens discursos filosofias junto à elaboração de um novo etos e de novas ideologias e novas crenças políticas amparadas na ressurreição da ideia e da prática da solidariedade o mundo de hoje também autoriza uma outra percepção da história por meio da contemplação da universalidade empírica constituída como a emergência das novas técnicas planetarizadas e as possibilidades abertas a seu uso a dialética entre essa universalidade empírica e as particularidades encorajará a superação das práxis invertidas até agora comandadas pela ideologia dominante e a possibilidade de ultrapassar o reino da necessidade abrindo lugar para a utopia e para a esperança nas condições históricas do presente essa nova maneira de enxergar a globalização permitirá distinguir na totalidade aquilo que já é dado e existe como um fato consumado e aquilo que é possível mas ainda não realizado vistos um e outro de forma unitária lembremos-nos da lição de Adam Smith The Concept of Nature em Marx 1971 quando dizia que a realidade é além disso tudo aquilo em que ainda não nos tornamos ou seja tudo aquilo que a nós mesmos nos projetamos como seres humanos por intermédio dos mitos das escolhas das decisões e das lutas a crise porque passa hoje o sistema em diferentes países e continentes põe à mostra não apenas a perversidade mas também a fraqueza da respectiva construção isso conforme vimos já está levando ao descrédito dos discursos dominantes mesmo que outro discurso de crítica e de proposição ainda não haja sido elaborado de modo sistêmico o processo de tomada de consciência já ouvimos não é homogêneo nem segundo os lugares nem segundo as classes sociais ou situações profissionais nem quanto aos indivíduos a velocidade com que cada pessoa se apropria da verdade contida na história é diferente tanto quanto a profundidade e coerência dessa apropriação a descoberta individual é já um considerável passo à frente ainda que possa parecer ao seu portador um caminho penoso à medida das resistências circundantes a esse novo modo de pensar o passo seguinte é a obtenção de uma visão sistêmica isto é a possibilidade de enxergar as situações e as causas atenuantes como conjuntos de localizá-los como um todo mostrando sua interdependência a partir daí a discussão silenciosa consigo mesmo e o debate mais ou menos público com os demais ganham uma nova clareza e densidade permitindo enxergar as relações de causa e efeito como uma corrente contínua em que cada situação se inclui numa rede dinâmica estruturada a escala do mundo e a escala dos lugares é a partir dessa visão sistêmica que se encontram interpenetram e completam as noções de mundo e de lugar permitindo entender como cada lugar mas também cada coisa cada pessoa cada relação dependendo do mundo tais raciocínios autorizam uma visão crítica da história da qual vivemos o que inclui uma apreciação filosófica da nossa própria situação ante a comunidade nação planeta com a sua própria situação com uma nova apreciação do nosso próprio papel como pessoa é desse modo que até mesmo a partir da noção do que é ser um consumidor poderemos alcançar a ideia de homem integral e cidadão essa revalorização radical do indivíduo contribuirá para a renovação qualitativa da espécie humana servindo de alicerce a uma nova civilização a reconstrução vertical do mundo tal como a atual globalização perversa está realizando pretende impor a todos os países normas comuns de existência e se possível ao mesmo tempo e rapidamente mas isto não é definitivo a evolução que estamos entrevendo terá sua aceleração em momentos diferentes e em países diferentes e será permitida pelo amadurecimento da crise esse mundo novo anunciado não será uma construção de cima para baixo como a que estamos hoje assistindo e deplorando mas uma edificação cuja trajetória vai se dar de baixo para cima as condições acima enumeradas deverão permitir a implantação de um novo modelo econômico social e político que a partir de uma nova distribuição dos bens e serviços conduza a realização de uma vida coletiva solidária e passando da escala do lugar à escala do planeta assegure uma reforma do mundo por intermédio de outra maneira de realizar a globalização a história apenas começa ao contrário do que tanto se disse a história não acabou ela apenas começa antes o que havia era uma história de lugares regiões países as histórias podiam ser no máximo continentais em função dos impérios que se estabeleceram a uma escala mais ampla o que até então se chamava de história universal era a visão pretenciosa de um país ou continente sobre outros considerados bárbaros ou irrelevantes chegava-se a dizer de tal ou tal povo que ele era sem história a humanidade como um bloco revolucionário o ecúmeno era formado de frações separadas ou escassemamente relacionadas do planeta somente agora a humanidade pode identificar-se como um todo e reconhecer sua unidade quando faço entrada na cena histórica como um bloco é uma entrada revolucionária graças à interdependência das economias dos governos dos lugares o movimento do mundo revela uma só pulsação ainda que as condições sejam diversas segundo continentes países lugares valorizados pela sua forma de participação na produção dessa nova história vivemos em um mundo complexo marcado na ordem material pela multiplicação incessante do número de objetos e na ordem material pela infinidade de relações que aos objetos nos unem nos últimos 50 anos criaram-se mais coisas do que nos 50 mil precedentes nosso mundo é complexo e confuso ao mesmo tempo graças à força com a qual a ideologia penetra objetos e ações por isso mesmo a era da globalização mais do que qualquer outra antes dela é exigente de uma interpretação sistêmica cuidadosa de modo a permitir que cada coisa natural ou artificial seja redefinida em relação com o todo planetário essa totalidade mundo se manifesta pela unidade das técnicas e das ações a grande sorte dos que desejam pensar a nossa época é a existência de uma técnica globalizada direta ou indiretamente presente em todos os lugares e de uma política planetariamente exercida que se une e norteia os objetos técnicos juntas elas autorizam uma leitura ao mesmo tempo geral e específica filosófica e prática de cada ponto da terra nesse emaranhamento de técnicas da qual estamos vivendo o homem pouco a pouco descobre suas novas forças já que o meio ambiente é cada vez menos natural o uso do entorno imediato pode ser menos aleatório as coisas valem pela sua constituição isso é pelo que podem oferecer os gestos valem pela adequação às coisas a que se dirigem ampliam-se e diversificam-se as escolhas desde que se possam combinar adequadamente técnica e política aumentam a previsibilidade e a eficácia das ações um dado importante de nossa época é a coincidência entre a produção dessa história universal e a relativa liberação do homem em relação à natureza a denominação da era da inteligência poderia ter fundamento nesse fato concreto os materiais hoje responsáveis pelas realizações preponderantes são cada vez mais objetos materiais manufaturados e não mais matérias-primas naturais pensamos ousadamente as soluções mais fantasiosas e em seguida buscamos instrumentos adequados à sua realização na era da tecnologia da ecologia triunfante é o homem que fabrica sua natureza ou lhe atribui valor e sentido por meio de suas ações já realizadas em curso ou meramente imaginadas por isso tudo o que existe constitui uma perspectiva de valor todos os lugares fazem parte da história as pretensões e a cobiça povoam e valorizam territórios desertos a nova consciência de ser mundo graças aos progressos fulminantes da informação o mundo fica mais perto de cada um não importa onde esteja o outro isto é o resto da humanidade parece estar próximo criam-se para todos a certeza de que logo depois a consciência de ser mundo e de estar no mundo mesmo se ainda não alcançamos em plenitude material intelectual o próprio mundo se instala nos lugares sobretudo as grandes cidades pela presença maciça de uma humanidade misturada vinda de todos os quadrantes e trazendo consigo interpretações variadas e múltiplas que ao mesmo tempo se chocam e colaboram na produção renovada do entendimento da crítica da existência assim assim o cotidiano de cada um se enriquece pela experiência própria e pela do vizinho tanto pelas realizações atuais como pelas perspectivas de futuro as dialéticas da vida nos lugares agora mais enriquecidas são paralelamente o caldo de cultura necessário à proposição e ao exercício de uma nova política funda-se de fato um novo mundo para sermos ainda mais precisos o que afinal se cria é o mundo como realidade histórica unitária ainda que ele seja extremamente diversificado ele é datado como uma data substancialmente única graças aos traços comuns de sua constituição técnica e a existência de um único motor para as ações hegemônicas representado pelo lucro à escala global é isso aliás que junto à informação generalizada assegurará a cada lugar a comunhão universal com todos os outros ousamos desse modo pensar que a história do homem sobre a terra dispõe afinal das condições objetivas materiais e intelectuais para superar o endeusamento do dinheiro e dos objetos técnicos e enfrentar o começo de uma nójava trajetória aqui não se trata de estabelecer datas nem de fixar momentos da folhinha marcos no calendário como relógio a folhinha e o calendário são convencionais repetitivos e historicamente vazios o que conta mesmo é o tempo das possibilidades efetivamente criadas o que a sua época cada geração encontra disponível isso a que chamamos tempo empírico cujas mudanças são marcadas pela irrupção de novos objetos de novas ações e relações de novas ideias a grande mutação contemporânea diante do que é o mundo atual como disponibilidade e como possibilidade acreditamos que as condições materiais já estão dadas para que se imponha a desejada grande mutação mas seu destino vai depender de como disponibilidades e possibilidades serão aproveitadas pela política na sua forma material unicamente corpórea as técnicas talvez sejam irreversíveis porque aderem ao território e ao cotidiano de um ponto de vista existencial elas podem obter um outro uso e uma outra significação a globalização atual não é irreversível agora que estamos descobrindo o sentido de nossa presença no planeta pode-se dizer que uma história universal verdadeiramente humana está finalmente começando a mesma materialidade atualmente utilizada para construir um mundo confuso e perverso pode vir a ser uma condição da construção de um mundo mais humano basta que se completem as duas grandes mutações ora em gestação a mutação tecnológica e a mutação filosófica da espécie humana a grande mutação tecnológica é dada com a emergência das técnicas da informação as quais ao contrário das técnicas das máquinas são constitucionalmente divisíveis flexíveis e dóceis adaptáveis a todos os meios e culturas ainda que seu uso perverso atual seja subordinado aos interesses dos grandes capitais mas quando sua utilização for democratizada essas técnicas doces estarão a serviço do homem muito falamos hoje nos progressos e nas promessas da engenharia genética que conduziriam uma mutação do homem biológico algo que ainda é do domínio da história da ciência e da técnica pouco no entanto se fala das condições também hoje presentes que podem assegurar uma mutação filosófica do homem capaz de atribuir um novo sentido à existência de cada pessoa e também do planeta o e o Boop, boop, boop.